que tem por objetivo buscar contribuições da sociedade para a elaboração do plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas de Minas Gerais. Sob a presidência do deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa, neste ato representando a sua excelência, o presidente da Casa, deputado Adalclever Lopes, convidamos a compor à mesa a excelentíssima senhora secretária de Estado de Educação de Minas Gerais, Macaé Maria Evaristo dos Santos, representando o governador Fernando Vimentel. Excelentíssimo senhor, juiz de direito titular Renato César Jardim, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Herbert José Almeida Carneiro. Excelentíssimo senhor, procurador-geral de Justiça, adjunto jurídico do Estado de Minas Gerais, Márcio Elidio Andrade, representando o procurador-geral de Justiça, Antônio Sérgio Toné. Excelentíssima senhora, assessora institucional da Defensoria Pública de Minas Gerais, defensora pública Diana de Lima Prata Camargos, representando a defensora pública-geral do Estado, Cristiane Neves Procópio Malar. Excelentíssimo senhor, secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais, Ângelo Oswaldo de Araújo Santos. senhora secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura, Renata Costa. senhor superintendente de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário de Minas Gerais, Lucas Guimarães de Araújo Ribeiro. convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvir o hino nacional brasileiro. senhora secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura 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 do Livro. senhora secretária executiva do Livro e Leitura do Livro e Leitura do Livro e Leitura do Livro. senhora secretária executiva do Livro e Leitura 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 do Livro e Le Amém. 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 Pode ocupar seus lugares, por gentileza. Com a palavra, o deputado Bosco, presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Eu quero, inicialmente, cumprimentar a todos presentes e, desde já, em nome da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e de todos os parceiros que compõem conosco este Fórum Técnico, agradecer a presença, a contribuição e a colaboração de todos vocês neste Fórum, que iniciou-se aqui pela Assembleia, com os trabalhos internos aqui dos parceiros e que, depois, foi desdobrado, foi interiorizado através das sete reuniões, dos sete fóruns que aconteceram pelo interior de Minas Gerais. Então, quer dizer a todos vocês que estão aqui nesta seleta plateia que vocês são os protagonistas mais importantes deste Fórum e, sobretudo, desse fechamento dos trabalhos que eu tenho certeza absoluta que, com a contribuição dos senhores e daquelas acolhidas no decorrer dos fóruns já realizados, da consulta online que houve por parte da Assembleia, eu não tenho dúvida que faremos por Minas Gerais um plano estadual do livro, da leitura, da literatura de bibliotecas, que vai ser uma referência não só para nós em Minas Gerais, mas, com certeza, para o Brasil. Quero saudar aqui e dizer da nossa alegria e satisfação de poder contar com a presença da nossa secretária de Educação, Macaé Maria Evaristo dos Santos, neste ato, representando aqui o nosso governador do Estado, Fernando Pimentel. Secretária, mais uma vez, seja bem-vinda. Muito obrigado pela presença e, sobretudo, muito obrigado pelas parcerias desta secretaria, importante secretaria de Educação, para com a Assembleia. Quero saudar também, com muita satisfação, o nosso eminente juiz de direito, doutor Renato César Jardim, que, neste ato aqui, representa o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembagador Herbert José Almeida Carneiro. Portanto, doutor Renato, seja muito bem-vindo. Doutor Renato, que, além de ser juiz de direito, é também escritor, poeta e membro da Academia de Letras da minha querida cidade de Araxá. Muito obrigado pela presença. Quero saudar também o procurador-geral, o geral de justiça adjunto, doutor Márcio Eli de Andrade, que também nos honra aqui com a sua presença e, neste ato, também representando o procurador-geral de justiça, doutor Antônio Sérgio Tonetti. Muito obrigado, doutor Márcio Eli, também por estar conosco neste momento. Quero saudar também, com muita satisfação, a assessora institucional da Defensoria Pública de Minas Gerais, a defensora pública Diana de Lima Prata Camargos, que, neste ato, também representa aqui a defensoria pública, a nossa defensora pública, Cristiane Neves Procópio. Quero saudar também, com muita alegria, com muita satisfação, o nosso secretário do Estado da Cultura, Ângelo Oswaldo, que tem feito aí um trabalho com muito brilhantismo e, acima de tudo, com resultados importantes para a cultura de Minas Gerais. Através do secretário Ângelo Oswaldo e com apoio, em contexto, do nosso governador Fernando Pimentel e com a parceria da Assembleia, já conseguimos instituir o nosso Plano Estadual de Cultura de Minas Gerais para os próximos dez anos. Minas Gerais, entre todos os estados da federação, era o único estado que, até então, não contava com o Plano Estadual de Cultura, alinhado ao Sistema Nacional de Cultura. E agora o nosso plano já é realidade e é, sem dúvida alguma, um dos melhores planos também de cultura do Brasil, porque foi um plano que, a exemplo deste plano, que vamos discutir aqui, foi um plano também construído de forma ampla e democrática e ouvindo as pessoas que realmente fazem a cultura acontecer em Minas Gerais, nos mais diferentes municípios, nas mais diferentes regiões. Então, portanto, caro Ângelo Oswaldo, muito obrigado por ter brindado, presenteado ao nosso estado com a instituição deste plano, que contou também, é claro, com a parceria de vários segmentos, em especial também da Assembleia de Minas Gerais. E já se encontra na casa também o projeto que institui o sistema de cultura, o sistema de financiamento, que vai ser inovador, doutor Renato, porque nós sabemos que não se faz cultura sem recursos, sem dinheiro. E nós temos um projeto que vai inovar esta questão da captação de recursos e o fortalecimento do nosso fundo estadual de cultura também, o que vai facilitar o trabalho dos mais diferentes grupos da cultura por Minas Gerais. Então, portanto, secretário, mais uma vez, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela presença. Quero cumprimentar aqui também a secretária executiva do Plano Nacional do Livro e Leitura, doutora Renata Costa, muito obrigado pela presença. A senhora já está contribuindo muito com Minas Gerais na construção desse plano estadual, e eu tenho certeza que trará ainda muito mais contribuição para que realmente Minas Gerais se destaca também com esse plano estadual do livro. Quero saudar e agradecer a presença do superintendente de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário de Minas Gerais, Lucas Guimarães, que é o representante e uma peça importante na construção deste plano estadual, que esteve com vocês aí nesses sete encontros que foram realizados em diferentes regiões e que têm trabalhado muito para efetivar esse plano. Então, portanto, Lucas, desde já eu quero cumprimentá-lo e dizer que, com certeza, através dessa inspiração, desse seu trabalho, com toda a equipe que compõe essa equipe de trabalho, nós vamos ter a oportunidade de estar destacando cada uma delas, nós vamos formatar aí um grande plano e de forma bastante democrática. Bom, na condição de cidadão mineiro, de deputado estadual, em especial presidente da Comissão de Cultura aqui da casa, eu quero dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos dando mais um passo importante na área da cultura e na área da cultura e na área da educação. E dizer que, para nós, esse fórum técnico, semeando letras, ele traduz em semear conhecimento. Semear conhecimento é propiciar ao cidadão mineiro a oportunidade de adquirir o seu passaporte para o futuro, porque o conhecimento é o passaporte do futuro. E não temos outra maneira que não seja a utilização do livro, da leitura, da literatura, disponibilizada através das bibliotecas para melhor formar as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos jovens, preparar cidadãos para o mundo. Cidadãos críticos, cidadãos que tenham condições de questionar, de participar efetivamente do desenvolvimento da sua cidade, do seu estado e do seu país. Eu não tenho dúvida que não temos outro caminho para poder aprimorar e melhorar o nosso país, que não seja pelos caminhos da educação, da cultura e do conhecimento. Então, cara secretária Macaé, secretário Angelo Oswaldo, caros membros desta mesa e representantes daqui de vários segmentos, membros eleitos que foram nos fóruns das sete cidades que receberam este evento, podem ter certeza que os senhores e senhoras estão participando do momento histórico, histórico em Minas Gerais, em prol da cultura, em prol da educação. Então, fica aí mais uma vez o nosso agradecimento a cada um dos senhores e senhoras e sejam bem-vindos. Esta casa é nossa, esta casa é do povo, é de todos os mineiros, de todas as mineiras. E aqui, sim, é o local adequado, ideal, para discutir realmente as nossas necessidades, os rumos que deverão ser tomados por Minas Gerais. Então, muito obrigado, sejam todos bem-vindos, e que tenhamos aí um excelente fórum técnico semeando letras. Muito obrigado. Neste momento, assistiremos à apresentação do grupo Palavra Viva. Obrigado. 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 Amém. 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 Dentro Estamos todos na lama Mas alguns de nós Olham para você Como variendo dentro Mariquita Dá cá o pito No teu pito está o infinito Pedro Ivo Dentro A poesia deste momento Inunda minha vida inteira Douglas Rosalino Dentro O céu cristal Dentro O sol negro da melapolia Nos indica o norte da vida Luiz Gabriel Dentro Vida e fogo Meu coração cresce 10 metros e explode Gabriel Andeiro A morte não é agora É feio Não nasce, não morte Casca do corpo para mim Vinícius, Deus No entanto lutamos Mal Volte amanhã Salve os olhos, sempre Não sou alegre, nem sou triste Sou poeta Cristian Fernandes, sempre O amor O amor não nos explica E nada basta Nada é de natureza Que então caça Que não se maculhe ou perca sua essência Ao contato furioso da existência Maria Maria Luisa Dentro Se me perguntarem Que mais queres além de versos e mulheres? Vinho O vinho que é o meu fraco Evó é baco Evó é baco Jéssica Alcântara Dentro Embriaga-te Embriaga-te sem cessar Mas com o quê? Com vinho Poesia Ou virtude A escolha É vossa Letícia Yasmin Dentro A arte salva Mas a poesia A poesia reumaniza Julie Paz Dentro É tempo de cinco sentidos num só O espião Janta com o outro Gustavo Campos Dentro Como a maioria dos romancistas São falso mentiroso Sainara Nascimento Dentro Eu faço versos Com quem morre Matheus Terreira Dentro Todos os dias Quando eu acordo Vou correndo Tirar poeira Da palavra amor Letícia Angel Dentro Meu Deus Por que me abandonaste? Você sabia que eu não era Deus? Você sabia que eu era fraco? Arthur Rogério Tempo A Em A A A A A Oh, oh, oh Isso não quiser agora e em poder pensar Tantas agendas que eu deixei de chorar O homem sabe o que mais não conhece a ciência O universo de Deus não pode estar Na roupela do olho do céu infinitado Em cada dor não existe a luz de meu sol Assim como o grande ou pequeno do alto ou embaixo Tu é presente sempre em movimento Liberdade de agir Liberdade Liberdade em ser Liberdade Liberdade de agir Liberdade Liberdade em ser Liberdade Liberdade de agir Ai palavras, ai palavras, que estranha potência vossa Ai palavras, ai palavras, sois de vento, índes no vento No vento que não retorna e em tão rápida existência tudo se forma e transforma Sois de vento, índes no vento e quedais com sorte nova Ai palavras, ai palavras, que estranha potência vossa Todo o sentido da vida principia a vossa porta Sois do sonho Sois do sonho Sois do sonho Calúnio Fúria Pelo vosso impulso, rodam Pelo vosso impulso, rodam De trás de grossas paredes De leve, queimos de folha Pareceis de teno e seda Sem medo de ação nem de hora E estáis no pico da cena E estáis na tinta que as molha E sai nas mãos do juiz, e sai do ferro que a rocha, e sai barco para o exilio, e sai Votamique e Angola. Ai, palavras, ai, palavras, índes pela estrada fora, índes pela estrada fora, erguendo asas muito incertas entre verdade e galhopa, desejos de um tempo inquieto, promessas que o mundo sopra, promessas que o mundo sopra, ai, palavras, ai, palavras, mirai, que sois agora, a votação em fentinelas, vaca-marte, algema, escolta, o olho ardente da perfidia, a velar na noite morta, a umidade do presídio, a solidão favorosa, puro ferro de pergulho, e o sangue em cada resposta, e a sentença que caminha, e a esperança que não volta, e o coração que vacila, e o castigo que galopa, ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência agora, perdão, perdão fugir percí, e sois madeira que se corta, sois vinte degraus de escada, e sois um pedaço de porta, sois fogo pela janela, portejo bandeira, tropa, tropa, ai, palavras, ai, palavras, que estranha potência vossa, eres um sopro na aragem, sois o homem que se enforca, sois o homem que se enforca. Amém. 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 Eu estou te vendo, eu estou te vendo. Ei, eu estou te vendo. Muito obrigado por estarem me vendo. Quem está por fora não segura um olhar que demora. De dentro do meu centro, este poema me olha. Eu sei que determinada rua que eu já passei não tornará a visão dos meus pais. Tem uma revista que eu guardo há muitos anos e que eu nunca mais vou a ver. Cada vez que eu me despeço de uma pessoa, pode ser que essa pessoa esteja me vendo pela última vez. A morte surda caminha ao meu lado e eu não sei em qual esquina ela vai me beijar. Com que rosto ela virá? Será que ela vai esperar o terminal que eu tenho para fazer? Ou vai me pegar no meio do copo de um índice? Na luz do que eu deixei para o meu centro, virá antes de eu encontrar a mulher. A mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando. E agora eu ainda nem acredito. Qual será a forma da minha irmã? Uma das tantas coisas que eu não escolhi na vida em um instante. Não se dedicar. O coração que me refuda bater só a fim. A vida maldita, a anestesia malplicada, a ferida mal curada, a dor já intelectiva. O câncer já espalhado e indispondido. Ou até mesmo um corredor de óculos fundido do sol. A cabeça me vestindo. Ó morte, tu que é só forte. Que mata do braço, o rato e o rosto. Vista-se com a tua mais vela ponta quando vieres me visitar. Vou te encontrar. E te dar de sentir. Pois em qualquer lugar. Espera só por mim. E no teu beijo. Provar o gosto estranho. Que eu quero e não desejo. Mas tenho o que encontrar. Vem. Tem mais tempo a chegar e eu te decepço. E eu não morte, morte, morte. E talvez seja o segredo dessa vida. Que meu corpo seja temado. Que as minhas filhas alimentem a erva. E se a erva alimentem outro homem como eu. Porque eu, eu continuarei. Eu continuarei nesse homem. E os meus filhos. Me dá a palavra útil. Se eu disse que alguém estava gostado. Bota mesmo no início. Como terminei de beber essa vida. Um brinde. Um brinde e amor. E talvez seja o segredo dessa vida. Enquantoinho. Porque nos ashes Flores. No approach they cried. No voo. E eu morri. E só eu que podia. Dentro da sua orelha fria. Dizer segredos de um vidibríiscevigador. Você sonhava acordado Chegou de mal, senti dor Prendia o choro e aguava o bom do amor Prendia o choro e aguava o bom do amor Que pode uma criatura Se não entre criaturas Amar Amar e esquecer Amar e mal amar Amar, desamar Amar sempre E até de olhos vidrados amar Que pode, pergunto O ser amoroso sozinho Em rotação universal Se não rodar também E amar Amar o que o mar traz atrás O que ele sepulga E o que na brisa marinha é sal Precisão de amor Ou simplicência Amar solenemente as palmas do deserto O que é entrega ou adoração expectante E amar o inóspito Paciência de mais e mais e mais e mais e mais amor Amar a nossa falta mesma de amor Amar a nossa falta e a nossa falta e a sede infinita Amar a água e a sede infinita Fizam-nos abraços. Não cantaremos o amor. Não cantaremos o ódio porque este não existe. Existe apenas o medo. Nosso pai e companheiro. Não cantaremos o amor. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo. O medo dos soldados. O medo das mães. O medo das igrejas. O medo. Cantaremos o medo dos ditadores e o medo dos democratas. O medo. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. O medo. E depois morreremos de medo. E sobre nossos sumos nascerão flores amarelas e medrosas. Provisoriamente não cantaremos o amor. O que se chamava moço. Também se chamava estrada. E a gente vê mania. E a gente vê mania. E eu passo a mão para trás. Ao primeiro passo, passo, passo. Irmãos, cantai esse mundo que não verei Mas virá um dia, sempre mil anos talvez, mas não tenho pressa Um mundo enfim ordenado, uma pátria sem fronteiras Sem leis e regulamentos, uma terra sem bandeiras E lá se vai mais um dia Eu estou tão feliz que você tenha ouvido E tenha aceitado nosso convite que seja um ofício Que tenha sido deslocado deste fundo escuro Onde habitam todos os personagens Em silêncio espera que seja um ofício Vocês mudaram a minha vida E cada um, cada um é maravilhoso a sua maneira E eu sou grata A vida humana, ou encontro ou não é nada Quem fecha nunca se abre De tudo, restaram três coisas A certeza que estamos sempre começando A certeza de que temos de continuar E a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar A parte da interrupção, então, um caminho novo Da queda, um passo de dano Do medo, uma escada Do som, uma ponte E da procura, um encontro Da procura, um encontro A vida é um museu de tudo Uma larga janela que se abre Sobre um horizonte de azul profundo E possibilidades, e possibilidades, e possibilidades E personagens Inimagináveis Cá estamos nós Debruçados sobre o rio Esperando o momento em que seremos convocados Uma vez mais Para seguirmos este caminho sem volta Em busca apenas de algo que nos dê sentido E neste breve segundo Existirmos Existirmos De que tamanho é a roda dos que aqui virão Para compor uma história Ou para te oferecer uma canção Para te oferecer Essa canção Se ao menos se Forse lá e não ali O sol Faria marcas em mim Tem muitas pessoas no planeta Milhões pra lhe acompanhar Simpa, é melhor que tu me esqueça já Vejo milhares de possibilidades Mas pouquíssimas são com você Pois você mora em locais Que eu só vejo pela TV Dia após dia Como pretende me ver Se tu vens daqui a três meses Daqui a três meses Penso em você Mas já não bastam a saudade E a esperança De te ver Então sigo o meu caminho E me permito lhe esquecer Mas se tu duvidas Do amor que prometi Saibas que foi real Enquanto eu senti Saibas que aqui dentro ainda bate o coração Ele só Ele só não bate Ele só não bate mais Continuando Mas eu te desejo paz Te desejo amor Que o teu santo vá Aonde você for E desejo também Que para o vosso bem No final você encontra alguém No final você encontra alguém Que lhe traga paz Que lhe traga amor Que vá contigo onde você for E desejo também que para o vosso bem No final você encontra alguém Eu sei o que eu passei Eu sei onde eu errei E é hora de matar O monstro que eu criei Oh, oh, oh Oh, oh, oh Na, 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 na Oh, oh, oh Oh, oh, oh Parabéns ao Grupo Palavra Viva Pela viva apresentação Com a palavra para a sua saudação O excelentíssimo senhor secretário de Estado de Cultura de Minas Gerais Ângelo Oswaldo de Araújo Santos Ficando desde já dispensada a formalidade das saudações A todos os integrantes da mesa Muito obrigado Cumprimento o deputado Bosco Presidente da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa E ex-presidente da Comissão de Educação Um parlamentar muito ligado às duas áreas E por isso tão atuante Com respostas muito positivas às nossas demandas Da cultura e da educação E cumprimento também a minha querida colega De secretaria Macaé Evaristo Que aqui representa o nosso governador Fernando Pimentel Cumprimento os demais membros da mesa Todos os presentes E agradeço a deferência Que me foi concedida pelo presidente Bosco E pelo cerimonial De falar em primeiro lugar Uma vez que devo me retirar E estar na cidade administrativa Para o lançamento do edital De bandas de música Temos aí um milhão e quinhentos mil reais Para aquisição de instrumentos E distribuição As bandas civis Mais um edital De bandas de música Que realizamos Este ano Como uma novidade Incluímos também As corporações militares Da Polícia Militar de Minas Gerais E do Corpo de Bombeiros As bandas militares Em torno de 30 No estado de Minas Gerais Que detém A única corporação policial militar Da América Latina Que possui uma orquestra sinfônica A nossa PM As bandas militares Têm um papel muito importante Na vida sociocultural Dos mineiros E muitas vezes Os músicos militares Reformados São potencialmente Professores de música Que vão difundindo A atividade musical E a formação De músicos Em todos os municípios E regiões De Minas Gerais É um dia muito importante Para nós Hoje é o dia do músico O dia da música O dia de Santa Cecília Daí uma grande tradição Em Minas Gerais Cumprimento Todas as corporações Sociedades Filarmônicas Na orquestra Santa Cecília De Sabará Que é uma Das mais antigas Com essa denominação Atuando no nosso estado Desde o século XVIII E também A minha querida banda Santa Cecília De Rodrigo Silva Distrito de Ouro Preto Fundada Exatamente em 22 de novembro De 1901 Hoje Portanto É um dia Da música Dos músicos Um dia festivo E nós estaremos agora Recebendo Corporações musicais Na cidade administrativa Para o lançamento Do edital Mas antes É claro Estamos ligados A palavra Que é também música Estamos aqui Para celebrar A etapa final Do fórum Do livro Da leitura Da literatura E das bibliotecas Convistas ao nosso Plano estadual Como o deputado Bosco Lembrou Nós estivemos aqui Na assembleia E percorremos Todas as regiões Do estado Graças ao apoio Do presidente Da casa Deputado Adal Clever Lopes E da comissão de cultura Com seu dinâmico Presidente Bosco Nós percorremos O estado Para a elaboração Do plano estadual De cultura Já votado Debatemos aqui Em várias reuniões O novo plano O novo projeto De financiamento Da cultura Fundindo Os mecanismos Num só documento Para regê-los Os mecanismos De incentivo Pela lei estadual De incentivo Quando há A proponência De projetos E a busca De um patrocinador E o fomento Que é o fundo Estadual de cultura De maneira A robustecermos O fundo Permitindo a ele Ou seja Os recursos públicos O acesso Das mais Das mais No seu entorno No seu entorno Bibliotecas Bibliotecas públicas Para a difusão Para a difusão Para a difusão do livro E da leitura Para a formação De leitores Nós estamos Num tempo Em que todo mundo Lê E todo mundo Tem que escrever Mas no sistema digital E com isso A leitura É sincopada E a escrita É resumida Telegraficamente De uma maneira E daqui a pouco Ninguém mais saberá Ler e escrever No nosso planeta Então essa luta Pela leitura Pela escrita Pelo compromisso Com o livro É uma luta Pela cidadania Pela humanização Da nossa sociedade E do processo civilizatório Pela humanização Da tecnologia Nós não podemos Nos distanciar Daquilo que é essencial Ao espírito humano E nessa época Em que graça O obscurantismo E que a intolerância Invade Todos os recintos Da sociedade E da cidadania É fundamental Que nós tenhamos livros Não mais com o New Obstat Imprimator De igrejas Como acontecia antigamente Com os livros Da inquisição E não podemos aceitar Agora Que venham querer Impor censura Às manifestações Artísticas E culturais Do país Um fórum Como esse Um plano Como esse Servem Exatamente Para combater O obscurantismo Para mostrar Iluminadamente O primado Do livro Da leitura Da literatura E a importância Cumprimento Todas e todos Que se reúnem aqui Que já participaram Das reuniões Acontecidas Em territórios mineiros E que contribuem Agora Num somatório Nesta grande Assembleia Para a finalização Do projeto Que será encaminhado À Assembleia Legislativa Cumprimento A Rosana Montalverne Presidente da Câmara Mineira Do livro E na sua pessoa Todos aqueles Que lutam No campo editorial Pela divulgação Do livro Pela difusão Da leitura Isso é muito importante Para nós Minas Gerais Tem hoje Um importante Parque editorial Criando também Emprego E gerando renda Além das livrarias Começando pelo Parque editorial De Minas Gerais Que você também Representa aqui E saúdo O poeta Haroldo Pereira De Montes Claros Que está aqui também Nos prestigiando Pelo trabalho importante Que ele faz Com o psio poético Na divulgação Da poesia Da leitura Do livro No norte de Minas E por toda parte No Brasil inteiro Porque o psio poético É uma grande realização Cultural Plantado por Haroldo Pereira Em Montes Claros Mas com abrangência Até internacional Cumprimento a todos vocês E desejo Pleno êxito Nesses trabalhos A Secretaria De Estado De Cultura Estará aqui Representada Pelo poeta E escritor Lucas Guimarães Que acaba de chegar Da Bienal De Poesia De Paris Onde compareceu Com mais quatro poetas mineiros A Ana Elisa Está aqui presente também A Ana Elisa A Ana Elisa Está ao lado do Haroldo A Ana Elisa Esteve Ao lado de Ana Martins Marques Do Fabrício Marques E do Edmilson De Almeida Pereira De Juiz de Fora Um grande poeta Um dos grandes poetas brasileiros Vocês cinco Representaram muito bem Minas Gerais E o Lucas Faz esse trabalho Tão importante À frente Do sistema Estadual Das bibliotecas Da biblioteca pública Do Estado de Minas Gerais E do suplemento literário Por fim Eu faço só um registro Que nós conseguimos também Com o apoio da Assembleia Legislativa Foi um projeto de lei Alterar o nome Da biblioteca pública Estadual De Minas Gerais Que se chamava Biblioteca Público Estadual Luiz de Bessa Com toda a homenagem A esse intelectual Luiz de Bessa Cujo nome foi dado À biblioteca Pelo governador José Francisco Bias Fortes Em 1961 Nós transferimos O seu nome Para o prédio Que acolhe A biblioteca Um edifício projetado Por Oscar Niemeyer E inaugurado Pelo governador Bias Fortes Assim como foi dado O nome Do saudoso Intelectual Francisco Iglesias Ao anexo Ao prédio anexo Da biblioteca Pública Estadual Na rua da Bahia Atrás da Praça da Liberdade Porque a biblioteca Pública Estadual De Minas Gerais Ela já tem O nome Mais belo Que ela poderia ter Que é Minas Gerais E nós não podemos Descaracterizar Nós não podemos Dar o nome De uma pessoa Ao arquivo público mineiro Ao museu mineiro A biblioteca Que é a casa mater Isso desvitalizava Com todo o respeito Ao patrono Desvitalizava A denominação Biblioteca Pública Do estado De Minas Gerais E essa é a bandeira A casa mater Porque um dia Nós vamos ter 853 bibliotecas Em Minas Gerais Obrigado Agradecemos a participação Brilhante participação Do secretário Ângelo Oswaldo Nessa mesa de abertura Ele que como já disse Terá que se retirar Afim de dar Cumprimento A demais compromissos De agenda Com a palavra Para sua saudação Senhor subintendente De bibliotecas públicas E suplemento literário De Minas Gerais Lucas Guimarães De Araújo Ribeiro Boa tarde A todas e a todos Aqui presentes Cumprimento o presidente Da comissão de cultura O deputado Bosco Em nome de quem Estendo meus cumprimentos São os demais membros Da mesa Eu vejo aqui De onde estou Várias caras Vários rostos Várias vidas Que foram encontradas Nesses dois meses De peregrinação Durante os sete fóruns regionais Técnicos regionais Semeando letras É nesse momento aqui Que vejo também Inúmeros rostos Que iniciaram esse processo No dia 2 de julho De 2016 Que foi o grupo De trabalho Publicado no diário Oficial Pela resolução conjunta Da Secretaria De Estado de Cultura E Secretaria De Estado de Educação Composto esse grupo Por representantes Da sociedade civil Da Secretaria De Cultura E da Secretaria De Educação Eu penso que Em algum momento Nós perdemos Um pouco Aquilo que O nosso grande poeta Daqui a pouco Fez 115 anos Disse Ou seja Cantar o amor E começamos Parece Uma tentativa De voltar A cantar O medo É por isso Razão pela qual O plano estadual Do livro, leitura, literatura E bibliotecas Do Estado de Minas Gerais É absolutamente imprescindível Quando falamos De livro, leitura, literatura E bibliotecas Nós não falamos De livro, leitura, literatura E bibliotecas Nós falamos De cidadania E de democracia Nós estamos aqui Então Graças ao apoio Da Assembleia Conseguindo Desenvolver Esse trabalho Na horizontalidade Junto A toda A sociedade Mineira Nós temos Um país Complexo Com uma representatividade Indireta O que Seria muito mais simples Muito mais óbvio Criarmos um plano Sem nenhum Tipo de consulta Sem nenhum tipo De troca E de partilha Com a sociedade Com as regiões Do Estado de Minas Gerais Nós não somos a Suíça Onde há o Instituto Da Landsgemeine Que é a representação direta Em que os próprios cidadãos Votam textos E votam E apresentam propostas Nós estamos Num país Num país continente E num Estado-país Que é Minas Gerais Em que Graças à Assembleia Graças à Secretaria de Cultura E à Secretaria de Educação Nos foi permitido Nos foi possível Desenvolver esse trabalho Com o maior nível De transparência E horizontalidade Possível E que essa transparência E essa horizontalidade Permeiem agora Essa última etapa Essa que nós vivemos Durante esses próximos Três dias Durante todos os nossos debates Para que possamos apresentar Não somente Aquilo que é Já existente E funcional No corpo do Estado De Minas Gerais E na sua sociedade Mas também Apresentarmos Aquilo que temos que rever E apresentarmos Inovações necessárias Trata-se de um plano decenal Nós temos que lembrar Que isso é um plano decenal E que pode ser revisto Nós estamos aqui Com a Renata Costa Representante A secretária do Plano Nacional Do livro leitura E sabe muito bem A carga que isso é E as várias manobras Que tem que ser realizadas Para que nós cheguemos Não só com um projeto de lei Não somente com uma lei aprovada Mas também com uma lei A ser efetivamente executada Essa é a grande batalha E essa batalha Só será possível E isso Não é demagogia Ela só será possível Se todos Nós Que estamos aqui presentes E todos aqueles Que replicarem Aquilo que nós aqui Estamos desenvolvendo Estiverem constantemente Em pressão Em debate Junto a nós Que aqui representamos Cada um dos poderes Da nossa República Do nosso Estado De Minas Gerais É desta maneira Que nós legitimamos A nossa vontade De ser cidadão Lembrando O livro A leitura Sobretudo a leitura Ela não se passa Exclusivamente Por essas instituições Sobre as quais Nós desenvolvemos Os nossos trabalhos Muito pelo contrário Ela está na família Ela está na família leitora Antes mesmo De estar na escola Antes mesmo De ir para a biblioteca pública De modo que A política pública E o plano estadual Do livro e leitura Precisa também passar Pela família Ou seja Pelo estudante Ou pelo cidadão Que frequenta Uma biblioteca Ou que Um estudante Que frequenta Uma escola Mas todo o seu entorno Toda a sua comunidade É ali No ninho Que nós Nos tornamos Passarinho É ali Que nós Conseguimos ser Leitores Conseguimos ser Ledores E conseguimos ser Então cidadãos De um país democrático Muito obrigado Com a palavra Para a sua saudação A senhora secretária Executiva Do plano nacional Do livro e leitura Renata Costa Olá Bom dia Bom dia Bom dia Eu gostaria de agradecer Primeiro Cumprimentar O presidente Da comissão de cultura Da Assembleia Legislativa O deputado Bosco E os demais membros Da mesa Agradecer Agradecer o convite De estar aqui Com vocês Nesse fórum Que é tão importante Para a execução Da lei Como disse o Lucas Agora mesmo O plano Ele só começa A acontecer Depois que a lei Acontece Então É aí Que o trabalho Começa Toda essa caminhada De Que vocês fizeram E que é tão importante De democratização Do documento Base Onde a sociedade civil Participa ativamente Da construção Do plano Ele só tem validade Depois que a lei Acontece E aí Volta a sociedade civil A trabalhar Para que Tudo aquilo Que foi construído Ao longo desse tempo Aconteça Efetivamente Senão A gente sabe Que Muitas leis São Feitas E elas Acabam não sendo Executadas Então O nosso trabalho A nossa luta Pelo livro Pela leitura E pelas bibliotecas Acontece nesse momento Depois que a gente Consegue Efetivar A lei E assim Eu queria muito Parabenizar O Estado De Minas Gerais Porque Esse trabalho Em conjunto Entre executivo E legislativo Que vocês têm feito Vocês estão trabalhando Em parceria Em parceria É fundamental Para que as pessoas Comecem a falar O mesmo idioma Em relação A essa A essa luta Da leitura Pela leitura Hoje eu estou Caminhando Tem a sua característica Muito forte Em relação a isso Por exemplo Então assim A importância Dos planos Estaduais Minas Gerais Está acabando Aqui Essa caminhada Muitos Estados Estão Iniciando Essa fase Nova Do plano Nacional É de fomento A esses planos Estaduais Para que a gente Consiga formar Uma rede Uma rede De entendimento Uma rede Leitora Com as suas leis No governo Federal Na União Nos estados E nos municípios Ontem Estivemos em Betim Para fomento Do plano municipal De lá Saímos de muito felizes De lá Ontem à noite Sei que Minas Gerais Tem uma Um trabalho Ardo Por ser um estado Com 853 municípios Não é fácil E assim O plano nacional Vocês Contem com o plano nacional Para que esse Fomento aconteça Nos municípios Eu sei que não vai ser Um trabalho Fácil Muito obrigada Bom trabalho Para nós Eu estou inscrita Também Vou trabalhar No grupo 1 Da democratização Do acesso Bom trabalho Para todos nós Que a gente consiga Concluir o documento Na sexta-feira Obrigada Para sua saudação Com a palavra Excelentíssimo senhor Juiz de direito titular Renato César Jardim Representando o presidente Do Tribunal de Justiça Do Estado de Minas Gerais Desembargador Ebert José Almeida Carneiro Bom dia a todos Bom dia Eu peço a permissão Aos componentes da mesa Para cumprimentá-los Na pessoa do deputado Bosco Presidente da Comissão de Cultura O Bosco Que é um amigo Que eu tenho Há muitos anos Porque passei Por sete anos Trabalhei por sete anos Na comarca de Araxá Acompanho o trabalho Do Bosco Como vereador Como presidente Da Câmara Municipal E tenho certeza Que esta comissão Está em excelentes mãos E dela Irá frutificar Muitas coisas boas Eu tenho certeza disso Bem É uma alegria muito grande Estar aqui Participando Desta etapa Do fórum Porque Eu tenho Eu sou uma pessoa Que tem Uma grande relação Com a cultura Com a literatura E tenho certeza Que o presidente Ebert Carneiro Quando falou assim Impossibilidade de comparecer Quando ele Pensou assim A quem eu vou Convidar Para me representar Ele pensou No Renato Jardim Eu tenho certeza Que ele vai Achar tudo aquilo lá Muito bom E é verdade É bom estar aqui E Essa iniciativa A meu ver Ela é importantíssima Porque ela tem por escopo Democratizar O acesso Às bibliotecas O acesso ao livro À literatura Nós discutíamos isso Lá em Araxá Agora no FLEI Araxá Nesse final de semana A questão ligada à literatura E à leitura E a leitura A literatura Ela decorre Do que? Do hábito Para a pessoa Ler Ela precisa ter O hábito de ler E como surge Esse hábito Isso surge o que? Dentro da nossa casa Da nossa família Na escola Porque a partir do momento Em que você adquire O hábito da leitura Este hábito Passa a ser uma necessidade E para que nós possamos Chegar ao hábito Nós precisamos de que? Do instrumento Qual é o instrumento? É o livro Então Este projeto Essas discussões Aqui do fórum Isso é muito importante Porque Acessa Ao livro A toda a população E aqui Muito bem Falou o secretário A questão envolve A cidadania mesmo Porque ninguém nasce Sabendo Ninguém nasce já Aprendendo tudo De onde decorre De onde surge O aprendizado É da leitura Então Eu tenho certeza Que Tudo que está sendo discutido Aqui hoje Irá Como eu disse É frutificar De forma maravilhosa Para vocês terem uma ideia Dentro da magistratura mineira Na nossa associação De magistrados Nós criamos Na época Desembargador Nelson Messias de Moraes E nós criamos Uma revista de arte Cultura dos magistrados mineiros Nós sentimos A necessidade De que? Do juiz Sair daquele lado dele De lei De jurisdição E tudo mais Para ter o que? Do seu lado também De cultura Da literatura Tudo isso é muito importante E eu falava Na sexta-feira Próxima passada Num projeto Do Tribunal Superior Eleitoral Que eu sou juiz eleitoral também Aqui no Colégio de São Paulo Direcionado ao jovem eleitor Incentivando os jovens A exercer os seus direitos políticos Os jovens entre 16 e 17 E eu senti um pouco assim Eles estavam meio Entristecidos Com a nossa política Aquela coisa toda E eu disse a eles Olha A única saída que nós temos É a política Vocês tem que Eleger bem os seus representantes Saber escolher e tudo Porque não há saída Fora da política E dentro da política Também não há saída Se não for através Da educação e da cultura Essa é a visão Sem educação e sem cultura Nós não vamos a lugar nenhum Isso demanda tempo É verdade Então eu quero aqui Não vou me denongar Porque eu sei que O tempo é curto E tem outras pessoas ainda Para falar Eu desejo que nesta etapa final Nós estamos aqui na etapa final Na etapa complementar Que dela Emerja Um lindo gol Um gol que Com certeza vai ser Comemorado com o pipocar De letras por todo o estado De Minas Gerais Muito obrigado Para sua saudação Com a palavra Excelentíssima senhora Secretária de Estado De Educação De Minas Gerais Vacaé Maria Varizos dos Santos Representando o governador Fernando Pimentel Bom dia a todos e a todas Quero cumprimentar O presidente da comissão de cultura Deputado Bosco Já foi presidente da comissão de educação Um parlamentar Que tem um compromisso Muito grande Com as nossas pautas Não é, Bosco? Eu vou dizer assim As nossas pautas Porque compartilhamos Várias agendas importantes E, sem dúvida Acho que foi num momento Muito significativo Da nossa conjuntura política Nós chegarmos aqui À plenária final Do fórum Semeando Letras Para nós Finalizar Nessa construção Participativa Do plano estadual Do livro Leitura Literatura E bibliotecas Eu preciso dizer Que aquela apresentação inicial Do Palavra Viva Sobre a coordenação Do Robson Sem sombra de dúvida Nós podemos dizer Que só essa apresentação Vê essa juventude Essa moçada Expressando E trazendo para nós Tanta literatura Tanta poesia Tanta amorosidade Isso é possível Porque na vida Desses estudantes Aconteceu A possibilidade De se alfabetizar Aconteceu o livro Aconteceu educadores Professores Bibliotecários Teatrólogos Que trouxeram A leitura A literatura Eu acho que com toda Intensidade E é por isso Que eles Nos disseram aqui E nos provocaram Dizendo Estamos dentro Ou estamos fora Eu acho que Essa é a questão A gente chega aqui Hoje No Semeando Letras Com essa indagação Estamos dentro Ou estamos fora Eu queria Então dizer Que os que me antecederam Aqui Me sinto muito Representada Mas eu Então vou colocar Só uma Eu não falo Sem trazer uma pimentinha Não é gente Então Por que vocês já me conhecem É que A gente está De pleno acordo Eu acho que Com toda Contribuição E a gente Acredita nesse plano A gente Acredita no plano Do livro Da leitura Das bibliotecas Enfim Da literatura Mas Nós só vamos Viabilizar Esse plano Se a gente Reverter A emenda Constitucional 95 De 2016 Que é a emenda Que congela Os investimentos Para as políticas Sociais Para os próximos 20 anos Eu digo Isso porque Temos inúmeras Preocupações Nós todos E aqui Várias pessoas Que estão aqui Compartilham Dessa luta No nosso país Não foi fácil A gente Construir a ideia Do direito Do direito A ter direitos É muito É muito recente Na nossa História E a leitura Para ter livros Porque não é fácil Não é fácil A gente fazer Chegar os livros Das bibliotecas E a gente Dizia Olha os meninos Aqui já estão lendo Agora a gente Precisa de muito Livro De literatura Porque eles Já sabem ler A gente fazia Essa provocação Numa época Que a gente Não tinha Nenhuma política Para financiamento De livro De leitura Lá no início Da década De 80 A gente Não tinha Por exemplo No Ministério Da Educação O Programa Nacional De biblioteca escolar Que foi fundamental Para que a gente Conseguisse instituir Bibliotecas escolares No nosso país Minas Gerais Não tinha naquela época Ainda a política Do cantinho de leitura Que foi realizada Lá atrás Que foi super estratégica Também Para iniciar A constituição Das bibliotecas escolares Eu falo tudo isso Porque a gente Ainda está num país Que a gente tem Em torno de 13% Da população Acima de 15 anos Que é analfabeto E esse ato De ler Gostar de ler Gostar do livro Eu ganhei um livro Assim que eu cheguei Aqui da Fabiola E falo Fabiola, eu tenho O maior amor Por livros Pelo objeto Livro E eu ganho o livro A primeira coisa Que eu faço É o cheiro Adoro o cheiro De livro novo E falo Gente, o ato De ler Ele passa Por essa interação Que é também física Com esse objeto Livro Mas isso Para muitas pessoas Na nossa sociedade Só será possível Se de fato A gente Fizer valer Os direitos E princípios Que nós Garantimos Na Constituição De 88 E a gente Vive um momento Que a Constituição De 88 Está sendo vilipendiada Está sendo rasgada Então É muito importante Busco Muito importante Fazer o debate Aprovarmos Esse plano E mais do que isso Todos aqui Saímos com a tarefa É não a censura Mas é também Não a emenda Constitucional 95 de 2016 Porque senão Não terá futuro Não é para o nosso plano Do livro Da leitura Não terá futuro Para a nossa humanidade Porque ler Já nos ensinou Paulo Freire A leitura é um ato De amor E a literatura Ela é muito importante Para nos formarmos Nessa amorosidade Então por isso Que eu desejo Muito sucesso Para nós E digo que a gente Ainda tem muita luta Pela frente Mas eu sei Que aqui nesse plenário Nessa mesa A gente tem um grupo De guerreiros E nós vamos sim Enfrentar essas lutas E vamos reverter Essa situação Bem, senhoras e senhores Como estamos nós Num ambiente Que pretende A promoção da cidadania Por meio da educação E da cultura Gostaríamos de aproveitar A oportunidade Para informar A todos os presentes Bem como a todos Que nos acompanham Nesse instante Pela TV Assembleia Que a Assembleia Legislativa Realizará A cantata de Natal No dia 6 de dezembro Serão apresentados Clássicos da música erudita E popular Cantados por 300 vozes De 16 corais No Hall das Bandeiras Praça da Assembleia Esse espaço Que fica logo aqui A saída Desse auditório O evento É gratuito E celebra A chegada do Natal A pluralidade E a diversidade A Assembleia Legislativa Manifesta Seus agradecimentos As autoridades Que participaram Da mesa de abertura Da etapa final Deste fórum técnico Dando continuidade Ao evento Passaremos aos painéis Faremos agora A recomposição Antes porém Eu peço Peço perdão Nós passamos a palavra Ao deputado Bosco Para que se pronuncie Em representação Ao presidente Da Assembleia Legislativa Adalclever Lopes Muito obrigado Júnior Eu quero aqui Fazer a leitura Aqui de uma mensagem Do nosso presidente Da Assembleia de Minas A deputada Adalclever Lopes Que não pôde estar presente Conosco nessa abertura Mas fez questão De deixar aqui A sua mensagem E desde já Fazer aqui Os agradecimentos Ao presidente Adalclever Lopes Porque Esse fórum Só foi possível Realmente Com esforço conjunto De todos Que estão trabalhando E com apoio Fundamental Do nosso presidente Adalclever Lopes Que nos permitiu Essa participação Efetiva Da Assembleia Sobretudo Também com apoio Aos representantes Que aqui estão Da sociedade civil Que tiveram que deslocar Dos seus municípios Para poder estar aqui Conosco Então Quero aqui fazer a leitura Desta mensagem A etapa final do fórum Semeando letras Representa o coroamento Das várias discussões Ocorridas No interior do estado Levando A finalização Deste grande evento De participação popular A Assembleia de Minas Parceira das secretarias De estado de educação E cultura Sente-se Imensamente honrada Por integrar Este importante projeto De incentivo A leitura E a democratização Do acesso ao livro Estamos chegando A definição Das diretrizes Das metas E das ações Que numa estreita Colaboração Entre o estado E a sociedade Constituirão A política De livro Leitura Em Minas Gerais Agradeço A participação De todos Os especialistas Que vêm Trazer Sua contribuição A esta etapa Bem como A cada participante Não só Deste momento Quanto De cada um Um dos estágios Que precederam Este momento Tenho plena convicção Que o plano estadual Do livro Literatura Leitura e literatura E bibliotecas De Minas Gerais Terá um conteúdo Altamente democrático Pela abertura Oferecida As diversas vozes Interessadas No tema A todos os Presentes Meu agradecimento Em nome do Parlamento mineiro E meus votos De um produtivo trabalho São as palavras Do nosso presidente Adal Clever Lopes Bem senhoras e senhores Reiteramos Aqui Os nossos agradecimentos As autoridades Que participaram Da mesa de abertura Desta etapa final Do fórum técnico Dando continuidade Ao evento Portanto Passaremos aos painéis Faremos agora A recomposição da mesa As autoridades Que a compõem Fiquem à vontade Para ouvi-las Da plateia Muito obrigado Agradecemos mais uma vez A todos os convidados Que compuseram conosco Esta mesa de trabalhos E passamos então A segunda etapa Deste nosso fórum Solicitamos aos participantes Que ainda não se credenciaram Que compareçam À secretaria do evento Que está montada Aqui no espaço democrático José Aparecido de Oliveira Localizado na entrada Deste auditório Portanto Quem ainda Porventura Não tenha feito O credenciamento Por gentileza Dirigir então À frente do auditório Para fazer Gostaríamos também De ressaltar A importância Da presença De todos E todas Nas atividades Que compõem A etapa final Deste fórum Hoje à tarde Teremos outros painéis Amanhã Acontece Os grupos de trabalho E na sexta-feira Acontece A plenária final O documento De propostas Que vocês receberão Servirá De base Para as discussões Portanto É fundamental Que todos O leiam Com atenção E não esqueça De trazê-los Para os grupos De trabalho Além disso Além disso É importante Frisar Que o credenciamento E a participação Nos grupos De trabalho É critério Indispensável Para o exercício Do direito Ao voto Na plenária final Portanto Mais uma vez Fica aí o reforço Para que Porventura Se ainda tem alguém Na plateia Que não se inscreveu Por gentileza Faça a inscrição Até mesmo Para garantir O direito Ao voto Na plenária final De sexta-feira Neste momento Nós passamos A composição Da mesa Dando sequência Ao evento Para o painel Leitura cidadã Democratização Do acesso E do valor Simbólico Do livro Convidamos Para tomar Assento A mesa Dos trabalhos Os excelentíssimos Senhores O senhor Lucas Que já Guimarães Que já Vai permanecer Conosco Na mesa A senhora Ana Elisa Ribeiro Que é professora Do Centro Federal De Educação Tecnológica De Minas Gerais Cefete Pesquisadora Do programa De pós-graduação Em estudos De língua De linguagens Do Cefete Doutora Em linguística Aplicada Pela Universidade Federal De Minas Gerais Ana Elisa Ribeiro Muito obrigado Pela presença Convidamos Também Ela Que é Mestre E doutoranda Em Ciências Da Informação Pela UFMG Leitora Vontante Da Fundação Nacional Do Livro Infantil E Juvenil E coordenadora Da Rede De Bibliotecas Públicas E Projetos Para a promoção Da leitura Da Fundação Municipal De Cultura De Belo Horizonte Senhora Fabiola Farias Por gentileza Bom Queremos fazer Um aviso aqui Nós estamos contando Também ainda Que está para chegar A esse recinto Do senhor José Castilho Marques Neto Que é primeiro Expositor Previsto Para este painel Não pôde Descer no aeroporto De Confins Devido a ausência De teto Tendo que retornar A São Paulo Caso haja Melhoras Nas condições Meteorológicas O excelentíssimo Expositor Consiga Completar Sua viagem Sua fala Será realizada No período Da tarde Então portanto Fica aí Esta justificativa Lamentável Mas Questão De tempo De Entrevisto Está chegando Que ótimo É boa notícia Fabiano Muito obrigado Antes de iniciarmos Aqui o painel Passo a palavra Ao superintendente Bibliotecas Públicas E suplemento literário Sr. Lucas Guimarães De Araújo Ribeiro Para se pronunciar Mais uma vez Bom dia a todas e a todos Eu tentarei ser O mais breve possível Na verdade Para que nós contextualizemos Essa caminhada Essa que ocorreu Até agora A que continuará A partir desses Três dias E aquelas que virão Após nós termos Conseguido chegar A um consenso Democrático Sobre o texto A ser desenvolvido Vocês verão Nas duas telas A direita e a esquerda De vocês Uma brevíssima Apresentação Eu vou passá-la De uma maneira Um tanto quanto dinâmica Apenas para que nós Entendamos Aqueles que não Participaram Nas regionais Mas que aqui Estão presentes Para a etapa final E também para relembrá-los De quais foram As etapas E quais são Estas metodologias Desenvolvidas Lembrando Que o objetivo Final É que a realidade Do texto Seja a realidade Da vida Então nós Precisamos entender A metodologia Para que nós Consigamos Inserir Dentro da nossa Proposta Aquilo que de fato É necessário Podemos passar Então Trata-se O plano estadual De um planejamento De políticas públicas Desenvolvendo Então Uma agenda Política Que é o que nós Estamos desenvolvendo Durante todo esse tempo Há mais de um ano e meio Com a participação Da sociedade E dos poderes Públicos Que também nós Desenvolvemos E partindo então De uma noção De gestão Para isso Com articulação Inter e intra Governamental Identificando E convocando As lideranças São vocês Que estão aqui Presentes hoje Debatendo E atribuindo Responsabilidades Mapeando Iniciativas Existentes Elaborando Um diagnóstico Definindo Diretrizes E objetivos Entre os dias 20 e 21 de junho De 2016 Ocorreu Um evento No teatro Da Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais Em que a sociedade Civil Se apresentou E ali Foram eleitos Representantes Da sociedade Civil E por designação Representantes Das secretarias De cultura E educação Que se tornaram Então O grupo De trabalho Responsável Para a elaboração De um primeiro diagnóstico Com uma primeira proposta De problemáticas Objetivos Metas Ações e metas Esse texto Foi aquele texto base Que foi discutido Nas sete regionais Nos sete fóruns técnicos regionais Podemos passar? Então Contextualizando um pouquinho Temos que lembrar Que esse plano estadual Ele vem de um outro plano De alguma maneira Ele é direcionado E direcionável Por um outro plano O plano nacional Do livro e leitura Que aparece ali Em meados de 2004 Com os encontros preparatórios Depois em 2005 Com 97 encontros Entre conferências Palestras Oficinas Seminários Mesas redondas Em seguida Em dezembro O texto final De 2006 Foi aprovado Em 2011 Em setembro de 2011 Instituído então O plano Por meio do decreto Número 7.559 Em abril de 2017 Transformado Na PLS No PLS 212 2016 Política nacional De leitura E escrita Ou seja Houve uma alteração Nominativa Desse plano Com toda Pertinência Aprovado No Senado Federal Como a nossa Querida Renata Costa Também falou Nós estamos acompanhando De muito perto E esperando Que haja um longo Sucesso E ao mesmo tempo Uma longa batalha Porque não há sucesso Sem batalha Para que de fato O plano nacional Se realize também Podemos passar O plano nacional Do livro e leitura E por que falar tanto Do plano nacional Do livro e leitura É porque O nosso plano Ele segue Um pouco Essas mesmas condições Então Ele é A princípio Quer dizer A princípio Ele se baseia Em princípios E diretrizes Podemos Passar Por exemplo Como princípios São apenas exemplos Construção de sentidos Destaca-se A concepção De leitura Que ultrapassa O código Da escrita Alfabética E a mera Capacidade De decifrar Caracteres Percebendo-a Como um processo Complexo De compreensão E produção De sentidos Sujeito a variáveis Diversas De ordem social Psicológica Fisiológica Eu não vou falar Todos os textos Porque nós já Eu entendo Que a maior parte Aqui já tenha Obtido Todas essas informações E nos grupos de trabalho Também Que ocorrerão amanhã Nós poderemos desenvolver De maneira mais específica Cada pauta Mas só para nós entendermos O que são os princípios Dentro de um plano Como esse Em seguida As diretrizes Que são as prioridades Institucionais Visões abrangentes De alcance No longo prazo E sem Compromisso Com a indicação De como serão Alcançadas As diretrizes Então Elas não Tangenciam A concretude Ou seja A realização Mas ao mesmo tempo Ela direciona Aquilo que deverá Ser realizado Como por exemplo O livro deve Ocupar destaque No imaginário nacional Sendo dotado De forte poder simbólico E valorizado Por amplas faixas Da população Podemos passar? Nesse sentido O plano nacional Entendeu De maneira Absolutamente Metodológica E quando eu falo Absolutamente Metodológica É porque Todos esses eixos Têm as suas Intersetorialidades Mas por metodologia Para que nós pudéssemos Chegar a um debate Específico Decidiu-se então Após longa pesquisa Em criar Quatro eixos temáticos Democratização Do acesso Fomento A leitura E a formação De mediadores Valorização Institucional Da leitura E incremento De seu valor Simbólico E desenvolvimento Da economia Do livro São os quatro eixos Que nós também Aqui no plano estadual Desenvolvemos O plano estadual Então ocorre Como eu falei 20 e 21 de junho Com a formação Daquele grupo De trabalho Com 52 membros O plano estadual Do livro Então Inicia Através Da sua dinâmica De elaboração Com esse grande grupo De trabalho De 52 pessoas Subdivididos Em quatro outros grupos Grupos de discussão Referentes Cada qual A um eixo temático Que se reuniu Então A partir de Distribuição De tarefas Com pesquisas Discussões Produção de relatórios E ao mesmo tempo E ocasionalmente Debates E deliberações Sobre os textos Propostos Por cada grupo De discussão E pelo grupo De trabalho Como um todo Tivemos então Reuniões mensais Do grupo de trabalho De julho A março De julho De 2016 A março De 2017 Totalizando Mais de 40 reuniões Tivemos então As reuniões Quinzenais Dos grupos De discussão Ou seja Dos eixos Temáticos Esses quatro Eixos temáticos Sobre os quais Nós já falamos E ao menos Uma reunião mensal Do grupo de trabalho Como um todo Exatamente Para haver A devolutiva Das discussões Dos grupos Temáticos O plano estadual Então Em sua metodologia De trabalho Partiu então De um diagnóstico Ou seja A elaboração De um diagnóstico Nesse diagnóstico Apresentando Determinados problemas De determinados setores A partir desses problemas Tentando elaborar E diagnosticar Também Objetivos A serem alcançados E para que esses objetivos Fossem alcançados E sejam alcançados O desenvolvimento De determinadas Ações concretas Ou seja Partindo do abstrato Até o concreto Podemos passar Então aqui Então Iniciamos o diagnóstico Que é o primeiro passo Podemos passar Aqui é apenas um exemplo De um formulário Que nós produzimos Para facilitar O recolhimento Das informações Dos grupos de discussão E do grupo de trabalho Para que nós pudéssemos Depois Elaborar O plano De ações E metas A mesma coisa Aqui Aí em seguida Nós tivemos também Dois seminários Entendendo Algumas lacunas Ou algumas necessidades Desse grupo de trabalho O primeiro seminário Com o escopo Dos eixos temáticos Para que se compreendesse O que era o escopo De cada eixo temático A ser desenvolvido E a ser trabalhado E o segundo seminário Referente Ao planejamento E participação Nas políticas públicas Ou seja Tratando-se De um grupo Heterogêneo Havia necessidade De um balizamento Do que se trata De como se constrói Como se desenvolve As políticas públicas No nosso estado Então nós tivemos Especialistas Em políticas públicas E gestão Governamental Para que pudesse Fazer um pouco Mais tangível Essa visão De política pública A ser desenvolvida Por meio Da elaboração Do plano estadual Aqui são apenas Alguns exemplos Daquilo que você Já encontra No site Da Assembleia Legislativa Que é o diagnóstico Desenvolvido Que é o TEC Que acabou se tornando Documento de referência Também Por esse grupo De trabalho Seguimos então Para a segunda etapa Que é o plano De ação Com seus objetivos E propostas Objetivos Que deveriam Indicar O que se quer Alcançar De forma concreta E delimitada As ações Que são Desdobramentos Dos objetivos Indicando o que fazer Para que eles Venham a ser alcançados E as metas Que indicam Quanto Quando Ou seja São as quantificações Dos objetivos E ações Aqui apenas No plano de ação Algumas metodologias Utilizadas E alguns Formatos Apresentados Durante todo esse tempo O diagnóstico Então Do diagnóstico Ao plano de ação Ou seja Do diagnóstico Nós conseguimos Obter Observar Determinados problemas Dos problemas Indicar Determinados objetivos Desses objetivos Determinadas ações E para que essas ações Sejam realizadas Para alcançar Aqueles objetivos E para sanar Aqueles problemas As suas metas Que são realmente O passo a passo Objetivo E concreto No dia a dia Da mesma maneira Aqui são outros Exemplos Mas vocês verão isso Nos grupos Nos eixos temáticos Nos grupos de trabalho Amanhã Então podemos passar Tivemos então Graças ao apoio E essa parceria Sempre profica E constante Graças à comissão De cultura Com o nosso deputado Bosco E ao presidente Dessa casa legislativa O presidente Adal Clever Lopes Nós tivemos A possibilidade De contar Com a GPI A gerência De projetos institucionais Um grupo Que quem não conhece Precisa conhecer Porque é um grupo Especialíssimo Extremamente expert Em todas as áreas É uma coisa incrível E A comissão Também temática Bem como também A comissão revisora A comissão De relações públicas Ou seja Todo O grupo técnico Extremamente Bem consolidado Dessa casa legislativa Sem eles Honestamente Isso não teria acontecido Não dessa maneira Como ocorreu Ou seja Com sabedoria E com necessidade De alcançarmos Em um curto tempo Verdadeiros Recolhimentos De opiniões De necessidades E de elaboração De um texto final Então passamos Por Varginha Juiz de Fora Montes Claros Governador Valadares Belo Horizonte Uberlândia Teófilo Otone Abrangendo então Todos os territórios De Minas Gerais E hoje estamos aqui Em Belo Horizonte Com a etapa final Lembrando que Essa etapa final Os presentes aqui Boa parte deles São representantes Das suas regionais Exatamente daqueles Fóruns técnicos regionais E graças também Ao apoio Irrestrito Da Assembleia Legislativa Puderam aqui Estar presentes Aqui então São apenas Algumas fotos Para que a gente Lembre aqueles Bons e intensos Momentos que nós tivemos Em cada uma Dessas regionais Nós estamos passando Aqui Rapidamente Lembrando Que tivemos Uma grande Um grande Interesse Uma grande Participação Nessas regiões Finalizando aqui O nosso plano Estadual Na sua etapa De regionalização E iniciando aqui A sua etapa Final Com a participação Ativa Sempre de educadores Estudantes profissionais E usuários de bibliotecas Livreiros Editores Escritores Jornalistas Pesquisadores E lideranças comunitárias Em todas as etapas Da concepção E execução Do plano Muitíssimo obrigado Desculpe-me pela demora Eu tentei ser um pouco Taquigráfico Eu acho que não funcionou Mas de toda maneira Com a palavra Quem conhece mesmo Do assunto Muito obrigado Mais uma vez Agradecemos ao Lucas E esclarecemos Que após as exposições Abriremos espaço Para apresentação De perguntas Aos participantes Da mesa Por escrito Ou oralmente E de outras Enviadas Pelo formulário Disponível No portal Da Assembleia Legislativa Para melhor Organizarmos O debate Os participantes Poderão encaminhar Suas perguntas Por escrito No formulário Próprio Que está sendo distribuído Pela equipe de apoio As pessoas Que desejarem Fazer sua intervenção Oralmente Devem Especificar Isso também No formulário Por gentileza Que nós teremos Os microfones Também à disposição Informamos Que o evento Está sendo transmitido Ao vivo Pelo canal Da Assembleia Legislativa No Youtube Também É possível Acessar Por meio De página Do evento Na internet www.almg.gov.br Na aba Assista Assista ao vivo Os telespectadores E espectadores Também poderão Participar Basta acessar O portal Da Assembleia Abrir o link Com o formulário De participação E enviar Sua contribuição Nós também Nós também queremos Cumprimentar Cumprimentar Os nossos telespectadores Da TV Assembleia Que estão nos assistindo Que estão acompanhando Esse nosso evento Em mais de 400 municípios Que como eu disse anteriormente Poderão participar Também através do site Da Assembleia Daremos prosseguimento Ao painel Leitura Cidadã Democratização Do acesso E valor Simbólico Do livro Para tanto Passamos então A palavra A excelentíssima senhora Ana Elisa Ribeiro Que disporá De até 25 minutos Para sua exposição Bom dia A todos E a todas Eu vou ler O texto que eu preparei Para esse fórum Não vou ler Chatamente Vou tentar Porque se eu ficar falando Livremente Não é que eu me perca Mas eu me empolgo E a gente tem 25 minutos E quero pedir Já desculpas A todos Porque como a gente Atrasou um pouco Eu tenho um outro compromisso À tarde Então no meio dia Eu vou ter que me retirar Já vou dizer o meu e-mail Com antecedência Porque se alguém quiser Conversar Perguntar Debater alguma coisa Depois estou à disposição Meu e-mail é Anadigital Anadigital Pro De professora Arroba Gmail Então Vamos lá Agradeço Enfaticamente Pelo convite Para falar Nesse painel O que me parece Uma expectativa De confiança Uma confiança Que eu agradeço Muito E mesmo De esperança No que eu tenho A dizer Estando de fato Agradecida E honrada Quero começar Afirmando algo Que talvez retire Um peso Dos nossos ombros Nossos De nós Que temos nos preocupado Com o livro A leitura A literatura A formação De leitores A formação De cidadãos Que possam Escolher Que possam Compreender Que possam Participar Dentro dos limites Da civilidade E da boa Argumentação Eu acho que é uma coisa Que preocupa Todos nós Nós que temos Feito da leitura Um mote Fundamental De nossas vidas Profissionais E pessoais Bem O que eu tenho A dizer então Que pode tirar Um pouquinho Desse peso É Não há Fórmula mágica Para construir O que desejamos Se existisse Fórmula mágica Em alguns países Desse planeta Ou em algum País desse planeta Ou talvez Em outro mundo Que pudéssemos descobrir Certamente já teríamos Resolvido essa questão Com tanta gente Empenhada E competente Disposta a enfrentar As questões do livro E da leitura Não posso Não posso crer Que optássemos Por adiar Atrasar Ou mesmo Evitar A formação De leitores E o dinamismo Das redes do livro Então eu acredito Que a gente queira Que a gente possa Creio que se alguém Soubesse a tal fórmula Em qualquer língua Não precisaríamos De tanto tempo De tantas pessoas De tantas reuniões Para encontrar Saídas E chegadas Então Parto do pressuposto De que estamos Engajados Em compreender melhor Os fenômenos Compreender melhor Os fenômenos Envolvidos na leitura Na formação De leitores De público De cidadãos E que estamos Dispostos A avançar A qualquer relação Direta Aqui estabelecida Entre leitura E cidadania Não esqueçamos Em minha vida De professora Escritora Eu tenho me deparado Com cenas Tão opostas Quanto intrigantes E inspiradoras Para pensar No nosso país O nosso estado A nossa cidade A nossa rua Para mencionar Dois exemplos Curiosos Que podem nos fazer Pensar um pouco mais São só exemplos São coisas Que me intrigam muito E aí a gente Às vezes Compara o Brasil De uma maneira Estranha Eu vou falar De duas situações Que eu queria que vocês Imaginassem São situações reais Eu queria que vocês Imaginassem Numa noite de sábado Numa cidade do interior Da Colômbia Nossa vizinha aqui Longe de Bogotá Centenas de pessoas Famílias inteiras Gente de todas as idades Lotam uma praça A céu aberto Para ouvir mulheres poetas De várias nacionalidades Lerem poemas Num palco E isso acontece Após 23 anos Agora 24 De insistência De uma mulher Professora Amante da literatura Eu vi isso Eu custava acreditar No que eu estava vendo Agora Aí se alguém quiser Conhecer um pouquinho melhor Essa figura Ela chama Lena Ressa Garcia E uma entrevista grande Com ela Está no suplemento literário Que circula agora Que está circulando agora De outro lado Numa noite de sábado Na região metropolitana De Paris França De onde vem As melhores estatísticas Sobre leitura E leitores Aquelas Aquelas As quais Costumamos Nos comparar Meio covardemente Duas Pessoas Aparecem Para assistir A leitura De poemas De poetas Internacionais Em ambos Os casos Os organizadores Comentam Desolados Nos dois casos Como é difícil Mobilizar As pessoas Para o livro A leitura E a literatura Em qualquer Parte do mundo Isso me deu Um alívio É ruim É difícil Não estamos Enfrentando Situações Inéditas Nem muito Piores Nem muito Estamos Enfrentando A nossa Situação O documento Que aqui Chega Esse aí Do plano Configurado Como está Traz Ele está Estruturado Assim Traz Os problemas Que a primeira Coisa que aparece Problema Os problemas Que um conjunto De pessoas Consegue Enxergar No nosso Contexto Relacionado Ao livro A leitura A literatura E as bibliotecas Juntamente Com os problemas Para o meu alívio São vistas As oportunidades Como sabemos Podemos enxergar O copo Meio vazio Ou meio cheio Temos um país De analfabetos Ou Muito trabalho Pela frente Num país De muitos Leitores Escritores Editores Potenciais Parece-me Que todos Os envolvidos Nesse enfrentamento Querem gastar Suas energias Pensando no copo Meio vazio Que pode se completar O documento Apresenta objetivos Diretos Fatorados Em ações Às vezes Uma Às vezes Quatro Cinco Com respectivos Prazos Às vezes Imediatos Outras Às vezes Largos Dentro dos Dez anos Propostos Pelo plano Dez anos Trata-se Então de um plano Para a sociedade Não para um governo Os pontos Centrais Do eixo Que me coube A democratização Do acesso E a valorização Do livro Da leitura São em primeiro lugar As bibliotecas públicas Seguidas das escolares E das comunitárias Proporcionalmente A biblioteca Ocupa a maior parte Do plano Nesse texto Nesse eixo Em seguida Mas também Ligados às bibliotecas Estão o acervo E a acessibilidade No final A gente está falando Mais ou menos Do mesmo lugar Da mesma coisa Mais adiante Surgem as tecnologias digitais Da informação E da comunicação Na prática da leitura Também consideradas Em bibliotecas Mas não apenas Ler Hoje É múltiplo E o plano Não poderia ignorar O que as pessoas Em suas práticas Cotidianas Têm feito Com a leitura E seus equipamentos Por mais que proponhamos Planos que vêm de cima E eu estou falando Vem de cima Não é num mau sentido Eu sei que o plano É construído Democraticamente Mas para a grande sociedade É um guarda-chuva Que vai aparecer De alguma maneira As pessoas só fazem Como elas preferem A gente não consegue Chegar nesse nível micro Que é o que a gente queria Tirar o cara de casa E levar na biblioteca Pois bem Parece que aqui Entendemos que Democratização do livro Da leitura Passa por biblioteca Estão em articulação No discurso do plano As bibliotecas E as escolas Será impossível Dissociá-las O que há de diferente No acervo De uma biblioteca escolar E de uma pública E não só no acervo Nas práticas Essa me parece Uma discussão relevante Nos dias que correm Que a gente tem enfrentado Problemas aí E a escola é Alvo de mil coisas Há dois pontos Mesclados nesse eixo Que precisam ser Ora distintos Ora não Mas é o que o Lucas Chamou de princípio A base meio teórica Do negócio Tratamos de leitura De vez em quando Ali Como um processo cognitivo Como uma competência Principalmente quando lembramos Que a escola está ligada A alfabetização Eu sei Ensinar alguém a ler A Macaé falou uma hora Que agora eles já sabem ler E daí E tratamos de leitura Como uma prática social Como um letramento Pensando muito nela Fora da escola E aí tem uma coisa engraçada De certa forma Há uma expectativa De que a escola Promove esse caminho contínuo Entre o aprender a ler O ler para aprender E o ler independentemente Das instituições A formação de um leitor autônomo Com desejos próprios E velocidade de cruzeiro para ler Que é aquele negócio do avião O cara Planar Comprar Para ler Comprar Ou tomar de empréstimos Livros E integrar a leitura Em sua vida de fato Mas por que Que é o negócio Que a gente fica preocupado Por que em algum momento A aeronave Em vez de planar Cai Nunca vi uma resposta Ou uma fórmula mágica Para resolver isso A metáfora é terrível Desculpem Também é preciso mudar de ângulo Várias vezes Tratamos da leitura De maneira um tanto prescritivista O que deve ser lido Porque fica no fundo disso aí A gente quer que a pessoa Leia certas coisas E não outras E também de maneira Descritivista Que é importante também Que é o que as pessoas De fato leem E desejam ler Tentaremos o equilíbrio É uma pergunta Está explícita também A questão da mediação Já que ler Não parece ser Uma questão automática Para grande parte das pessoas Segundo dados compilados De diversas fontes No plano Por exemplo Aquela pesquisa Em retraso Da leitura no Brasil Aquele livro Sobre o livro Em Minas Gerais Tem uma série de fontes As pessoas Quando leem Preferem ler em casa De preferência A obras que conseguiram De modos que não passam Pelas bibliotecas Elas falam Não, eu não vou A biblioteca A questão é Como tornar a biblioteca Atrativa E é claro Que essa não é Uma questão nova Os pesquisadores Em educação Se questionam Há décadas Como tornar A escola atrativa Estamos todos Em busca De configurar Espaços E tempos Que possam Atrair pessoas Para que se formem Leitoras Letradas Habituadas Desejosas De livros E o contrário Como levar A leitura Às pessoas Que eu acho Que é a questão A gente quer Que o cara Venha E às vezes Milton Nascimento Sabia faz tempo Todo artista Tem que ir Aonde o povo está Como pensar isso Para o livro E tudo Que em torno Dele orbita O escritor Peruano Julio Ramon Ribeiro Seu livro Prosas Apátridas Traduzido Por Gustavo Pacheco Desincentiva A biblioteca Pessoal Pessoal Particular E pergunta Aspas Um livro Lido Já não está Em nosso espírito Sem ocupar Espaço Para que Conservá-lo Então E não são Abundantes Agora As bibliotecas Públicas Nas quais Podemos encontrar Não só O que queremos Mas também Mais do que Queremos Pensando no Brasil Essa abundância Relativa A outras épocas Ele está na verdade Dizendo que hoje É melhor do que ontem Mas é relativa Também As nossas geografias Extensas Que são diferentes Da maioria Dos países Do mundo Toda hora Alguém frisou aqui Minas O tamanho da França Não sei o que Então a gente Tem uma geografia Muito E aos circuitos Onde circulam O dinheiro E as vontades No nosso país Desigual Também falaram aqui Da concentração As capitais Concentrando tudo E tal Mais adiante O Julio Ramon Diz Aspas E Há loucos Que gostariam De ter Todos os livros Do mundo Porque são Preguiçosos demais Para ir até as bibliotecas Públicas Aí eu perguntei Preguiçosos Aí a minha pergunta É como atrair Os loucos E os preguiçosos Do Julio Ramon É certamente Esse elemento Propulsor Do que se chama Cadeia do livro Esse elemento A pessoa Que não funciona A contento Se não há Quem consuma livros O livro Além de ser um dos produtos Com menor margem de lucro Se comparado a outros mercados É um dos únicos Cuja oferta Precede a demanda Isso é Mil livros São impressos Sem a menor certeza De que mil leitores Os consumam Uma livraria Expõe um livro Sem saber Se um dia Ele será comprado Com isso Um autor Escreve um texto Um editor Publica um livro Sem saber Se serão pagos E sempre foi assim O Monteiro Lovato Ajudou um pouco Com a consignação Quem movimenta Essa roda? Quantos Desses personagens Estão interessados Na formação De leitores? Certamente todos Mas que leitores? Na educação O discurso É de que se deseja Um leitor competente Capaz da compreensão Da crítica Do comentário E da participação Que outros discursos há? E que outros podemos desejar Que se tornem ações? Lá no plano Toda hora está escrito Ação 1 Ação 2 Ação O Estado apresenta um plano Que desenhe um futuro possível Para que esse desenho Deixe de ser um esboço Se torne vívido E dinâmico É preciso investir É preciso recurso financeiro É preciso valorizar Cada etapa da cadeia E fomentá-la incisivamente Sem isso Morrerão livrarias Como já ocorre No nosso Estado Minguarão bibliotecas Acervos se deteriorarão E desatualizarão E leitores serão ficção É preciso inventar E executar O cenário animado Que desejamos E animado Não é no sentido de festinha Não No sentido de ânima De alma Com a visão aguçada Para as questões Que precisam ser atacadas Mas não apenas Também com soluções E ações Metas que possam ser medidas Mas não apenas Afim de entregar números Ao gestor Metas que possam entregar Leitores à sociedade A vida Metas que possam entregar Leitores à sociedade A vida futura A arena das conversações O plano precisa sair Das cabeças para o papel E do papel para as cabeças De todos Quando mencionam A já desgastada palavra Democratização Fazem logo lembrar Que demo é povo Como fazer que o livro A leitura As bibliotecas A literatura Chegue ao povo Ou o povo A esses elementos Porque a gente pensa assim Eles vêm até nós A gente tem que chegar Como uma biblioteca Poderia alcançar o cidadão Convidá-lo à leitura Por que as pessoas Não vão à biblioteca Tomar livros de empréstimo E se as livrarias Quase não se sustentam Onde estão os consumidores Se não emprestam Nem compram Como esses leitores leem Ou o quê Porque quando você olha os dados Você fica sem saber Mas de onde então Brota livro E queremos que leiam Que tomem nas mãos os livros Sejam eles impresos Ou digitais Aspecto considerado No plano Inclusive na indução Explícita Por meio de prêmios O livro digital Tem sido induzido De cima Ele não tem funcionado Bem Mercadologicamente Não como os mais empolgados Gostariam Então as induções Tem vindo de cima A Câmara Brasileira Do livro induziu Já o livro infantil digital Lá no prêmio No Jabuti E o plano Menciona a mesma coisa É um tipo de indução Mas precisa acontecer Alguma outra coisa também Mas a gente principalmente Precisa entender Que livro Hoje não é Só um negócio de papel A gente fala muito nisso Eu também adoro O cheiro Isso, aquilo Mas não adianta Ignorar Outras possibilidades Não basta Ouvir histórias Que é outra coisa É preciso dar um salto Na direção do objeto Da leitura íntima Da leitura por si Que é outra coisa Ele tem que sair dali Mas ele tem que se interessar Pelo livro também O plano Tornando-se um guia efetivo De ações também efetivas Com o compromisso do Estado E a assertividade Dos que atuam Nessa rede sociotécnica Que envolve a leitura Ser o aspecto mais virtual A leitura é o aspecto mais virtual Do negócio É o que a gente não consegue controlar É o que a pessoa faz E fica nela Poderá dar Esse envolvimento Poderá dar cores Ao futuro Desenhado hoje Aspas para Estou finalizando Aspas para mais Uma citação De uma Escritora Maria Teresa Andrueto É uma Argentina Publicada no Brasil Pela Pulo do Gato Com a tradução Da Carmen Katia Carlo Aspas Era uma mulher Pequena Mas de grande Força Que fazia colchões E que com esse trabalho Sustentou sua casa Seus filhos Gostava de contar histórias E sei que lhe teria Parecido um milagre Que sua neta Escrevesse um livro Imaginar a história É esse um salto Que queremos dar Quase milagrosamente Entre gerações É da mulher Que faz colchão Para a neta dela Que vai escrever um livro Que é uma coisa Da nossa história E que é rápida até Entre uma geração Duas gerações Muitos deram esse salto E muitos ainda darão Andrueto aborda A escrita O romance Ela está falando De escrita e de romance Mas ela diz algo Que pode se aplicar A nós aqui Ela fala assim Particular Portanto Privado E íntimo E ao mesmo tempo Profundamente social Que cada leitor Se forme Em particular Intimamente Para alcançarmos Uma sociedade De leitores E cidadãos Daí a necessidade Que tanto a casa Quanto a escola Tanto a rua Quanto o estado E os equipamentos públicos De acesso livre Atuem juntos Nessa direção Então eu quero só Retomar aqui A metáfora da semeadura Usaram uma metáfora Botânica O negócio então É pensar semeadura Mas é pensar cultivo Para coisas vingar Obrigada Agradecemos A ilustre palestrante Pela sua exposição Senhora Ana Elisa Ribeiro Muito obrigado Mais uma vez Pela participação E A gente tem um pedido Pode quebrar o protocolo Que o Haroldo Pereira Foi mencionado aqui já Poeta Vou falar em livro e leitura A biblioteca Público Estadual Luiz de Bessa Vai hoje De Minas Gerais Agora é danoso Vocês ficam mudando Então está aquela biblioteca Linda lá da Praça da Liberdade Vai abrigar hoje o lançamento Das Pedaladas Poéticas Que é um livro Uma antologia de poetas Contemporâneos Que é sempre resultado Do psio-poético Que acontece há mais de 30 anos Lá em Montes Claros É um bom motivo Para estarmos lá Hoje às 19 horas Ana, por gentileza Só repita o seu e-mail Porque como a Ana já disse Anteriormente Em virtude de outro compromisso E dado o atraso Da abertura Ela vai ter que se retirar Mas vai deixar o e-mail Para que vocês possam Disparar e-mail para ela De indagações Perguntas Depois que eu lido Aí eu sumo Não dou e-mail É Anadigitalpro Arroba gmail.com Muito bem Muito obrigado, Ana Volto sempre Estaremos aqui Até na sexta-feira E gostaríamos de contar Com a sua participação No encerramento Dos trabalhos Na plenária final Eu peço desculpas a todos Vou me retirar Queria ouvir a Fabiola Queria ouvir o debate Mas aí a gente Está por aí Virtualmente Obrigada Muito obrigado Bom, convidamos agora Para a sua exposição A coordenadora Da Rede Bibliotecas Públicas E projetos Para a promoção Da leitura Da Fundação Municipal De Cultura De Belo Horizonte Mestre E doutoranda Em Ciência Da Informação Pela UFMG E leitora Votante Da Fundação Nacional Do Livro Infantil E Juvenil Excelentíssima senhora Fabiola Farias Que disporá também De até 25 minutos Para a sua exposição Bom, bom dia a todas E como somos a maioria As mulheres Eu vou pedir que os homens Se sintam representados Nesse cumprimento Eu aprendi isso Eu aprendi isso Com a minha amiga E colega E militante Rosália Diogo Nós somos a maioria E estamos sempre No todos Bom dia Deputado Quase boa tarde Já É uma alegria Muito grande Estar aqui Na Assembleia Legislativa Participando De um processo Tão importante Para nós Educadores Professores Bibliotecários Escritores Editores Esse mundão de gente Que há anos Milita Há anos Trabalha Há anos Abre e fecha Portas De bibliotecas E de escolas Todos os dias O Lucas Falou Na presença Das lideranças E eu vou Tomar a liberdade De transformar As lideranças Que o Lucas Mencionou Em amigos Amigas E companheiros Porque eu acho Que a gente Boa parte De quem está aqui Hoje Se conhece Tanta gente Que a gente Se encontra Na Câmara Na Assembleia Nas reuniões Nas audiências Eu vejo que Denise do CRB Marília Paiva Que tem uma pesquisa Maravilhosa Super original E importante Que é A pesquisa dela De mestrado Sobre políticas públicas Para a livre leitura No Brasil Ela oferece Um panorama Para a gente Entender O que está aí O que não está E por que E o que ameaça Voltar Marília Marina Pesquisadora também Que já foi coordenadora Do sistema estadual De bibliotecas E que esteve presente Desde o início Da construção Do plano Efi Leida Reis Saroldo Rosana Daniela Praça Túlio As meninas Ali do sistema Vânia Érica Natália Cleide É muita gente Rodrigo João Camilo É muita gente Trabalhando Durante muito tempo Para que hoje Houvesse essa possibilidade De A Renata mencionou Que o plano começa Quando ele se torna lei Mas para ele se tornar lei Nós começamos há muito tempo É muito tempo E eu acho que o plano Ele Mais do que um início Ele é A consolidação Ele é uma tentativa De organicidade E de fortalecimento De ampliação Ao trabalho Que nós realizamos Todos os dias Eu não gostei Do escritor Como é que ele chama? Julio Ramon Ribeiro Que a Anelisa falou O peruano Porque ele fala De uma abundância De bibliotecas Que viajando Por vários países Da América Latina Eu não vi Em lugar nenhum Não conheço Essa abundância De bibliotecas Na América Latina Embora nós tenhamos Bons exemplos De projetos inovadores A Ana citou A Colômbia também Esses projetos Estão nas capitais Estão em Bogotá Estão em Medellín Fora isso Não estão Em lugar nenhum A Colômbia é um país Com indicadores Piores Do que os nossos Embora eu também acredite Que nem sempre Os indicadores Dizem muito Sobre o que nós somos Sobre o que nós fazemos E o estágio Em que nós estamos Então, para começar A minha fala Eu vou trazer Uma escritora brasileira Com uma militância Muito importante Nessa área De educação E de combate À desigualdade social Que é a Maria Valéria Rezende Vou ler para vocês Um pedacinho Muito pequeno Do livro dela Que chama Outros Cantos Outros Cantos É a história De uma mulher Ela está num ônibus Uma narrativa Que o tempo dela É o contemporâneo Ela está num ônibus Viajando para o sertão Num ônibus Muito ruim Nesse modelo Do que é oferecido Para Para as populações Mais pobres Para as cidades Mais pobres Então, ela está num ônibus Muito ruim Que quebra toda hora Indo para uma cidade Do sertão A gente imagina aqui Pela descrição Que ela faz Ela vai para um Que ela está No Nordeste Então, ela está Nesse ônibus E, enquanto Todo mundo que está No ônibus Quer chegar logo Ela, a narradora Dessa história Ela não quer chegar Porque ela usa Esse tempo Da viagem Para lembrar O tempo Em que ela viveu 40 anos antes Em um lugarejo Chamado Olhos d'água À medida que você vai ler Nesse livro É muito bonito Se de tudo Que eu falar aqui Nada servir Fica pelo menos A sugestão de leitura De outros cantos Ela está 40 anos antes Ela foi para um lugarejo Ela era uma freira E ela foi para um lugarejo Para trabalhar Com o Mobral Para quem não Para quem não sabe O que é O Mobral Era um projeto De alfabetização De adultos E, só que À medida que você Vai lendo Você vai entendendo Que a narradora Ela está articulada Num movimento De formação política De base Muito ligada Ao Paulo Freire E a movimentos Eclesiais De base Mesmo Então Ela chega Nesse povoado Onde as pessoas Vivem de fazer rede Sabe Essas redes Que a gente compra Na rua Então As pessoas Elas tecem Elas recebem Os pacotes De algodão Elas transformam Aquilo em fio E tingem Esses fios E Cozinham Aquilo Para tingir E fazem redes O lugar É muito pobre Muito pequeno Padecendo De seca De fome E todo Esse cenário Que não é novidade Ela chega E fica Dois meses Esperando O vereador Com o contrato Dela Para ela Trabalhar No Mobral Então Eu vou ler Para vocês Um parágrafo Do momento Que ela Tem a autorização Recebe o material E um lugar Para ela Poder Começar As aulas Eu devia Matricular Apenas jovens E adultos Coisa nunca Imaginada Por ali Onde nunca Houvera Escola De espécie Alguma De modo Que os primeiros A aparecerem Para as inscrições Quando acendi A milagrosa Lâmpada Do galpãozinho Foram as mães Com seus filhos Pequenos Por mais Que eu tivesse Anunciado Que a escola Era para os grandes Vinham Alegres Ainda Sob um resto De sol De verão Pintando na areia Suas sombras Alongadas Haviam se banhado Envergado A roupa Melhorzinha Abandonado Os punhos E varandas De redes Sem lamentar O atraso No trabalho Ansiosas Para ver Seus pirralhos Aprenderem A ler E escrever Ou pelo menos Desasnar Saber cantar A carta Do ABC Então ela abre A escola E vai fazer As matrículas Só que o Mobral Era um programa De educação De jovens E adultos E aí ela aponta Uma primeira Contradição Nós vamos abrir Uma escola De educação De jovens E adultos No lugar Onde nunca Houve escola Para as crianças E aí a cidade Se revolta Não Eu não vou Me matricular Eu quero É para o meu filho Eu tenho Que trabalhar E tem aquela Concepção Que quem aqui Está na luta Há mais tempo Vai lembrar Quando Uma frase Muito infeliz Do ministro Da educação Paulo Renato Sobre educação De jovens E adultos Vocês se lembram Paulo Renato Deu uma entrevista E disse Que achava Educação De jovens E adultos Um desperdício De dinheiro Porque o adulto Analfabeto Já era porteiro Já era empregada Doméstica Já era motorista De ônibus Então que não era Necessário Investimento Que a gente Tinha que investir Era na infância Então é esse Contexto Que está aqui E ela fica Falando Gente Como é que eu vou Fazer Eu não posso A regra Do programa E tal E aí ela chega A uma conclusão Que é assim Ela estava adiantando Lá atrás Os programas De distribuição De renda Que ela faz assim Conversando com uma senhora Da comunidade Ela diz Já sei De noite Os adultos Eu vou abrir uma escola Escondido Da prefeitura Para as crianças Mas a matrícula Das crianças Está vinculada A matrícula Do adulto Então ela inverteu Hoje o programa De distribuição De renda É para quem Tem a criança Na escola Ali era não Você pode Matricular seu filho Se você trouxer Seu tio Seu irmão mais velho O avô Você mesmo Enfim Aí no segundo parágrafo Eu pulei um monte E isso aqui que eu queria Se eu pudesse Falar uma fala Com o negrito Seria essa Quanto mais me dedicava A aprender Compreender e ensinar Mais percebia Quão longo Seria o caminho Mas eu queria Sim Ficar ali Cumprindo o papel Que me deram eles De lhes contar histórias Ou que me tinham dado Os companheiros De mudar a história Sob a máscara Da professora Que o governo Mandou Para ensinar Gente grande A ler Livro nenhum Por enquanto Todos os livros Do mundo Um dia Depois E esperando Chegarem a hora E os sinais Da possibilidade De mudar O que produzia Tantas dores Sem perder Porém O que era Só beleza Eu vou Organizar O que eu gostaria De discutir Com vocês O que eu gostaria De trazer Para reflexão Nesse contexto De finalização Do plano estadual De livro e leitura Esse final Isso que eu li aqui Se passou Dentro desse romance Há 40 anos Pela experiência Que eu tenho Pelas conversas Que a gente Pelas viagens Pelos encontros Em cursos Em oficinas Em militar Ali Nós estivemos juntas Num curso Promovido Pelo sistema estadual De bibliotecas Há pouco tempo E os relatos Que nós ouvimos Eles não se distanciam Muito disso Quando eu ouço Em eventos grandes Ou em reuniões As pessoas dizerem Que livro Não é mais um problema Na biblioteca Eu tomo um susto Porque a maioria Das nossas bibliotecas E aí eu queria destacar Uma coisa Que eu acho Que foi a Annelisa Que falou Que a grande presença O que se nota Com bastante força Na minuta Do plano estadual De leitura É uma preocupação Muito grande Com o quê? Com as bibliotecas Para mim É muito clara A explicação Por quê? Porque quem se envolveu Na elaboração Do plano Foram As bibliotecas A educação De alguma maneira Ela já está Legitimada Ninguém ousa Discutir A importância Da educação Nenhum prefeito Fecha uma porta De escola Sem abrir outra Mas no caso Da biblioteca Isso é uma coisa Rotineira Quando surge Um problema No município O primeiro lugar Que fecha É a biblioteca A biblioteca Por causa De algum programa Consegue um equipamento De audiovisual Um computador Uma estante Uma mesa melhor Quando a gente Assusta Isso tudo Foi deslocado Para outras necessidades Do município Então eu acho Que por isso As bibliotecas Aparecem com tanta força E é necessário Que elas apareçam mesmo É necessário Que elas figurem Num documento Que vai dar organicidade E que vai estabelecer Diretrizes Para a política pública E para a ação Da sociedade civil Também Eu mudei um pouco A minha fala Em função Da fala da Annelise E eu lamento muito Que ela não possa Ter ficado Porque eu acho Que uma mesa É muito comum A gente realizar Mesas e painéis E cada pessoa Falando de uma coisa E no final Você não tem costura Nenhuma Enfim Então eu mudei um pouco A estrutura Que eu tinha pensado Para conversar com vocês A partir da fala dela E é muito recorrente Três termos Que apareceram Na fala da Ana E que apareceram também Na fala De outras pessoas Que falaram aqui hoje E que estão presentes Na minuta do plano Eu vou me valer Dessas três palavras Para fazer a discussão Simbólica Mais a discussão simbólica Da leitura Do que do livro Porque a gente tende A colocar no livro O que é da leitura Inclusive no município A gente brigou Por uma coisa Vou aproveitar e convidar Eu sei que todos estarão aqui Mas eu vou convidar Para marcar espaço Nós trabalhamos três anos Na elaboração do plano municipal De leitura, literatura, livro e bibliotecas O nosso plano está na Câmara E amanhã nós teremos Uma audiência pública Para discutir Algumas questões Que Algumas questões Atinentes ao processo O Túlio vai estar lá Não é, Túlio? Falando pelas bibliotecas comunitárias Eu vou estar lá Denise Marisa Então, enfim Fica o convite amanhã Uma e meia na Câmara Então, eu vou pegar As três palavras Para, a partir dela Fazer essa discussão Simbólica Da leitura Essas palavras são A Ana falou Não existem fórmulas Falou muito de mobilização Porque a palavra mobilização É um termo E é uma necessidade Que aparece com bastante frequência Em nossos discursos Em nossos textos Em nossas pesquisas O que nós vamos fazer Para mobilizar as pessoas Para irem às bibliotecas E a palavra O verbo Atrair E tornar a biblioteca A escola A leitura Atrativos Todos esses três termos Eles têm a ver Com uma construção conceitual Que nós temos de leitura Eu fico pensando assim E aí eu vou trazer também Outra fala Que percorre o nosso discurso Que percorre os nossos documentos Todo mundo aqui Concorda Eu acho que quase todo mundo Vai concordar Que a leitura É uma condição Sine qua non É uma condição Essencial Para a cidadania Está todo mundo De acordo com isso? Eu penso Que se não o contrário Mas que a gente deve ter Um pensamento cíclico Em torno dessa ideia Porque quando a gente diz Que a leitura É condição de cidadania Nós estamos pressupondo A leitura como meio Ela é meio Para se alcançar a cidadania E aí um paralelo Muito interessante Para pensar essa ideia É a ideia do desenvolvimento Pensando em dois termos O desenvolvimento Toda vez que a gente Fala em desenvolvimento Normalmente nós estamos falando De desenvolvimento econômico O termo desenvolvimento Ele está sempre associado A índices econômicos A índices de poder aquisitivo A índices de escolaridade De várias coisas E eu estou pensando Na perspectiva do desenvolvimento humano Trazendo a ideia De um historiador Filósofo Eu não sei Em que área Ele se considera Indiano Chamado Amartya Sen Que ele vai pensar O desenvolvimento Como ampliação De liberdades Se a gente considerar Que a leitura É uma ampliação De liberdades Na medida em que Ela aumenta O meu repertório Para compreender O mundo Eu tenho mais liberdade Se eu tenho Mais repertório Se eu lido Com um universo Mais complexo Do que Se eu estou restrita A uma Ou conformada A um grupo de ideias Então na perspectiva Do Amartya Sen Ele não trata de leitura Isso é uma interpretação Que eu estou fazendo A partir da leitura Do Amartya Sen E de outros autores Essa ideia também Não é minha É que É a cidadania São as condições De bem-estar social Que proporcionam Que criam as condições Para que um país Seja leitor Porque a leitura Ela precisa ser pensada Como toda política De cultura E política de educação Ela precisa ser pensada Num bojo De políticas públicas Sociais É muito A gente fala muito A família tem que ser leitora Isso está no plano Eu não sei Se como diretriz Como objetivo Está na minuta do plano A família tem que ser leitora Mas quais são as condições Para que a família Seja leitora Um pai e uma mãe Que saem para trabalhar Vamos pegar um exemplo De uma cidade grande Como Belo Horizonte Ele sai para trabalhar A mãe acorda Cinco horas da manhã Deixa o almoço De todo mundo Sai para trabalhar Pega dois ônibus Chega no trabalho Trabalha até seis horas Pega dois ônibus Volta E chega em casa E vai lavar roupa Eu estou falando Uma família de condição média Gente Eu estou tratando Da maioria Quais são as condições objetivas Quais são as condições materiais Para que essa família Seja leitora Então a leitura Pressupõe Tempo para ler Ela pressupõe Tempo para reflexão Ela dispensa o exercício Que o Lucas tentou fazer Da taquigrafia Não é Lucas? Em função do tempo Aqui Mas a gente não pode falar De leitura No tempo da produção O tempo da produção Que é esse tempo do trabalho Que é o tempo do capital Ele rouba o nosso tempo O tempo inteiro Nós não temos tempo Para ler E para pensar Não existe Qualquer possibilidade De leitura E aí a Ana perguntou De que leitura Que nós estamos falando Eu penso Eu penso que Em uma política pública De educação e cultura Não interessa a leitura Que não seja Para a formação Do sujeito Para a formação De subjetividades Não me interessa Ler E nem E eu sei Que eu sou uma desafinada No coro dos contentes Nesse entendimento Não me interessa Oferecer Às crianças E aos adolescentes Que entram na biblioteca Um livro Que seja Mais uma conformação Do mundo Que ele conhece Livros Nós estamos aí Numa enxurrada De livros De adolescentes Que reforçam Um jeito De viver Que é Essa adolescência Do consumo Do cabelo esticado Da magreza Que Pensem Qual é a oferta Que isso faz Para as adolescentes Qual que é o nosso papel Enquanto educadores Enquanto gestores públicos Isso No meu entendimento Não interessa Essa história De ler É melhor ler qualquer coisa Do que não ler nada Para mim É uma tremenda De uma falácia Porque nós distraímos Os trabalhadores Nós não podemos falar As classes Trabalhadoras Mais porque denunciam Um jeito De pensar Mas isso É uma distração Isso impede Que as classes Menos favorecidas Economicamente Tenham acesso A produção Cultural Que contribui Para a formação E eu não estou fazendo Aqui Essa é uma discussão Importante Mas aqui não é o lugar Eu não estou fazendo Aqui uma discussão De hierarquia De bens culturais Mas toda vez Que a gente escolhe um livro Para colocar na biblioteca Para recomendar a leitura Para os nossos estudantes O pensamento O pensamento O pensamento que a gente tem que ter É em que medida Esse livro aqui Ele contribui Para a formação E de formação Eu estou falando De ler E pegar Aquilo que você leu Não pragmaticamente Não aplicadamente Mas assim De que maneira Isso aqui Amplia o meu universo simbólico Amplia a minha visão de mundo De maneira A me ajudar A compreender O mundo O tempo E as relações sociais Nas quais eu vivo Isso é um conceito De formação É para isso Que a gente precisa De uma política pública De leitura E de escrita Mais do que dar a ler A gente tem também Mais não Tão importante Quanto dar a ler É criar as possibilidades De escrever Porque quando eu leio Eu leio a voz E o pensamento do outro Onde é que vai estar o espaço Para eu imprimir O meu pensamento O que eu penso O que o meu grupo pensa O que aquele adolescente Aquela criança Que frequenta a biblioteca Pensa Então A nossa Essa construção De uma política pública De leitura e escrita Ela tem que estar pautada Em algo que contribua Para o desenvolvimento humano Compreendido como Uma ampliação De liberdades E como que isso Vai se realizar Objetivamente Porque Quando a gente Fala de fórmulas As fórmulas Não existem Pelo menos As fórmulas De educar Para educar Mas a gente Tem experiências Porque ninguém Vai inventar roda O tempo inteiro também Nós já sabemos O que é necessário Então Eu não chamaria De fórmulas Mas chamaria De experiência acumulada Então a gente Tem uma experiência Acumulada Na história De cada um de vocês Na experiência De cada um de vocês No PNLL Na história recente Do Brasil Para a gente entender O que Que a gente precisa Agora Vamos para o terceiro termo Junto com o segundo Mobilizar E atrair Quando eu digo Eu tenho que atrair Pessoas Para a biblioteca O que está posto Nesse atrair pessoas? Qual responsabilidade Está sendo transferida Para a biblioteca Nesse atrair pessoas? Mais do que Atrair pessoas Para a biblioteca E as pessoas São bastante criativas Fazem de tudo Para ter um público Na biblioteca Nós temos que pensar O que Efetivamente Honestamente Na perspectiva Do desenvolvimento humano Levaria pessoas Para a biblioteca Elas serem leitoras Elas participarem Da cultura escrita Por isso Que eu insisto Na ideia De que é A cidadania As condições De bem-estar Uma vida Minimamente digna Que criam as condições Para que um país Seja leitor E não Exclusivamente O contrário Leitura É consequência De cidadania E não necessariamente Cidadania É consequência De leitura Eu gosto muito De um exemplo De um filósofo Alemão Que eu estudo Que eu gosto muito E é um filósofo Muito impopular E eu acredito Que é porque Ele é mais criticado Por quem não o leu Do que por quem leu Que é o Teodor Adorno O Adorno Ele dá um exemplo Muito interessante Que é essa educação Essa cultura Desvinculada De um projeto social Coletivo De um projeto De desenvolvimento humano A Alemanha Do holocausto Era um dos países Mais educados E cultos do mundo E toda cultura Toda educação Não impediu Os horrores Do holocausto Então uma cultura Deslocada De um projeto Político De um projeto social Que contemple O desenvolvimento humano Ela é estéreo Se não Prejudicial Então atrair As pessoas Para a biblioteca Essa preocupação Ela denuncia Uma chaga Muito grande O nosso investimento Tem que ser Em promover A participação Na cultura escrita E participar Da cultura escrita Significa muito mais Do que só ler e escrever Significa você entender Que sistema De poder É esse Que ler e escrever São sistemas de poder E mais do que entender O que significa ler e escrever É compreender O que significa Estar alijado Da leitura E da escrita Hoje foi falado Aqui também Eu já não me lembro Por que Ele falou assim Não, porque a cultura Começa quando a gente lê A leitura É o começo da cultura Me desculpe, eu juiz Mas isso está errado Os analfabetos Então não sabem de nada Os camponeses Que não leem Os livros Como nós Eles não sabem de nada O que a gente tem que pensar É a leitura escrita Como práticas sociais Como práticas históricas Investidas de poder E todo poder é econômico Ralfinha Alcaba É de poder econômico Que a gente fala Então nós temos A minha sugestão É que seja É que essa concepção De leitura É claro que ela tem Que ser abrangente Quem é um plano Quem é um documento Para dizer o que é leitura Para um e não é para outro Um plano Para ser democrático Ele tem que ser diverso Ele tem que contemplar Vozes e interesses distintos Mas ele tem que ter Um horizonte comum Que no meu entendimento É o desenvolvimento humano E esse desenvolvimento Ele gera as condições Ele cria as condições Para que a leitura Seja possível Então Para finalizar Que vocês Que nós consigamos No plano estadual De leitura, literatura, livre e bibliotecas Criar as condições Para participação Na cultura escrita Com bibliotecas E escolas Com boas infraestruturas Com bons acervos Que haja Uma previsão De orçamento Para aquisição De acervo bibliográfico Que nós consigamos Remunerar dignamente Professores Bibliotecários Mediadores de leitura Que os projetos Da sociedade civil Que muitas vezes Alcançam O que o braço público Não alcança O Túlio Está ali A Dani Praça Um exemplo Dessa ação Organizada Da sociedade civil Que tudo isso Seja um conjunto De fatores Para que haja Participação Na cultura escrita Então Infelizmente A moça Já me avisou Aqui Dois minutos Meu tempo Acabou Leiam Maria Valéria Rezende Outros cantos E eu vou Reforçar o convite Que a Ana fez Todo mundo Lá na Biblioteca Pública Estadual De Minas Gerais No prédio Luiz de Beça Eu concordo Com o secretário Eu acho que a biblioteca É de Minas Gerais Mesmo Não tem que ter nome De ninguém Às 19h Não era outra Lucas Que horas? É 20h Mas pode chegar Às 19h Direto daqui Que a porta Vai estar aberta Para o lançamento Do Pedaladas Poéticas Que é o produto Do Psyl Psyl Poético Lá da Grande Montes Claros Eu tenho um amigo Que é de Montes Claros E falava que Minas Gerais É uma porção de terra Em volta de Montes Claros Muito obrigada Pela atenção De vocês Muito obrigado Agradecemos A nossa ilustre Palestrante Pela sua exposição Fabíola Farias E deixou claro Na sua fala Nós precisamos Inovar Para que a gente Possa atrair Ainda mais As atenções Das pessoas Para as nossas Bibliotecas Bom Queremos registrar Fabíola Lucas Com muita alegria Que nós estamos aqui Com representantes De 46 municípios Eu vi Meu município Está aí 46 municípios De todas as regiões De Minas Gerais Muito obrigado No decorrer Do nosso fórum Isso é muito importante Isso é muito importante Isso demonstra Que esse plano estadual Nosso Vai ser Realmente Construído De forma amplamente Democrática Neste instante Daremos início Aos debates E solicitamos As pessoas Que fizerem O uso Do microfone Que se identifiquem Sejam objetivas E sucintas Dispensadas Saudações Pessoais Está bom Pessoal Cada participante Por há de até No máximo Dois minutos Para fazer A sua intervenção Lembramos que a leitura E a apresentação oral De perguntas Serão feitas De acordo Com o volume De sugestões Recebidas Temos alguma inscrição? Escritas? Ah, ok Pode, pode Pode, Rosana Por gentileza Rosana Mantalverne Que é a nossa Presidente da Câmara Mineira Do livro Por gentileza Rosana Bem, eu gostei muito Das exposições Desta manhã Especialmente A força Que a Fabiola Trouxe A lucidez Que ela trouxe Eu fiquei muito Orgulhosa De você E concordando Com o ponto Que você colocou A respeito De não Oferecer Qualquer Coisa Sobre a minha Grande preocupação Com a qualidade Da leitura Que se oferece Eu fiquei muito Preocupada Recentemente Com uma cidade Da grande BH Que sempre fez Editais E esse ano Não fez E comprou Livros Das pessoas Que foram lá Bater na porta Das autoridades Desse município E é uma Grande Preocupação Minha À frente Da Câmara Mineira Do livro E já estive Até Aqui Conversando Na assembleia Fui muito Bem recebida Aqui E conversei Também Com a Ruth Diretora Da escola Do legislativo Muito preocupada Foi uma Uma solução Que eu pensei Muito preocupada Com essa Qualidade Em dar Formação Via escola Do legislativo Para setores Pelo menos Dos maiores Municípios Mineiros Para que consigam Elaborar Editais Para seleção De acervos Para as bibliotecas Escolares E para as bibliotecas Públicas De seus municípios E que façam Compras Honestas Claras Com ampla Divulgação Cumprindo todos Os princípios Constitucionais Que as compras Públicas Devem Seguir Então Muito preocupada Com isso Eu coloco Essa questão Para o Lucas Para o deputado Bosco Para você Fabiola Eu coloco Essa questão Como Essa foi uma Das ideias Que eu tive Mas como Fazer Como Garantir Que os bons Acervos Cheguem Nas mãos Das nossas Crianças Da nossa População Das nossas Bibliotecas Nas escolas Em tempos Em que Governos Das três Esferas De poder Sobretudo No federal Dão passos Atrás Andam na Contramão De programas Tão consolidados Tão respeitados Como o PNB Por exemplo Como fazer O que Que vocês Têm Em mente Como que a gente Podia se unir Para oferecer Coisa boa Boa leitura Para todos Os mineiros Obrigada Muito obrigado Rosana E Tanto a Fabiola Que com certeza Vai querer fazer A sua participação Quanto a essa indagação Inteligente E oportuna O Lucas Também Mas eu acredito Que o plano Vem exatamente Para suprir Essa lacuna Para criar Mecanismo De monitoramento Então por isso Está sendo Um plano Esse plano Eu costumo dizer Conforme eu disse No plano estadual Da cultura Nós não estamos Criando um plano De governo Nós estamos Construindo E um plano De estado Porque nós sabemos Que o governo Tem tempo Para iniciar O seu mandato E tempo Para terminar E muitas das vezes Literatura Leitura Livro Cultura Não é a prioridade De determinados governos Muitas das vezes E acaba Que nós não temos Até então Nós não tínhamos Uma lei Um plano estadual Que pudesse Nortear Realmente Independentemente Quem quer Que seja o governo Nortear As ações Que ele deverá Sim E as obrigações Que ele deverá Ter e seguir Que seja Na questão Da educação E da cultura Então acho que Esses nossos planos Agora sim Vai nortear E vai nos dar Ferramentas Para podermos Cobrar Dos governantes Essas ações Mais responsáveis Mas passa a palavra A Fabiola Para que ela possa Fazer também A sua colocação Bom Eu acho que A primeira questão É essa discussão Que é sempre complexa Da qualidade O que é bom E isso A gente só consegue Com a formação Continuada No caso da literatura Que eu acredito Que é a mesma coisa Do cinema Do teatro Da música O nosso gosto Ele é sempre Comparativo O gosto Ele é formado Pelas nossas Determinações sociais Pelas nossas Determinações culturais Mas também Pelo que a gente Acumula ao longo do tempo Se eu vejo Determinado livro E eu nunca vi outro Que lindo Mas quando eu vejo o segundo Talvez eu já não ache Tão bonito Esse primeiro Alguns critérios Eles são objetivos E nos programas públicos E aí eu falo Da prefeitura A gente tem um programa De aquisição de livros Inclusive está sendo realizado agora Da Fundação Municipal de Cultura Mas eu já participei De seleção De processo de seleção Da Secretaria Municipal de Educação Tem alguns critérios Que são objetivos Tem que ter qualidade De material Tem que ter boa impressão Tem que estar presentes Os elementos textuais Quem que é o autor Quem que é o tradutor Então são alguns passos Que a gente cumpre Para isso Agora eu acho que A pergunta da Rosana É muito importante E ela tem a ver Ela é um A resposta a ela Ela é um desdobramento E a consolidação De algo que aconteceu Na Constituição de 88 Com a Constituição de 88 Nós, a sociedade Conquistamos o direito De participar A nossa democracia Ela é representativa Todos nós aqui votamos Nós temos o direito ao voto Embora o voto Embora o voto não esteja valendo Muita coisa nesse país Mas nós temos o direito ao voto E ela passa a ser também participativa Então eu voto no deputado Bosco Eu acompanho o que ele faz E eu cobro dele pelos vários canais Que a Assembleia oferece Que a Câmara dos Vereadores Que a Câmara dos Vereadores oferece Mas também via instâncias legitimadas E fortalecidas com a Constituição de 88 E nesses últimos anos Que são o quê? Os conselhos Os grupos de trabalho Então eu acho que Essas instâncias e um plano Ele ajuda muito nisso Que ele vai exigir que os processos Sejam mais transparentes Porque tem dois aspectos O de quem escolhe E o de quem oferta Por que uma determinada Os processos de aquisição de livros Eles têm que ser abertos A todo mundo que está produzindo livro Não dá para eu escolher meia dúzia de editoras Comprar delas Sem abrir a possibilidade Para as editoras Chamadas as editoras independentes As pequenas editoras As editoras de um nicho mais específico Ao mesmo tempo Do lado de quem escolhe Nós precisamos Fortalecer Essa coisa da participação social Então não dá para eu fazer Uma comissão de seleção de acervo Só eu e meu colega de mesa No plano municipal de leitura Essa é uma questão que está posta As comissões de seleção de acervo De programas públicos Elas têm que contar Com uma participação mais ampla Então tem que ter Gente da cultura No meu caso Estou dando o meu próprio exemplo Nós estamos comprando Então tem gente da Fundação Municipal de Cultura Tem gente da educação Tem gente da universidade Tem gente das bibliotecas comunitárias Tem leitor Então tem que ter mais Mais do que nós mesmos Escolhendo o que a gente vai oferecer E claro que a qualidade Ela é um aprendizado A primeira comissão A gente compra Olha que bonito Mas na segunda Sai mais bonito ainda Então eu sou favorável Aos editais Com ampla participação Dos selos editoriais E também nas comissões de seleção Uma comissão que contemple Mais representações Ok Você vai fazer uma fala também? Eu não vou falar Eu concordo integralmente com a Fabiola Teria algumas observações a fazer Mas nós estamos aqui Com um prazo já um pouco adiantado E aqui nós teremos amanhã O dia inteirinho Para nós discutirmos Inclusive essa questão Das compras públicas De como elas se realizam hoje O que nós tentamos realizar E o que o plano nosso estadual pode prever Lembrando exatamente De que existe o princípio da não ingerência Entre instâncias Ou seja, eu como Estado Não posso obrigar o município A realizar determinados critérios Ou organizar determinados conceitos E vice-versa E por aí vai Ou seja, é uma situação delicada Razão pela qual Um plano municipal ou um plano estadual Quer dizer, um plano nacional Ou um plano estadual Só são realmente eficazes e factíveis Se eles forem também desdobrados Em planos municipais E com essas todas previsões Ou seja, é no território E o território significa cidade Nesse caso É no território que a vida acontece E que tem que ter essa pressão E esse acompanhamento Inclusive nessa área que você tocou Que é a da aquisição Nós temos várias perguntas Que foram direcionadas aqui à mesa Por escrito Que a Fabiola, o Lucas A Ana que nós vamos enviar por e-mail Então, para a gente poder agilizar E liberá-los já para o almoço Logo, logo Para voltarmos na Pai da Tarde Sem qualquer prejuízo Parece que duas pessoas Já se sinalizaram aqui Então, nós vamos abrir a palavra O microfone para vocês Para a pergunta Rapidinho No máximo, dois minutos Por gentileza Pode se dirigir ao microfone Identifique-se Esse é o Haroldo O Haroldo está escrito aqui Boa tarde Boa tarde Boa tarde Eu sou do território do norte de Minas Montes Claros Quero Parabenizar a todos os envolvidos Nesse fórum técnico Semeando Letras O Bosco O Lucas E toda a equipe Mas, principalmente Quero parabenizar A Fabiola Farias E também a Carlos Chagas Seu território Pela bela fala Pela bela posição Pela clareza Em abordar Os assuntos aqui E Também agradecer Pela forma carinhosa Que se referiu a Montes Claros Em nome de seu amigo Que eu não sei quem é Mas em meu nome Em nome da própria cidade E Quero fazer a pergunta O seguinte Esse permanente Aprender A ser humano É a maior sedução De quem passa a vida Ensinando Pela sua fala Eu senti todo esse compromisso De quem Aprende e ensina O que eu gostaria de saber De você Sobre esse assunto Eu gostaria Fabiola Só um instante Só para agendar uma dinâmica aqui Para agilizar os trabalhos Anota Vamos depois direcionar As outras perguntas E ouvir mais uma participação Pode Por gentileza E aí depois Os nossos convidados E os membros nossos Desta mesa Já faz As respostas De forma conjunta Pois não Bom dia Meu nome é Vanusa Sou da cidade de São Gonçalves Sapucaí Representando a Biblioteca Comunitária Novo Horizonte Quero dar um abraço Longínquo aqui na Fabiola Que foi a precursora Da minha chegada Até aqui hoje Não é Fabiola? Em 2010 Ela me convidou Para participar da Bienal E eu estou envolvida Nisso até hoje Mas eu quero responder mais É a dona Rosana Porque eu trabalho como ATB Nas escolas estaduais Em uma das escolas Na outra eu sou professora E mexo muito com a parte financeira Então existem verbas Que vêm especificamente Para comprar os livros Que são Baseadas em duas leis A lei federal Número 8.666 Que é a lei das licitações Que a gente tem que cumprir a risca Mas tem uma Que é a lei 11.947 De 2009 Que dispensa a licitação Então você precisa ter No mínimo Três orçamentos Para fazer essa compra E aí É que entra O vendedor O vendedor vai lá Bate na sua porta A gente Escolhe os livros Ali que ele tem Naquele catálogo Catálogo reduzidíssimo Muitas vezes E A gente pega um orçamento Pela internet Ou Um outro vendedor passa A gente pega um outro orçamento Então se eu tiver Três orçamentos Em mãos Eu posso comprar qualquer livro Então aí eu acho Que entra a dificuldade Da qualidade Entendeu É o cumprimento Da burocracia Tanto a de licitação Que você tem que fazer As cotações Você tem que fazer Os convites Dos editais O fornecedor Tem que cumprir A risca Toda a documentação Ele tem que ter O CNPJ Ele não pode ter Parentesco Com ninguém Do estado Aí entra A burocracia Então se tiver Essa comissão Que ela falou Mas para a escolha Aí é diferente Mas é muito Afunilado Muito Muito difícil A gente fazer Essa abertura Porque eu já fui A TB Desde quando eu estou No estado Que eu sou A TB financeira Então eu entendo Muito bem Como funciona A legislação Muito obrigado A última Participação oral Do Rodrigo Rapidinho Dois minutos No máximo Rodrigo Para a gente Passar para as Perguntas Escritas Bom dia Boa tarde Já Boa tarde Na verdade Uma pergunta Para a Fabiola Uma exposição Muito clara A respeito Da questão Cultural Da questão Da literatura E da leitura Mais especificamente E ela cita Uma questão Importante Inclusive Nós estamos Trazendo essa bandeira Pela primeira vez Para uma discussão Mais ampla Da sociedade Que é a respeito De quem é que pode No final das contas Contar a sua história Quem é que pode escrever E publicar um livro Você diz Você diz aí Que a cidadania Ela está Atrelada De alguma forma E aí não sei se Concordo com você Quando você diz Que uma é causa Da outra Mas talvez Haja uma relação Simbiótica E não sei se a cidadania Produz Essa leitura Ou se a leitura Produz a cidadania Ou vice-versa As coisas vão Funcionando De forma Simultânea Mas uma coisa Ficou certa No seu discurso As duas coisas Estão interligadas Não dá para Falar de uma Sem obrigatoriamente Falar da outra também E aí eu quero A minha pergunta Para você é o seguinte Se é tão difícil Publicar nesse país Se os critérios Das editoras Se as livrarias Têm critérios Tão específicos E reduzidos E discriminatórios Talvez a gente Possa até falar assim Como é que a gente Poderia viabilizar Que uma gama Maior de pessoas Tivesse acesso A essa publicação Mas não só A publicação A de fato Poder colocar Essa história No papel Ter acesso A um revisor Ter acesso A alguém Que pudesse Tratar esse texto De uma forma Mercadológica De forma cultural E se a saída Talvez fosse Através Da literatura Independente Das editoras Independentes Enfim De quem Trabalha de forma Independente Nesse mercado Muito obrigado Agradeço Ao Rodrigo E Essa negação Do Rodrigo Certamente Na parte Da tarde Em outra Apresentação Em outra Mesa Nós vamos Ter aí Falas específicas Voltadas A essa questão Sua Acho que vai ser Uma oportunidade Para esclarecer Melhor Bom Ok Bom Nós vamos agora As perguntas Que foram enviadas À mesa Primeiro eu quero Passar aqui A Fabiola Temos uma Duas Três Quatro Perguntas A Fabiola Fabiola Vou passar Já As perguntas E você Já vai lendo E já respondendo Pode ser Temos aqui Do Haroldo Da Helena E também Do Arthur E da Elizabeth Por gentileza Estão aqui Olha só Eu queria começar Ali com a do Haroldo Ele pergunta se Essa tarefa De educar Permanentemente É uma sedução Do educador Eu diria que Mais que uma sedução É um compromisso Ético Mesmo quando a gente Vê tanta dificuldade Tanta impossibilidade A gente tem que criar Pequenos oásis Pequenos lugares De esperança E de compromisso Ético Mesmo Para a gente Conseguir continuar Para seguir em frente Eu gosto de dizer Eu gosto de dizer Que eu sigo Com raiva e paciência Porque só com paciência A gente não vai Exatamente Paciência revolucionária E com muita raiva Porque senão A gente não sai do lugar Não A Vanusa Que eu conheci lá atrás A Vanusa Eugênica A Vanusa está ali A gente se vê pelo Facebook Não é, Vanusa? Mas eu me lembro De você entrando Nessa conversa Quando eu ainda estava Lá no Estado Lá na SUB Lucas Bom te ver Rodrigo A sua pergunta Vai ser respondida De maneira mais detida Na mesa da tarde Mas eu penso Que há que se criar Políticas públicas Para a criação literária Mais do que a produção Porque aí já entra Numa discussão de mercado Que eu acho Que vocês vão ter mais tempo Para poder Falar mais tarde A Helena Da Secretaria De Estado De Educação Como fica literatura Para aqueles que não têm O básico Para sobrevivência Não fica Para ler É preciso Que a gente tenha Minimamente atendidos Os direitos de cidadania A gente precisa morar A gente precisa comer A gente precisa ter segurança A gente precisa ter saúde Para conseguir ser Um leitor de literatura E especialmente de tempo Porque ler exige tempo Estudar exige tempo E a produção O capital Não permite Que nós tenhamos Tempo Para ler E para pensar Arthur Pires De Camargo Júnior Da Escola Estadual Professor Artidoro da Costa Como você compreende A questão de professores Excluídos digitais No contexto de utilização De tecnologias digitais De informação e comunicação Nas bibliotecas escolares Como incentivar Ele falou O aluno Eu prefiro falar O estudante A transitar Entre o impresso E o digital Eu penso sempre Quem é o Arthur? Arthur Eu penso sempre Na participação Da cultura escrita Independente do suporte Que o texto Para você ler Ou o suporte Para você Para você escrever Mas penso Que há uma supervalorização Das novas tecnologias No caso da leitura E da escrita Então, quando alguém Me diz assim Quem diz que não leu Os meninos leem mais No Facebook Eles leem mais Nas redes sociais Mas qual que é a leitura? Em que medida Ela contribui Para a formação? Eu vejo os meus próprios filhos O que eles escrevem Até em rede social É uma coisa Incompreensível Que não contribui Para a organização Do pensamento Então, eu acho Que essa é uma questão Que tem que ser olhada Mais detidamente E menos romanticamente Acho que a Ana Teria respondido Com mais propriedade Porque ela se dedica A essa questão A Elizabeth Aparecida De Araújo Lopes Que é professora bibliotecária Da sociedade civil Ela me pede Para dar mais exemplos De leitura Como consequência Da cidadania E não cidadania Como consequência Da leitura O que acontece Quem é a Elizabeth? Ali Elizabeth O que acontece Para você ler Você precisa ter o livro Você precisa ter o tempo Para ler Você precisa estar Alfabetizada São várias condições Vários direitos civis Que te fazem Uma cidadã É que permitem Que você pegue O livro E leia Se você é professora Se você é bibliotecário Você tem que ter um tempo Para essa leitura Você tem que ter recursos Para você assinar um jornal Você tem que ter condições De participar de cursos Você tem que ter condições De ir ao cinema Então são esses direitos básicos Eu considero a cultura Um direito básico São esses direitos básicos Que criam as condições Para que você seja De fato Uma leitora Eu não digo Que a leitura É claro Ela contribui para a formação E contribui para a compreensão Do mundo E esse é um passo Mas você precisa ter condições Para essa leitura Por isso eu vejo Eu acho que os professores Eles são muito injustiçados Eles são muito apedrejados A professora não lê O bibliotecário não lê Não lê porque não quer Não é porque não lê É porque a pessoa trabalha Em dois, três horários Ela tem uma pilha de prova Para corrigir Ela tem família Para cuidar Que horas que essa criatura Vai ler e estudar a gente Então o professor Ele tinha que ter uma jornada De, sei lá De meio horário Para ele ter tempo De ler De estudar De preparar suas aulas É nesse sentido Que a gente precisa Fortalecer direitos sociais Saúde, educação Vários direitos sociais Para que nós possamos De fato Ser leitores Então é nesse sentido Eu respondi muito rapidamente Também vou deixar meu e-mail Acho que embora Que quase todo mundo já tenha A gente se encontra muito Mas eu fico à disposição Para ampliar esse debate Para ampliar essa discussão Acredito que você também Não é, Lucas? As meninas do sistema Que estão ali Sempre à disposição É isso Ok, Fabiola Obrigado Agora Pois não O e-mail é Fabiola Farias É Fabiola com O Fabiola Farias Conhece no final Arroba PBH Prefeitura Belo Horizonte .gov.br Gente, desculpe a intimidade aqui Ô, Sérgio Liga para o Tomás Que ele está me ligando aqui Desesperadamente É meu filho Querendo voltar da escola Ok É Fabiola Farias Arroba PBH PBH é Prefeitura Belo Horizonte .gov.br Ok Obrigado, Fabiola E agora nós temos Duas perguntas aqui Direcionadas ao Lucas Do Gedeon E Cadê o Gedeon? O Gedeon está lá no fundo E do Marco Vitorino Cadê o Marco? Também está ali Estou passando aqui para o Lucas Para rapidamente responder Pessoal Vocês veem com a leitura E a literatura São vivas mesmo E aquela questão Que a Fabiola falou Do tempo Também é importante O tempo é importante Sabendo que eu vou poder Responder essas perguntas Muito rapidamente E o tempo também é importante Porque o Tomás Está esperando a Fabiola Está resolvido o Tomás Em cadeia nacional O Tomás está resolvido Mas vamos lá O Gedeon pergunta Gedeon de Souza Da Biblioteca Pública Estadual De Minas Gerais Qual é a sua expectativa Sobre a parceria Entre Biblioteca Pública Municipal E Biblioteca Escolar Esta parceria Pode suprir As necessidades De informação Dos 853 municípios De Minas Gerais A expectativa De parceria Eu colocaria Que não só A Biblioteca Pública Municipal E a Escolar Mas também As bibliotecas comunitárias Que são Um fator Preponderante A Vanusa pode muito bem dizer isso Porque hoje Ela representa também Uma biblioteca comunitária E tantos outros Que estão aqui Que eu conheço Para uma suprir a outra E aí eu vou utilizar Um conceito De um filósofo Dos poucos filósofos ainda vivos Que é o Jacques Poulin Catedrático Da Filosofia da Cultura E da transculturalidade De instituições culturais Da Unesco Quando ele fala Que precisamos Saber nos contaminar Uns aos outros Ou seja Há lacunas Na nossa própria forma De fazer uma biblioteca Ou de estar Numa biblioteca Que pode ser Desde que estejamos Predispostos A enxergar o outro Que é o outro diferente É possível então O preenchimento De certas lacunas Que possuímos Obviamente De uma maneira Mais pragmática Isso deve ser previsto Não só pelo plano estadual Mas como você falou E salientou aqui A biblioteca pública Municipal E biblioteca escolar Nós temos que pensar Nos planos municipais De cultura Mas se nós Remetêssemos Não é a sua pergunta Às bibliotecas Escolares Da rede estadual E da biblioteca pública Estadual De Minas Gerais Sim Eu tenho a impressão De que há expertises São tipologias Diferentes Mas que há expertises Que podem sim Auxiliar umas às outras Lembrando Que isso não Concerne Propriamente Um orçamento Sendo entregue ao outro Mas sobretudo Uma expertise Desenvolvida ao longo Do tempo E modos de fazer Desde editais Até mesmo A práticas Cotidianas Que poderiam sim Ser alimentadas Que poderiam contribuir Tanto para uma tipologia Como para outra Dentro do estado Ou do município O Marco Vitorino Lá de Governador Valadares Haverá uma listagem Obrigatória De livros Em cada biblioteca Com foco nos escritores mineiros A falta Da existência De certos escritores É lamentável Marco Concordo Que a falta De Que a ausência De escritores Mineiros Mas às vezes Nem mineiros Mas no caso Nós estamos falando De Minas Gerais Por isso eu entendo A sua colocação É lamentável O plano Ele não especifica Propriamente Uma necessidade Uma pauta X por cento Das compras públicas Devem ser Para escritores mineiros Mas ele contempla Sim os escritores mineiros Na sua aquisição E contempla também A participação Das comunidades Para que elas sejam Consultadas Para que elas possam Ser entendidas Nesse sistema Dialógico Sobre o qual a Fabiola Falou Nesse conselho Que está previsto Já no plano municipal Para que haja Outros tantos Critérios Que não sejam Somente aqueles E que devem ser Observados Da biblioteconomia Mas sobretudo Esse diálogo Com as comunidades Ou seja Quando eu falo De comunidade Eu falo Não só do Estado Como de um município Como de uma cidade Como de um bairro E assim por diante Agora As discussões de amanhã Bem como As palestras de hoje Podem Obviamente Serem apresentadas De outra maneira Nós estamos ainda Na etapa final De um plano Em elaboração Muito bem Lucas Nós temos aqui Uma outra pergunta Que foi direcionada A Ana Elisa Nós vamos encaminhá-la Para que ela possa responder Que é do Haroldo Também do Haroldo Haroldo está lá No O Haroldo Está de cá Tomando água Ok O Haroldo Que é do grupo De literatura e teatro Também Que faz a seguinte pergunta A Ana Elisa Poeta e professora Ana Indagando E entendendo Seus dois exemplos literários Colômbia e Paris Como avalia O acontecimento Psi-poético Em atividade Há 31 anos Em Montes Claros Então será Direcionada a Ana Para que ela possa Responder posteriormente Se me permite De toda maneira Em cinco segundos Realmente em cinco segundos Pois não, Lucas Psi-poético Como algumas outras atividades Mas notadamente Psi-poético Ele consegue trabalhar Com o conceito Desde o seu nascimento De transculturalidade Ou seja Ele pega a poesia Ele pega a literatura Mas ele vai além da literatura Ele vai além da poesia Ele entende o corpo Também como poético Ou seja Como espaço da poesia Como espaço da escrita Ou seja Há uma apropriação Não somente Dos seus fazedores Dos seus criadores Como você, Haroldo Mas também da própria comunidade Coisa rara hoje Nas comunidades Sejam elas As mais desenvolvidas E as mais letradas Sejam as menos desenvolvidas E as menos letradas Então, parabéns Realmente, parabéns Pelo projeto Psi-poético Há uma necessidade De repensar As atividades Os eventos literários No mundo Eles têm sido Minguados Ao longo do tempo Exatamente Por se considerarem Demasiadamente especializados Cabe ressaltar Essa questão Que a Ana Elisa falou Foi realmente Um evento Que ocorreu Essa situação Um evento Que ela participou Com dois outros poetas Não ocorreu Nas outras atividades Mas, de fato Ocorreu Exatamente Fora da capital Da França Mais uma vez Obrigado Lucas Nós vamos agora Para a última pergunta Renata Cadê Renata? Renata fez uma pergunta Aqui a Fabiola Angélica Desculpa Cadê a Angélica? Ali a Angélica A última, viu? Porque nós temos aqui Uma grande maioria Do público aqui Do interior Que viajaram muito Para chegar até aqui E que tem Costume De almoçar No horário certo Então nós precisamos Liberar a turma Para o almoço Lucas Então, por gentileza A Fabiola A última pergunta Vamos lá Angélica A pergunta é a seguinte Quais cuidados Quais os limites Que devem ser observados Para que as políticas Públicas de leitura Não se tornem políticas Para o consumo de livros Há este risco? Na sua opinião Como promover A valorização simbólica Da leitura Nas instituições? É uma série de perguntas E eu vou tentar resumir Tá, Angélica? Eu acho que Não há só um perigo Mas é quase Já uma constatação Quando a gente vê Em vários movimentos A Renata Pode dar o depoimento Dela Rosana Que tem frequentado Muito Esse ambiente De formulação De política pública Quem chega na frente Quem participa Privilegia E consegue contemplar Os seus interesses É errado O mercado editorial Fazer esse movimento? Não O mercado editorial Ele tem que batalhar Correr atrás Para oferecer O seu produto A nós Cabe a distinção Entre o que A gente vai comprar Porque a gente acha Que é bacana Ter na biblioteca Oferecer na sala de aula E o que Que é uma sedução Do mercado Eu acho que Um exemplo claro E esse é um assunto Muito caro para mim Porque a minha pesquisa De pós-graduação É a pesquisa Retrasse da leitura No Brasil No meu entendimento Ela é um instrumento De indução Ela diz Olha, a população Gosta disso Disso e disso Professores Escolas Bibliotecas Comprem isso E isso E isso Então A única saída Não existe fórmula Como tão bem A Anelisa falou A única saída É a nossa formação A ampliação Do nosso entendimento Das coisas Para que a gente Distinga o joio Do trigo O que que contribui E o que que vai ser Só mais um produto Da indústria cultural Para alimentar Um modus operandi E conformar Um jeito de viver A valorização simbólica A gente podia ficar aqui Mais três dias discutindo Eu posso aproveitar Já me despedir Agradecer Aproveitando o tempo Para as suas considerações finais Então assim De novo Eu quero agradecer demais A escuta generosa A atenção De vocês O interesse Pelo que eu tenho Para dividir Eu sempre digo Que trabalhar Já trabalhei Na superintendência De bibliotecas Trabalhei em livrarias Hoje estou Na prefeitura De Belo Horizonte Na Fundação Municipal De Cultura Pesquiso nessa área Então é mais do que Um trabalho Mais do que Uma pesquisa acadêmica É um compromisso ético Para mim Essa luta Pela participação Na cultura escrita Eu deixo o convite Para que vocês conheçam Quem for daqui De Belo Horizonte E para quem estiver Por aqui Que conheçam A rede de bibliotecas Públicas São 21 bibliotecas Na cidade É um número maior Do que a média Das capitais Mas muito menor Do que Uma cidade Com quase 3 milhões De habitantes Necessita Fica esse convite O meu e-mail Eu já passei E vamos conversando Seguindo com raiva E paciência Está bom? Obrigada Muito obrigado Fabiola Bom Já que estamos falando Biblioteca Deixa eu vender Aqui o peixe Também da Assembleia Informamos Aos presentes Com muita satisfação Que a Assembleia De Minas Gerais Possui uma biblioteca Aberta ao público Denominada Biblioteca Deputado Camilo Prats Neste ano De 2017 Ela completou 125 anos E passou Para uma reforma Que tornou Um espaço Muito agradável Convidamos Convidamos a todos Vocês a conhecê-la A biblioteca Está localizada No andar SE Abaixo desse Que nós estamos Nós estamos No térreo O SE Logo andar De baixo Vale a pena Aproveitar Essa oportunidade Viu Principalmente De vocês Que vieram Das cidades Municípios Mais distantes Muitos estão Vindo pela Primeira vez Na Assembleia Não deixe Fazer a visita A nossa biblioteca Aqui na Assembleia Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Muito O horário De funcionamento É das Oito Da manhã Às Dezoito Não é isso? Das oito Às Dezoito Ok? Não fecha Para o almoço Então no intervalo Quem fizer Um almoço De dez minutos Vai ter tempo Para ir Conhecer a biblioteca Bom Agradecemos Ao público Aos Telespectadores De casa Que continuam Nos assistindo Através da TV Assembleia E Também Os nossos Debatedores Pela contribuição A Assembleia Legislativa Do Estado De Minas Gerais Manifesta Seus agradecimentos Mais uma vez E aos expositores E também Às autoridades E ao público Em geral E convido A todos E todas A participarem À tarde A partir das 14 horas Neste mesmo espaço Da continuação Deste fórum técnico Com a apresentação Dos painéis Livro e leitor Mediação Da leitura Cadeia produtiva E criativa do livro Solicitamos A todos Presentes Que ao deixarem Auditório Levem seus Pertences Pois Este recinto Será fechado Até o início Dos nossos trabalhos Da parte da tarde Por gentileza Então Todos levem Então Seus pertences Porque nós Vai ser fechado Este recinto Ok E bom almoço Para vocês Tá E Voltamos então Às 14 horas Ok Tá bem Bom almoço Muito obrigado E até às 14 Quero Registrar Desde já A presença Do deputado Elismar Prado Ele que Já foi Presidente Desta comissão De cultura E É atualmente O vice-presidente O nosso vice-presidente Desta comissão Que estará agora Na parte da tarde Acompanhando os trabalhos Juntamente com os senhores E senhoras Convidar para Tomar assento A mesa Cadê o Lucas Lucas Por favor A mesa Para retomarmos Declaro abertos Os trabalhos Da etapa final Do fórum técnico Semeando letras Plano estadual Do livro Leitura Literatura E bibliotecas Solicitamos Aos participantes Que ainda Não se credenciaram Que compareçam À secretaria Do evento Que está montada No espaço democrático José Aparecido de Oliveira Localizado aqui Bem à frente Do auditório Gostaríamos também De ressaltar A importância Da presença De todos E todas Nas atividades Que compõem A etapa final Deste fórum Hoje à tarde Teremos Outros painéis Amanhã Acontecem Os grupos De trabalho E na sexta-feira Acontece A plenária final Documento De propostas Que vocês Receberão Servirá De base Para as discussões Portanto É fundamental Que todos Leiam Com atenção E não se esqueçam De trazê-lo Nos grupos De trabalhos Ou seja Amanhã Além disso É importante Frisar Que o credenciamento E a participação Nos grupos De trabalho É critério Indispensável Para o exercício Do direito De voto Na plenária Final Então acredito Que ninguém Vai querer Perder a oportunidade De ter o voto Na plenária Final Onde nós Estaremos aí Construindo Esse Grande documento Fruto Desse fórum Técnico Ademais Informações Que a Assembleia Legislativa Realizará O Cantata De Natal No dia 6 De dezembro Serão apresentados Clássicos Da música Erudita E popular Cantados Por 300 Vozes De 16 Corais No Hall Das Bandeiras Praça Da Assembleia Essa praça Bem à frente Aqui Desse local Que nós estamos O evento É gratuito E celebra A chegada Do Natal A pluralidade E a diversidade É um evento Imperdível Quem tiver a oportunidade Poder estar aqui No dia No dia No dia 6 De dezembro É uma grande oportunidade É um grande show Ok Dando sequência Ao evento Convidamos a tomar Assento A mesa Dos trabalhos As excelentíssimas senhoras E excelentíssimos senhores Doutor Em filosofia Pela Universidade De São Paulo USP Assessor Do Centro Regional Para Fomento Do Livro Na América Latina E no Caribe Para Planos Nacionais De Literatura E Secretário Executivo E Secretário Executivo Do Plano Nacional Do Livro E Leitura Do Brasil Do MINK E do MEC Nos períodos De 2006 2011 2013 2017 Com muita satisfação Convidamos Doutor José Castilho Marques Neto Para compor conosco Esta mesa Seja bem-vindo Doutor Castilho Uma honra Um prazer Tê-lo conosco Neste evento Convidamos também A coordenadora Do programa De direitos humanos Do Instituto Brasileiro De estudos E apoio comunitário E membro Da coordenação Colegiada Da Rede Litera Sampa E Rede Nacional De Bibliotecas Comunitárias Convidamos Com muito prazer E satisfação A senhora Bel Santos Maia Seja muito bem-vinda Bel Agradecemos A Bel Pela resistência Ela que Teve um desconforto Agora há pouco Mas já recuperada Fez questão de estar aqui Muito obrigado Bel Convidamos também A doutora em letras Editora Especialista Em literatura infantil E mediação De leitura Maria Antonieta Antunes Cunha Por gentileza Muito obrigado A senhora Maria Antonieta Que veio também Contribuir conosco Nesta construção Do nosso plano estadual Convidamos também O mediador De leituras Poeta Editor Produtor Cultural Cultural E contador De histórias Tales Azirgon Por gentileza Queremos Ainda registrar Com muita satisfação A presença Entre nós Do excelentíssimo Senhor Luiz Antônio Torelli Que também nos honra Cadê o Doutor Luiz Antônio Torelli Que vai participar Foi da entrevista? Coisa boa A casa é desse jeito O pessoal vai chegando E já vai sendo acolhido Inclusive pela nossa TV Assembleia Então já se encontra Conosco Ele que é o presidente Da Câmara Brasileira Do livro E do Instituto Prolivo Importante Este nosso Fórum Tecnico Então nós estamos aí Com as maiores Autoridades Não é Lucas? Da literatura Do livro De Minas E do Brasil Então por isso que eu falei Caro deputado Elismar Prado Que Minas Mais uma vez Vai sair à frente E vai Instituir Construir Um dos melhores Planos Estadual Do livro Da leitura Da literatura E das bibliotecas Não tenho dúvida Quanto a isso Bom Eu quero Aqui no instante Pedir licença A todos os senhores E senhoras Nós temos agora Uma outra missão Na cidade de Araxá Onde estaremos Representando a Assembleia Legislativa No evento Da Federa Minas Que acontece A partir de hoje Em Araxá Que vai até sábado Nós vamos lá Para participar Da abertura E se Deus quiser E ele é tão bom Tão bom Que há de querer Amanhã nós estaremos Retornando para cá Para continuar acompanhando Os trabalhos Juntamente com vocês Desse fórum Até no final De sexta-feira Ok? Então agradeço imensamente Pelo carinho Pela acolhida de vocês Pela presença Agradeço Os nossos convidados Os nossos palestrantes Não poderia deixar De registrar aqui também Os nossos parabéns A nossa equipe Da Assembleia Da GPI Nossa consultoria Da Comissão de Cultura Que trabalharam Incansavelmente E continuarão Trabalhando até sexta-feira Para o sucesso Desse evento Então a todos os senhores Senhoras Eu peço uma salva de palmas Porque Embora estejamos aqui À frente da mesa De trabalhos Com o microfone Com a palavra Acolhendo os nossos convidados Os nossos palestrantes Mas na nossa retaguarda Existem aqui Pessoas Competentes Pessoas que realmente Trabalham incansavelmente São técnicos Muitas das vezes Por estarem na retaguarda Não aparecem Muitas vezes não aparecem Então Mas são pessoas Que realmente Têm feito um trabalho Diferenciado Principalmente na Assembleia Nós temos um corpo técnico Aqui hoje Que tem uma expertise Muito grande Sobretudo Nessa realização Desses fóruns Podendo fazer Com que Tudo aquilo Que tramita na Assembleia Seja de uma forma Ampla e democrática E sobretudo Com a participação Popular Então a vocês Mais uma vez Muito obrigado Enfim gente Bom trabalho Boa tarde para vocês E eu passo agora Então Os trabalhos Para o comando Aqui do deputado Elismar Prado Tá bom Muito obrigado E até amanhã Boa tarde A todos Aproveitar a presença Do nosso presidente Bosco Parabenizá-lo Pela condução Dos trabalhos À frente Dessa comissão Especialmente Na condução Dos trabalhos Do fórum técnico Semeando letras E para nós É uma honra Participar Também Eu que já fui Presidente Dessa comissão Nós iniciamos Inclusive o processo De discussão Que culminou Agora Na proposta Que virá Essa casa Para a criação Do nosso plano Estadual de cultura Que Minas Era um dos Se não me engano O último estado Que não tinha Ainda o seu plano Estadual De cultura Naquela época Nós percorremos Todas as regiões Do estado Contribuindo Orientando As prefeituras Os municípios Para que Minas Pudesse Estar inserida Nessa questão Do sistema Nacional de cultura E ter o seu plano Finalmente Com o apoio Do conselho De política cultural Entidades Enfim Nós conseguimos Finalizar esse processo E aguardamos Ansiosamente Nessa casa Também Já tramitando Já tramitou o plano E para que a gente Possa transformar Esse direito formal Em direito real Para que a cultura Seja de fato Tida como um direito Fundamental Da pessoa humana Eu acho que inserido Nesse processo Do plano estadual Que ele é mais amplo Que traça as diretrizes Gerais Da política de cultura No estado de Minas Nós temos outras discussões Dentro delas O fórum técnico Semeando letras E a necessidade de criar O plano Estadual Do livro Leitura Literatura E bibliotecas Enfim Nós temos aqui Alguns esclarecimentos Acerca dos debates Que são os seguintes O senhor coordenador Ao senhor coordenador Esclarecemos Que após as exposições Abriremos espaço Para apresentação De perguntas Aos participantes Da mesa Por escrito Ou oralmente E de outras Enviadas pelo formulário Disponível No portal Da Assembleia Legislativa Para melhor Organizarmos Debates Os participantes Poderão encaminhar Suas perguntas Por escrito No formulário próprio Que está sendo distribuído Pela equipe de apoio As pessoas Que desejarem Fazer sua intervenção Oralmente Devem especificar isso No formulário Informamos Que o evento Está sendo transmitido Ao vivo Pelo canal Da Assembleia Legislativa Na Youtube Também é possível Acessar por meio Da página Do evento Na internet www.almg.gov.br Na aba Assista ao vivo Os espectadores Também poderão participar Basta acessar O portal Assembleia Abrir o link Com o formulário De participação E enviar Sua contribuição Portanto Nós vamos agora Conceder a palavra Retomar aqui Aos painéis E conceder a palavra Ao excelentíssimo Sr. José Castillo Marques Neto Doutor em Filosofia Pela Universidade De São Paulo Uspa Assessor do Centro Regional Para o Fomento Livre Da América Latina E no Caribe Para Planos Nacionais De Leitura E secretário-executivo Do Plano Nacional Do Livro e Leitura Do Brasil MINK e MEC Nos períodos 2006, 2011 2013 A 2017 Que disporá De até 25 minutos Para a sua exposição Portanto Com a palavra Nosso querido Doutor José Castillo Boa tarde Boa tarde a todos Eu queria Antes de tudo Agradecer o convite Para estar nesse fórum Que é um fórum Que eu vejo Com muita alegria Porque participei Tive a hora De participar De uma espécie De lançamento Dos trabalhos Do plano estadual De leitura Já há algum Bom tempo Atrás E é importante Ver que ele está Sendo agora Discutido Na Assembleia Legislativa Onde é uma instância Fundamental Obviamente Para a formulação Das leis do Estado E como disse Ao deputado Agora que me despedi dele É fundamental A presença Do Legislativo Porque Não apenas Pela sua Pela necessária Formalidade Da lei Mas que é importante Que ele seja Essa questão Seja difundida Realmente Por todo O Estado E por todas As instâncias De poder Porque não se fará Sem muita persistência Sem muita teimosia Sem muita eficácia Do diálogo Não se fará A leitura No Estado de Minas Gerais No Brasil Ou no mundo Nós precisamos De muita gente Nós precisamos De uma correlação Muito forte De pessoas E instituições E é óbvio Que o poder legislativo Que deve representar A população No caso aqui do Estado Tem um papel fundamental Nesse sentido Então eu queria Parabenizar a Assembleia Parabenizar os deputados Que estão conduzindo Esse processo Esperar que essa lei Realmente se acelere Porque não é apenas Uma questão Para o Estado De Minas Gerais É mais uma lei Estadual Na área do livro Da leitura Literatura E bibliotecas Que se soma Às várias iniciativas Que ocorrem No país todo E que nesse sentido Será também Mais um exemplo Para o próprio Brasil Eu Não sei se vocês sabem Eu tive um problema Aéreo Hoje pela manhã Então eu perdi Uma mesa Em que nós iríamos Dialogar um pouco Eu como também Não vi as mesas Anteriores As exposições Eu corro o risco De chover um pouco No molhado Com algumas coisas Que eu vou apresentar Mas eu vou tentar Fazer isso bastante Rapidamente Pelo menos na parte Do histórico Como a organização Do evento Me pediu Um histórico Da implantação Do PNLL E levantar Algumas questões Que eu acho Realmente Fundamentais Para que a gente Possa Debater um pouco Mais Sobre não apenas O passado recente Principalmente a construção Do Plano Nacional Do Livro e Leitura Entre 2006 e 2010 Mas as questões Presentes Bom Eu chamei Essa apresentação De políticas Públicas De formação De leitores No Brasil De 2006 A 2017 Ela se concentra Como obviamente Vocês todos sabem Em torno Do Plano Nacional Do Livro e Leitura Que é uma iniciativa Do Ministério da Cultura E do Ministério da Educação Eu acho importante Antes de qualquer coisa De trabalhar Não apenas No histórico Do PNLL Mas mesmo Na feitura Como vocês estão fazendo De uma lei E de um plano estadual É importante Nós fazermos Uma pergunta Que é fundamental Por que um país de leitores Por que a leitura Como política pública No século XXI Porque todos os dias Nós somos bombardeados Por uma série De outras mídias Uma série De outras motivações Em que a leitura Geralmente Não aparece Então Nós tentamos Exatamente Responder isso Naquele momento Quando eu falo Nós É o conjunto Do esforço De todos os especialistas De todos os militantes Da leitura De todos aqueles Que se mobilizaram No ano de 2005 E 2006 De maneira muito intensa Vários estão presentes aqui Que participaram desse processo Então Sempre que eu falar Nós Não é nenhum plural Majestático Nós somos nós Mesmo É o conjunto Do Brasil Que criou Esse pacto social Chamado Plano Nacional Do Livro e Leitura Então As motivações Que nós tivemos Para isso Primeiro Algo que ficou Muito evidente Em todos os debates Em todas as questões Que vimos A capacidade de leitura É considerada por nós Como a chave De todos os direitos humanos Hoje Numa sociedade Do conhecimento Numa sociedade Da informação Em que não se faz Nada Sem fazer Algum teclado Alguma mensagem Que seja explícita Algum entendimento Das coisas Onde tudo vem Pela escrita Ou pela oralidade É fundamental Que a capacidade De ler A capacidade De compreender Plenamente O sentido das palavras E o que o outro Está dizendo É fundamental Para que Os direitos humanos Na sua plenitude Possam acontecer Segundo Também Uma questão óbvia Mas precisaria Deve ficar Bastante clara A leitura Como transversal A todas as artes E aos conhecimentos Talvez por isso mesmo Que nós sejamos Tão Os militantes da leitura Sejamos tão silenciosos Porque ele está Tão presente Que Por exemplo Estamos na sala Muito bem iluminada Ninguém está ligando Para a luz Mas se ela acabar Então São essas Questões Que nos trazem Uma certa naturalidade No trato Da leitura Como transversal A todas as artes Nós temos que Realçar Essa ferramenta De inclusão Na era da informação E do conhecimento Até porque A maior parte Dos brasileiros Não tem Essa ferramenta Terceiro momento É exatamente Formar leitores Plenos Significa exatamente Nós formarmos Cidadania Formarmos cidadãos Cidadãos que têm Habilidades suficientes Para debater Para chegar aqui Nesse Nesse fórum Debater com todos nós Ter o entendimento Da palavra Como um instrumento Da sua Relação humana E no cumprimento De seus direitos E deveres Como se pode notar Deputado Todas essas questões São questões Absolutamente políticas E não são questões Daquilo que Nós vemos Nos horários nobres Da televisão Do que chamam De política Mas nós estamos Falando da política Mesmo Da política Aquela que Constrói a cidade Da política Aquela que Constrói as nossas Moradias Da política Que constrói A nossa convivência Nos conglomerados Que são as cidades Que são As sociedades As sociedades Contemporâneas Então Não se pode Pensar Na construção De um país De leitores Se nós não tivermos Uma absoluta Clareza política Do que Essas medidas De construção Do leitor Pleno e cidadão Significa São Dentro desses compromissos E envolvimentos De instituições E pessoas Nós tivemos Duas exigências Muito claras E eu fico muito feliz Quando eu vejo Aqui também No plano Que vocês estão implantando Aqui no Estado A presença Da cultura E da educação Quer dizer É fundamental Que a cultura E a educação Estejam juntos Nessa empreitada É uma missão enorme É uma missão Extremamente complexa Para ser delegada Como ficou anos Delegado no Brasil Apenas a uma questão Da educação Apenas como se fosse Uma questão de alfabetização O segundo ponto Que é importante Ressaltar É que É o papel da sociedade Esse é um dever De todos nós Nós não podemos Delegar a ninguém Uma sociedade emancipada Já existe Um velho ditado Que é óbvio Que todo mundo conhece E que vem Há séculos Que a liberdade Não é uma coisa Que se ganha É uma A liberdade É uma conquista De cada um Ninguém dá liberdade Ao outro Cada um de nós Ganha a sua própria liberdade Na sua própria autonomia Então nesse sentido É importante Que a cidadania Que a sociedade organizada Esteja presente E esteja presente Em todas as instâncias Dessa questão fundamental Que é exatamente A leitura É verdade Que para tudo isso Acontecer Nós temos que ter Um contexto político E diretrizes gerais De construção Do plano Muito delimitadas E muito bem Claras Do ponto de vista De governo Do ponto de vista Das autoridades públicas E também da sociedade Que está sustentando Tudo isso Nós tivemos Nesse período De 2006 2010 Quando instituímos O plano nacional Do livro e leitura Um contexto favorável Um contexto favorável Para isso Tanto do ponto de vista De políticas inclusivas Do governo federal Quanto de uma visão De educação Do ministério Da educação Entendendo a complexidade Do que é educar Hoje E ao mesmo tempo Dentro do ministério Da cultura Uma visão também Muito bem integrada Em relação Ao que significa Cultura E todos Os seus eixos De sustentabilidade Quanto política pública Como economia Como valor simbólico E como direito Essas coisas São fundamentais Para que Se possa continuar Possa continuar acontecendo Foi importante também Os compromissos Que a sociedade Civil As instituições As entidades Como por exemplo Aqui a CBL Poderia citar também A FEBAB Dos bibliotecários O Conselho Federal De Biblioteconomia Enfim Todos os agentes Os autores Enfim Nós não tivemos Nenhuma instituição Importante Na área do livro Da leitura Literatura e bibliotecas Que estivesse Contra o plano nacional Do livro e leitura Muito pelo contrário Nós tivemos Sim Não apenas apoio Mas nós tivemos Engajamento No sentido de que Tudo que foi Preciso ser discutido Foi discutido Então Ao final De mais de 150 Reuniões presenciais Que fizemos pelo Brasil Todo Entre 2005 O final Segundo semestre de 2005 Até o final de 2006 Nós tivemos sim Um plano que veio De um consenso Mas não foi um consenso Forjado Num entendimento Num conchavo Foi exatamente um consenso A partir de um debate E de principalmente Uma atitude Que foi fundamental Para todos nós Antes de falarmos Aqueles que estavam Na execução Da construção Do plano nacional Do livro e leitura Antes de falar Nós escutávamos Que isso é uma É uma É uma atitude Foi uma atitude Prudente E sábia Naquele momento Porque nós ouvimos As muitas E variadas vozes Que viam pelo Brasil Construindo leitores Por todo o território Nacional Nas mais variadas formas Desde pelo menos Se quisermos colocar Um marco Disso tudo Desde pelo menos Os anos 30 Com o Mário de Andrade Então ouvir a sociedade Fazer a sociedade Estar presente De fato Foi algo fundamental Os problemas Eram enormes E continuam enormes E continuam enormes Vamos apontar Apenas quatro Quatro deles Primeiro O Brasil que lê Mas o Brasil que não compreende Ou seja Aquela alfabetização Pela metade Que não Decifra Os caracteres Mas não compreende Aquilo que está lendo Nesse sentido O Instituto Nacional Do Analfabetismo Funcional Aponta 25% Apenas de leitores Plenos no Brasil A gente fala em porcentagem Fica um pouco Meio etéreo Fica um pouco Meio abstrato Mas 25% De uma população De 210 milhões De brasileiros Nós estamos falando De pelo menos 158 milhões De pessoas Que não compreendem Significa que Se o Brasil Estivesse proporcionalmente Representado nessa sala Apenas 25% Estariam entendendo O que eu estou dizendo Essa é a nossa realidade Essa é a nossa realidade Esse é o tamanho Do nosso problema 75% dos jovens Acima de 18 anos Isso dados Que eu tinha Desde há Três anos atrás Desenvolvidos No Ministério da Educação Junto com a CKD 75% dos jovens Acima dos 18 anos Não irão Concluir o ensino médio E Nesse caso Estou falando De 78 milhões De jovens O que é uma coisa Absolutamente Terrível O conceito De uma De uma política De educação Continuada Portanto É algo Fundamental Dentro De uma Política nacional De leitura Por que? E de uma política Estadual de leitura Porque nós teremos Um enorme contingente De jovens Que não estarão Na escola E irão aprender Aonde? Irão conviver Com a literatura Aonde? Irão desenvolver Esses aspectos Aonde? Terá que ser Na biblioteca Nos convívios Proporcionados Pela sociedade Pelo Estado Fora da escola Então Nesse sentido As consequências De nós não Temos Uma política Clara Objetiva Construída Hoje Não apenas Pela boa vontade Dispersa De centenas Eu posso dizer Até de milhares De pessoas Que estão no Brasil Todos os dias Fazendo isso Mas o plano Exatamente Veio Para juntar Esses compromissos Para dar diretrizes Esses compromissos Para equilibrar Esses compromissos E ao fazer isso Nós estaremos Combatendo Não apenas Aquilo que é fundamental Que é o gozo Das artes O prazer Da literatura Mas nós estamos Também E acho importante Ser destacado Aqui nessa casa Que pensa O desenvolvimento Global Do Estado De Minas Na sua economia No seu desenvolvimento Social Nós estamos Também trabalhando Para que O trabalhador Saiba ler Um manual Para a leitura Que é chamada De funcional Como se fosse Uma coisa menor Mas é aquilo Que está No dia a dia Do trabalhador Aquilo que está No dia a dia Das empresas Das instituições Há levantamentos Da Cátedra Unesco De leitura Preliminares Do estudo Que eles estão fazendo Que chama Quanto custa o Brasil Que não lê E que demonstra Por exemplo Que os desperdícios Na área de saúde São imensos Simplesmente porque Quem recebe a medicação Ou quem os ministra Entre o médico E até chegar o paciente Há ignorância Na parte Da compreensão leitura Então a administração De remédios errados Enfim Uma série de coisas E isso se reproduz Em todos os setores Da economia Eu acho importante Levantar esse aspecto Porque não se trata Simplesmente De nós estarmos aqui Numa defesa Como muitas vezes parece Uma defesa da arte Da literatura Que é fundamental Todos nós sabemos Mas ela é muito Mais abrangente Do que apenas O aspecto Cultural Literário E artístico É óbvio Que os nossos desafios Nesse sentido São imensos Porque ao mesmo tempo Que essa é uma necessidade Fundamental Nós também temos Outras necessidades Fundamentais E se nós vemos O grau Os últimos dados Onde nós vemos O começo de novo Da subida Da volta Da miséria Do Brasil Nós estamos Vendo realmente Que nós temos Muita coisa ainda Para trabalhar Nesse sentido Correndo aqui A ideia Portanto Do plano nacional Do livro e leitura A partir de toda Essa discussão A partir de todo Esse debate Com a sociedade Ouvindo a sociedade Praticamente canalizando Aquilo que a sociedade Foi trabalhando E os especialistas Foram trabalhando Nesses anos todos Foi exatamente Trabalhar com a ideia De conceitos Fundadores Do plano Nacional Do livro E da leitura E que são expressos Logo de cara Nos objetivos Nos conceitos De leitura E escrita Como práticas Sociais e culturais E ao mesmo tempo A concepção Da leitura Que nós temos No plano Ela Evidentemente Ela ultrapassa Aquilo A decifração Dos caracteres Dos códigos Não interessa mais Apenas aquele leitor Que vai identificar O A, o B, o C Como eu aprendi lá atrás Quando foi alfabetizado Pata, pá Pata, na Aquelas coisas Não interessa isso Quero saber o que é a pata Enfim, o que isso significa O sentido de pata O animal A pata mesmo Daquele animal O que é isso Então, esses significados É que nos interessa chegar Nesse sentido E para tudo isso Foi construído Toda uma estratégia Baseada em eixos Como vocês sabem A democratização do acesso Está mais do que constatada Que há uma Sempre que o brasileiro Em todas as camadas sociais Ele tem acesso A leitura Ele tem a mediação Da leitura Ele lê Ele gosta Do que está Fazendo isso Nós constatamos isso Em todos os setores Seja na biblioteca Seja na livraria Seja em feiras de livros Seja em atividades comunitárias Precisa ter o acesso Então, foi o primeiro eixo O segundo A absoluta necessidade De termos mediadores De leituras Para fazer Essa ponte Entre o não leitor E o livro O terceiro eixo A valorização Da economia do livro E do seu Aliás, a valorização Da leitura e da comunicação E o quarto eixo Ao desenvolvimento Da economia do livro Porque é muito importante Que nós tenhamos também Uma indústria Um setor de distribuição Livraria, etc. Saudável Para nós Que a gente não perca Como muitos países do mundo Já perderam A sua autonomia Nacional Na produção Própria De autores nacionais E etc. Vocês andaram um pouco Pela América Latina Como eu costumo fazer Vocês vão ver Que países Com maiores dificuldades econômicas Que não tem A sua própria indústria Estão subordinados A ler Autores de outros países Apenas Não que não Devamos ler Autores de outros países Mas nós temos Que ter A possibilidade também Que os nossos escritores Se desenvolvem E para tudo isso A estratégia Digamos assim De consolidação E construção Desde 2008 Que estamos implementando É exatamente A absoluta convicção Que não adianta nada O Plano Nacional Do Livro e Leitura Reinar Em nível federal Se ele não se concretizar Nos estados e municípios Nós temos Quem faz O plano É exatamente São exatamente Os leitores As pessoas Que estão envolvidas Com isso E elas moram Nas cidades Elas estão nos estados Elas estão Nos municípios Então é fundamental Que cada um também Nessa imensa diversidade Que é o país Em que o que se faz Aqui em Belo Horizonte Não necessariamente Vale Em Porto Alegre Ou em Manaus E vice-versa Nós temos Que adaptar Essas grandes diretrizes Do Plano Nacional Do Livro e Leitura Às Imensas Diferenças Regionais Porque antes de tudo Como eu disse Lá atrás Nós temos que escutar Os lugares Onde nós estamos E escutar Antes de tudo Respeitar Os lugares Onde nós estamos Inclusive E não esquecemos Da nossa imensa tradição oral Da nossa imensa tradição oral Que não tem Num primeiro momento Aparentemente Algo a ver com a escrita Como sabemos Que tem tudo a ver Mas não pode simplesmente Achar que Porque é o Plano Nacional De Livro e Leitura Ou a Política Nacional De Leitura e Escrita Nós estamos deixando de lado A nossa imensa tradição oral E toda a riqueza Literária Que existe De conhecimento Que existe Acumulada Nesse campo Apenas rapidamente Também A primeira estratégia Foi exatamente A prioridade Na construção Do Plano Nacional Do Livro e Leitura Foi a viabilização Do acesso Nós tínhamos que começar Em 2006 Por algum lugar E é exatamente O grande problema O grande gargalho Encontrado naquele momento Foi exatamente Nos concentrarmos Principalmente No eixo número 1 Que é exatamente A democratização do acesso E escolhemos isso Por intermédio Das bibliotecas públicas Então eu vou passar rapidamente Para fazer Atingir esse objetivo Nas bibliotecas Nós tivemos também Que viabilizar Novos conceitos Dentro dessas bibliotecas E junto Com os bibliotecários É importante dizer isso Não foi construído Nada em nenhum laboratório Helenígena Mas junto Com a FEBAB Junto com Os especialistas Em bibliotecas Junto com os CRBs Nós fomos trabalhando As bibliotecas inclusivas Que chamamos De bibliotecas vivas Ou seja Bibliotecas que Modificaram E muitas delas Modificaram Seus conceitos Em relação A não ser apenas Maguardianos Dos livros Mas fazer com que Aqueles livros Fossem de fato Explorados Todo esse movimento Que fizemos Naquele período Resultou Tivemos resultados objetivos Esse foi o primeiro movimento Se vocês olharem Aquela flecha do gráfico Vocês vão ver Que em quatro anos Nós tivemos Um aumento De investimento Do Ministério da Cultura Que é o menor investimento Da Esplanada Não vou pegar O Ministério da Educação Em livro Leitura e Biblioteca O orçamento O orçamento passou De seis milhões Que eram tradicionais Em 2009 Para 95 milhões Não está 2010 aí Mas em 2010 Foram 98 milhões Do Ministério E mais 23 milhões De convênios Com municípios Isso proporcionou Implantação de bibliotecas Modernização de bibliotecas Implantação de pontos De leitura Programa de agentes De leitura Que não vai dar tempo De passar os dados Para vocês Apenas alguns dados Ali Por exemplo Só em Em 2010 Foram 421 20 bibliotecas Públicas implantadas 2.8 361 O total Foram 1.656 Bibliotecas Implantadas No período Como por exemplo A biblioteca Parque de Manguinhos Para quem não conhece O bairro Tem algumas imagens Socantes Mas a Renata Que está aqui Conhece bem Que é exatamente isso Foi feita Essa biblioteca Que infelizmente Ainda está fechada Desde o ano passado Pelo atual governo do estado Então Foram Só bibliotecas De Manguinhos Tinham 40 computadores Livros digitais 3 milhões de músicas Atividades continuadas Etc Etc Não dá para Continuar aqui Eu também Senão o Renato Começa a chorar E todos nós juntos Bom Nós tivemos também Fechando o tema O tema do livro Leitura, literatura e bibliotecas É importante dizer Do ponto de vista De resultados e métodos alcançados Hoje não é possível Fazer qualquer programa Na área de educação e de cultura Se nós não tivermos A questão da leitura Do livro, da literatura E das bibliotecas presente Isso foi uma conquista Porque Só fazemos um levantamento Antes de 2006 2005 Isso era tratado Muito esporadicamente Depois de um período Que isso aconteceu No início do Proler Depois isso entrou em decadência E ninguém falava mais nada Tanto é Que a secretaria do livro Foi extinta em 2003 E ninguém reclamou No Ministério da Cultura O PNLL Portanto Ele foi apropriado Por militantes Do Brasil todo Em nível nacional Hoje é importante perceber Que ele é considerado Um patrimônio De todos os militantes É uma referência Onde não existe dono Não existe o dono Do PNLL Não existe a figura Não Hoje todos nós Podemos pegar isso aqui E falar Como eu tenho escutado Pelo Brasil inteiro Esse aqui é o nosso plano Porque é o nosso pacto social Pela leitura É o nosso entendimento A respeito da leitura A pesquisa Retrato da leitura No Brasil Apontou O ano passado Um crescimento De 50 para 56% Do número de leitores Usando o mesmo critério Os critérios anteriores Isso significa Eu sempre gosto De dar os números Isso significa 16,5 milhões De novos leitores 16,5 milhões O Brasil tem 210 Mas Portugal Tem 9 milhões Então É praticamente Uma vez e meia A população de Portugal Que nós construímos De novos leitores No país Nós temos No Congresso Nacional Apesar de todas as dificuldades Que estão passando No momento político E econômico No Brasil Está caminhando A lei Já na sua fase final Da política nacional De leitura e escrita Coisa que é fundamental Para nós termos Uma diretriz E uma obrigatoriedade Do governo federal Para que isso não seja Um programa passageiro Mas que fique Como lei Para que ela possa Persistir como política de Estado De longa duração E finalmente E fechando aqui com vocês A ideia Que acho que Hoje está bastante arraigada Começou tímida Mas que é bastante arraigada Hoje em todos nós A ideia De que a leitura É antes de tudo Um direito De cada um de nós Isso está se apresentando Nos planos municipais E planos estaduais De livre leitura Fiz apenas um apanhado De alguns De alguns que têm siglas Nós temos muitos movimentos De movimentos que estão começando Estão no meio Estão terminando Alguns fracassaram Voltaram a começar de novo Ou seja Esse movimento dinâmico Nós sabemos Dos planos municipais E planos estaduais De livre leitura Tivemos períodos críticos Tivemos períodos difíceis Estamos passando um momento Muito difícil A Renata Que me substituiu Na secretaria Recentemente Depois da secretaria Ficar 14 meses Sem ninguém Sem ninguém A Renata Heroicamente Assumiu Essa tarefa Eu acho importante Apoiá-la Nesse sentido E ter Claramente Dentro desse contexto Terrível Que estão vivendo No Brasil Hoje A ideia Que eu acredito Essa imagem Que foi flagrada Pela Ana Carolina Fernandes Que é uma repórter Fotográfica Em manifestações Recentes No Rio de Janeiro Eu acho que Essa imagem Hoje No caso da leitura Representa O que nós queremos Para o Brasil Ou não Não sei se está dando Para vocês lerem Uma imagem De repressão De movimentos populares E do lado A força repressiva Do outro A frase De Ana Maria Machado A biblioteca A biblioteca deve ser motivo De orgulho De todos os brasileiros Um sistema De boas bibliotecas públicas É essencial Para a democracia Ao facilitar O acesso Do cidadão Ao livro Ajuda a pensar Por conta própria Estimula a imaginação E alimenta as defesas Contra o autoritarismo E a opressão E a opressão Da Ana Maria Machado Essa foto Feliz E triste Para o nosso momento Ao mesmo tempo Mas ao mesmo tempo Nos dá uma escolha O que nós queremos Nós temos que decidir Para onde nós queremos Levar o Brasil Muito obrigado E vivo o plano Estadual do livro Leitura Agradecemos Ao ilustre doutor José Castilho Muito enriquecedor Doutor A gente percebe Que Temos que relembrar aqui Do grande filósofo Sócrates Só sei que nada sei Está mais no mundo de hoje Onde uma certa parcela Da sociedade A gente percebe Eu estava falando aqui Com o Túlio Muitas pessoas Acham que hoje Pela facilidade do Google Da pesquisa E geralmente As pessoas Acreditam Em questões São colocadas Só porque Vão ao encontro Do que ela Pensa Do que ela acredita E nós percebemos Que essa questão Da falta da compreensão É muito séria Inclusive A própria redação Do Enem Provou isso Falou sobre a questão Da língua brasileira De sinais Três milhões De redação Falar sobre o signo Do zodíaco No signo de Libras Então isso é grave Mas enfim A questão da política Também que o senhor Falou Achei fundamental Política no sentido Amplo Da palavra A gente entender As relações de poder Que a política Não está confinada Só aqui Na existência Das eleições Nos palácios De governo No parlamento Que ela atravessa O nosso cotidiano E as pessoas Precisam Se atentar A isso Mas enfim Muito Importante Para subsidiar O início Dos nossos painéis Para dar sequência Para o dia de amanhã Agora nós vamos Ah, sim A Maria Antunieta Que seria agora Ela que vai falar Mas a senhora Bel Santos Vai dar início Parenteário do painel Livro, leitor Livro e leitor Mediação de leitura Quem vai falar sobre isso É a Maria Antunieta Antunes Cunha Portanto 25 minutos Nossa querida Maria Antunieta Terá para colocar Pessoal Em primeiro lugar Fazer uma saudação Para a mesa Em especial Para O Castilho Que eu não vi Há algum tempo E é um prazer Sempre ouvi-lo Mas Agradeço Estar aqui Não sei exatamente Quem foram Os Defensores Do meu nome Aqui Mas quero dizer Que eu venho Com muito prazer E Uma primeira Questão Minha Era E eu fiquei Muitos dias Nessa Pergunta Que auditório Eu encontraria E que pessoas Já não me teriam Ouvido Ou lido Demais E Portanto Seria chover Muitas vezes Numolhado Igualzinho Na mesma horta E Pensei muito Nisso E Achei que Não há Muito O que Inovar Nisso Ainda mais Para um grupo Que está Fazendo Um ótimo Trabalho Embora Eu não Tenha Seguido Todas as Discussões Mas tenho lido O que tem Acontecido Na discussão Do plano E Portanto Gente que está A par De tudo Que já se escreveu Possivelmente No Brasil E no mundo Sobre as questões Da mediação Da leitura Então Resolvi Falar muito Assim Epá Já vai começar O choro Mas que horror Não tem nem Dois minutos De fala Que Que velha Mania O pessoal Lá Quando eu fui Pela primeira vez Secretária de Cultura No meu aniversário Eles me deram Um titi-choro Gente Pode uma coisa Dessa Mas enfim Não adianta Isso é Da família O meu pobre filho Que também vive Aí Em debates De repente Está aí Envolto Com as lágrimas Mas é isso Mas então Eu resolvi Falar Muito Francamente Dessa Dessa minha Experiência De mediação De leitura Que acho Que talvez Tenha sido Alguma coisa Que eu fiz Razoavelmente Bem Na minha vida Profissional Dizem alguns Que Pode ter valido A pena Mas então Mas então Mas então Falar muito Francamente Muito Com o coração Como eu vejo Essa questão Eu não sei Não sei se todos Já terão Ouvido Falar O que eu vou Falar Mas enfim Perdoe-se Alguém Já Alguma Das vertentes Da conversa Não for Novidade Na minha boca Bom Em primeiro lugar Eu acho que Esse eixo Ele Bom Nenhum eixo Do PNLL Mais um B Mais um L Mais um B Mas simplificando O PNLL Eu acho que Nenhum eixo Está solto Por isso mesmo Desde o início Esse castilho Que gastou Sola de sapato Pelo Brasil inteiro E eu não canso De falar isso Foi o PNLL Que iniciou Essa discussão Cada vez A gente deve Por mais uma letrinha Aí Até aparecer O alfabeto inteiro Mas o núcleo É esse mesmo O PNLL É claro Que a leitura Engloba Todo tipo De leitura Inclusive A literatura E portanto Engloba Também As bibliotecas Como diriam Os franceses Por coisas Então Em primeiro lugar É muito difícil Separar Tanto A coisa Da mediação Da leitura Eu já começo Explorando Isso Olha Normalmente Quando nós falamos Em mediadores De leitura Nós falamos Muito De pais Da mãe Especialmente Que é A primeira Influenciadora Segundo as pesquisas Do envolvimento Dos filhos Com a leitura Então Então falamos Dos pais O pai O pai Especificamente Aparece Talvez Em terceiro Ou quarto Lugar Falamos 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 da família E eu faço Questão De dizer Que as avós Entram muito Nisso aí Como essas Mediadoras Voluntárias Na vida E isso não é no Brasil É no mundo inteiro Os idosos Têm Essa possibilidade Às vezes Mais do que Os pais As famílias As babás Que têm Uma importância Enorme Frequentemente Entre esses Mediadores De leitura Mas nós falamos De uma maneira Mais organizada Nos bibliotecários E nos professores E quando Eu vou falar De professor Apesar do enfoque Que eu vou dar Mais adiante Eu não falo De professor De linguagem Eu estou falando Do professor Em geral Como De bibliotecários Eu não estou falando De um tipo De biblioteca É claro Que a escolar É fundamental Porque está Como eu sempre chamo Pode ser O coração Da escola A biblioteca Mas está Mais ali junto De todo O aparato Escolar Mas toda Biblioteca Afinal de contas Cumpre Essa função Deveria cumprir A função De mediadora Mas eu quero dizer Que isso vai Muito mais longe E às vezes A gente Não dá A devida Importância A isso Por exemplo As editoras Quando elas Escolhem O texto Ela faz Um primeiro Ela tem Um primeiro Critério De mediação De leitura Ela pensa Isso Ou deveria pensar Eu sempre Vou ter De Quando eu dizer Ela pensa Ou ele pensa Eu estou falando Pensa Ou deveria pensar É sempre assim Nem sempre Acontece o que deveria Mas é isso A editora Quando escolhe O texto Que ela vai publicar Quando ela escolhe O ilustrador Quando faz Um projeto Gráfico Quando faz A quarta Capa Que é Maravilhosamente Deve Ser Convidativa Quando ela escolhe Divulgadores Quando ela escolhe A distribuidora Ela está O tempo Todo Fazendo Um trabalho Subrepetício O preliminar De Mediação De leitura Então as distribuidoras Têm Essa mesma questão Com seus Divulgadores Então É como eu digo Eu não posso Pensar em mediação De leitura Sem integrar Toda a questão Da editoração De livros E eu não estou Falando de livros Para criança Não Estou falando de livros Todos Há As fichas De leitura Se ela faz Ou não faz E que rumo Ela dá Essa bendita Ficha Às vezes De novo Não é o melhor rumo O que as Fichas Percorrem Na criação Verdadeira De leitor Mas enfim É um dado De que a editora Pode se valer E aí Bem ou mal Não é Mas é fundamental Dentro de mediação De leitura Pelo menos A editora A editora A editora A editora A editora A editora E muitos A editora E muitos professores Pedem Depois a gente fala De novo nisso Mas eu não tenho A menor dúvida Mas a menor dúvida De que O grande Mediador Da leitura É o autor É aquele Que faz um texto Que pode Ou não De novo Chegar ao coração Do leitor Então Quando nós falamos Em mediação De leitura Nós não podemos Pensar Num universo Que está aí De livros Das mais Diferentes Possibilidades De criação De um leitor Verdadeiro Não é Por mais que Haja quem defenda Que quem lê Qualquer coisa Está No caminho certo Eu quero dizer Que sim E não Não é tão simples Assim não Não é Depois a gente vai Mais adiante Chegar aí Então Vejam que o campo Da mediação Da leitura É muito grande Quando nós Privilegiamos A escola E aí Sobretudo Através dos seus professores E da sua biblioteca Nós só Estamos tentando Sistematizar Com São os elementos Com os elementos Com os quais O poder público A sociedade Se entende Com mais facilidade E pode criar Mais raízes Na Em torno da questão Em torno da questão Da mediação Da leitura Então eu quero dizer Que é mais amplo Mas temos de focalizar Por ser Um campo Mais próximo Mais palpável Mais diretamente Ligado Às nossas Possibilidades De transformação Das questões Da leitura E Nesse ponto Eu quero Então começar A fazer Algumas convicções Que aparecem Aqui Muito mais Como possíveis Argumentos Quando vocês Forem Trabalhar A questão De mediadores No eixo Que um grupo Aí vai trabalhar Eu quero Trazer muito As convicções Minhas Então Muito mais Assim como Argumentos Possíveis Para Vocês conseguirem Algumas adesões Talvez Talvez Sempre Bom A primeira De que eu Nunca abri mão Em nenhum momento Da minha vida É que A convicção De que Muito mais Importante Do que Qualquer Excelente Ou Quaisquer Excelentes Trabalhos Que eu Possa Fazer Com o livro Muito Mais Importante É a Fruição Da obra Muito Mais Importante A ponto De eu Dizer Que talvez Em alguns Momentos É preferível Ter a mão Mais livros Para o menino Ler Ou Qualquer leitor Ter dois livros Em vez de um Para ler Do que Essa preocupação Insana Que acontece Frequentemente De Eu tenho De Desanuviar Esse livro Para O meu leitor Para os meus alunos Eu tenho Que esmiuçar Isso aqui Se não Ele não vai Entender Como assim Não vai Entender A vida Apresenta Para as nossas Crianças E para nós Até o fim Da vida Muitas situações Que não tem Ninguém Para explicar Para a gente Se é Que algumas São explicáveis E no entanto Nós E o menino Tem que passar Por isso O menino Que perde O pai Ou a mãe Ou Um ente querido Qualquer Ou mesmo A questão Da morte Como assim Ele vai entender De qualquer jeito Ele O mundo Vai ajudá-lo A entender Ou ele vai entender Entre aspas Na marra É isso Então Nós achamos Que no livro Eu tenho De explicar Tudo Senão Ele não vai entender Quem disse Que nós Entendemos E que o nosso Entendimento É o Entendimento Único Em torno Daquele livro Em torno Daquele autor Como assim Se Como nós vamos ver Daqui a pouco Há exatamente Um tipo De leitura Que tem Não sei Quantas Entradas E não sei Quantas Saídas E como assim A minha entrada E a minha saída São as que valem E valem Para todo mundo Em qualquer idade Em qualquer lugar Como assim Não Não é possível Eu pensar isso Então Eu quero dizer Que como acontece No cinema No teatro Numa exposição Qualquer Coisa Importante Numa das áreas Que nós vamos Focar aqui Nós não exigimos Esse Questionamento Da obra Do filme Que o menino Vê Ou que o jovem Vê Ou que o adulto Vê Nós não fazemos isso Estão certos Certos De que De alguma forma O que ele viu Em qualquer dessas áreas Valeu Deve ter valido Nós vamos voltar Mais adiante Nisso Mas então Vejam Muitos autores Eu vou citar Um meu queridíssimo Que é velho demais Mas que é fundamental Que é o Damas Falou Num livro De umas 600 páginas Chamado Teoria Literária Em que ele diz isso Olha O livro Seja ele qual for Mas especialmente O de literatura É É um encontro De intuições De repertórios Não é? Então É É É o encontro De uma intuição Do autor Com uma intuição De um leitor Que é importantíssimo Porque ele tem As suas características Únicas E Então Qualquer Segredo Qualquer chave Para O entendimento Ou para A fruição Ou para O encantamento Com a obra Está dentro Da obra Não está fora dela De jeito nenhum O mediador E Gente Eu não estou dizendo Que é proibido Trabalhar o livro Não Muito ao contrário Quanto mais Eu progredir E quanto mais O leitor Que eu tenho Sob meu cuidado Quanto mais Ele progredir Mais ele vai Querer se inteirar E discutir Aquela obra Mas isso é um longo Caminho Que não está Nos primeiros passos Mas não está mesmo Então Em primeiro lugar Eu até Pus aqui Uma experiência Maravilhosa Que é a minha Quando eu era Aluna Do Grupo Escolar Barão de Macaúbas Como eu tenho Certeza Que eu não Vou cumprir O tempo E que daqui a cinco minutos Eles vão me apresentar Um papelzinho Eu vou pular Se a gente tiver o debate Eu gostaria muito De falar Na dona Maria do Carmo E na dona Fininha Que foram Absolutamente fundamentais Para essa aqui Que foi praticamente cega Na infância toda Se tornar Uma absolutamente Devoradora de livros Uma absoluta Devoradora de livros Bom Mas eu queria falar De uma outra questão Que eu podia até Ter tratado antes Que é o seguinte Em todos os espaços De mediação De leitura De que a gente falar Sobretudo Escola e biblioteca E mais ainda Na sala de aula Com o professor Não Nós temos De ter Obrigatoriamente Vários tipos De leitura O ser humano Ele tem Muitas áreas Para a sua formação Para o seu crescimento Não é? E quem melhor Trabalha com isso Na minha opinião É um filósofo Americano Por acaso Ele é americano De urgente Que se chama Elliot Eisner Que trabalha De uma maneira Incrível Os objetivos Da educação E Quando todo mundo Fala num montão Ele fala em dois O primeiro Grande objetivo Do qual A escola Ou qualquer Educador E eu ponho Aí os bibliotecários Os pais Etc Do qual A gente Não pode Se afastar É o Objetivo Instrucional O menino Pequenininho Ele tem que Aprender O nome Disso aqui Copo Ele aprende Por si Com algum Tempo Ou a chupeta Que ele vai levar A boca Ou O mamar Ou a fralda Não importa Ele 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 não Pode Eu não posso Usar 900 palavras Para significar Frauda Tem que ser Frauda É isso Ele tem de Aprender isso Ele tem que Aprender na escola Ou em algum lugar Que dois mais dois São quatro Dois e dois São cinco Só para Caetano Só vale para ele E mais Roberto Carlos Ele tem de Ele tem de Aprender que a capital Do Brasil Queiramos ou não Se chama Brasília E que o prefeito De Belo Horizonte Se chama Calil Alexandre Calil Gente como Atleticana doente Eu não podia esquecer isso Perdão Alexandre Calil Bom Ele tem de Aprender isso Não é uma questão Ele não pode Dizer assim Alexandre Calil Ah mas eu Acho que Devia ser Não adianta Eu achar É isso Então Há Um primeiro Tipo de Aprendizagem Que é assim O que é Não adianta Choro nem vela É o que é E isso é muito Importante A gente aprender Muito Da nossa vida Vai se passar Nisso Mas Eisner Fala Numa outra Coisa Fundamental No objetivo Que ele chama Expressivo Porque nós Não só Aprendemos O que é Na escola Ou na vida Nós Devemos Aprender A Analisar Já vem um bilhetinho Gente eu estou na segunda página São oito Olha Sabe o que que é Eu sou mesmo É professora E a professora é assim Ah eu Eu tenho isso aqui Para falar Eu falo hoje Amanhã Eu falo Eu continuo Agora aqui não Eu tenho trinta minutos E já são Não sei o que que eu faço Não sei o que que eu faço Hã? Ô gente Não Eu não tenho Eu estou muito longe mesmo Mas enfim Vocês juram que são cinco minutos? Não tem jeito É inegociável É Pois é Olha aqui O meu está no pior dos rascunhos Mas eu digito direitinho Só não pode ser entregue hoje Que isso aqui ninguém vai entender Bom Mas então Há uma Uma coisa importantíssima Doutora Maria A senhora ganhou mais cinco minutos A mesa aqui Em consenso Decidiu mais um Olha Olha eu agradeço muito o deputado Eu sei que vai me adiantar muito pouco Mas enfim Mas Olha O Hugo Vê o que é que dá para fazer O Hugo tinha falado Que era um minuto Por ano acima de 60 Eu tenho direito a 18 Bom Mas sem perder Então Há um objetivo Onde Desculpa Onde Eu Através do qual Eu tenho de Analisar Aprender a avaliar Interpretar Discutir Porque é aí Que eu formo Crenças Opiniões Gostos Atitudes É no objetivo Que ele chama Expressivo Porque Eu não tenho Como ser diferente Quando eu tenho que responder Que dois mais dois São quatro E que o prefeito De Belo Horizonte Se chama Alexandre Calil Eu não Eu não Não preciso ser eu Qualquer um aqui Tem que dar a mesma resposta Agora Quando eu tenho Que falar Das minhas opiniões Dos meus gostos Das minhas crenças E ter atitudes Aí eu me expresso Absolutamente Eu sou eu E ninguém mais É igual a mim Ele chama de objetivos Expressivos Olha que coisa linda Então é aqui Que entra a arte Então ao mesmo tempo Que eu preciso sim Do caderno de geografia De que se lamentava Graciliano Nas Na Meu Deus Os Meninos de Itatipiru Esqueci o título do livro Mas que é Uma das obras-primas Do Graciliano Ramos É um livro Infanto e Juvenil Que se chama Meu Deus Enfim É nas terras Daqui um pouco Eu lembro Quando eu estiver falando O nome vem O menino Estava sempre às voltas Com as lições de geografia Nós temos de ter lições de geografia De matemática De ciências De física Química Essas coisas De que eu não entendo Absolutamente nada Mas já estudei Enfim A gente tem que ter isso Mesmo que eu não saiba Me serviu lá Eu tenho ideias Sobre isso Sobre a importância disso Mas A arte Entra E todas as artes E portanto mais A literatura Nesse segundo objetivo Que é expressivo Porque aqui Na arte A arte foi criada De tal maneira Que eu tenho de escolher Eu tenho o direito De escolher o que ler Eu tenho O direito De gostar Ou não gostar Eu tenho o direito De ir até o fim Ou não Eu tenho filho Que quando ele era menino Ele ia até o fim Mas brigando com o autor Mas aí vinha para mim E eu tinha que dizer Por que é que o autor Deu aquilo Aquele final Com o qual ele não concordava Era dureza Mas não precisa Eu dizia Léo Larga esse livro Não Eu quero ver Como é que ele vai resolver isso Então leia meu filho Leia até o fim E me deixa ler As minhas coisas aqui Então gente A terra dos meninos pelados Que é Por favor Quem não conhecer Leia Porque está na altura Do infância Na altura Do vidas secas Do insônia Do angústia E tudo mais Bom Então a terra dos meninos pelados Então gente Quando nós falamos Eu estava presente Tenho a honra De falar isso Quando Paulo Freire fez Na Unicamp Aquela famosa palestra Antológica Que a leitura do mundo Precede A leitura da palavra Da letra Eu estava presente No auditório E foi uma Comoção Ouvir aquele homem Falar isso E é verdade E é verdade o que ele diz Mas a gente precisa Completar aí Que há um momento Em que A palavra Ajuda demais A construir A imagem Que a gente vai ter Do mundo E essa palavra É a palavra De muita gente Primeiro É a palavra Interna Reflexiva De qualquer um De nós Porque Nós estamos Irremediavelmente E inapelavelmente Atrelados A palavra É por isso Que nós somos humanos Então não podemos Viver sem isso Então Há uma palavra Interior Que é a reflexão Que o próprio Que qualquer um faz Diante de qualquer Fato da vida Mas outras palavras A palavra De outros Nos ajuda muito A palavra Da família Dos amigos Da escola Olha Isso É um carrasco Bom Então Gente É Há a palavra De muita gente Há a palavra Dos meios De comunicação Do jornal Da revista Da televisão E a gente Sabe como é Que essa palavra é Como ela é Sempre uma versão Na qual a gente Não pode acreditar Sempre Esqueci de falar Na igreja Que é fundamental Mas há uma palavra Absolutamente fundamental Que é a palavra Da arte A arte Feita Palavra E Eu queria me ater Muito nisso Porque as formas De informação São muitas Na vida Não é A gente já falou aqui Em Google Em internet Isso é uma Verdade Inalienável Mas Eu quero Tratar mais Não da palavra Informativa Que a palavra Literária Também é Mas é que a palavra Literária Ou a palavra Ou a arte A linguagem Da arte Ela supera isso E E É por isso Que nós não podemos Nunca Abdicar Da leitura Literária Ou De todas as Linguagens Artísticas Que nós Possamos oferecer Aos nossos Alunos Aos nossos Jovens Ou as pessoas Que estão junto De nós Não é Não são só Crianças E jovens Que merecem E tem o direito A isso Bom Gente O que eu vou fazer Com esses cinco minutos Deixa eu ver aqui Das minhas convicções Quais as que eu posso Largar para lá É claro que Com a competição A gente não Larga para lá Mas Mas E por que Que a linguagem Artística É tão importante Só para finalizar Esse assunto E passo para Outro Outro Dado É que A palavra A palavra Da arte É uma palavra Que nos Instiga O tempo todo Ela tem a função De nos instigar Não precisa ser O safanão De que o Verlaine falava Que quanto maior Era o safanão Melhor era a obra Eu não chego A dizer isso Mas o estranhamento Que E o instigar Que a obra de arte Nos coloca Ela é fundamental Porque Ela É que Me diz assim Olha Eu estou apresentando O problema desse jeito Mas você pode ver De outro Eu estou falando Da infância Desse jeito A sua pode ser outra Diga qual foi Apresente Leia outros livros Que falem da infância Ou da morte Ou da pena de morte Ou Das correntes políticas Nada como O cachorrinho do Bom Então, gente É a arte Que nos possibilita Nos colocar Livremente Então, qualquer coisa Que o mediador Fizer Contra Essa Liberdade Do leitor Está agindo Está indo Na contramão Só quero dizer isso Para Ah, meu Deus Bom É Agora Eu tenho Eu tenho Dedicado um tempo Da minha vida Agora Não é Já Já falei demais Sobre outras coisas Eu tenho Dedicado um tempo Da minha vida Pensando O seguinte Mesmo Que o professor Ou o bibliotecário Não goste De livro Ou de leitura E Eles Existem Em grande Ah, tá Desculpa, gente Mas Os leitores Professores E bibliotecários Que não gostam De ler São muitos Na última Pesquisa Eles eram 37% Ele Que é muito rápido Na estatística Ele vai me dizer O que é isso Em termos de Não de professorado Mas de escolas E alunos Que tem Um professor Que não gosta De ler Então Eu acho Gente Que ele tem Que Não adianta É É da tarefa Dele De mediador De professor Ser mediador Da leitura Ele não pode Ah, não Mas isso ali É com o meu colega Não O colega Pode até te ajudar Mas é uma tarefa Sua Eu me lembro De que quando Eu era pequena E fiquei quase Cega Eu tomava Injeção Todos os dias É claro Que não era O melhor O remédio Era triste Mas eu sabia Que era por ali Que eu ia chegar Aos 78 anos Eu tinha uma vaga Intuição De que eu ia viver Mais A partir daí Mas era injeção Todo santo dia E é isso Há coisas Que são Da nossa Obrigação E eu não posso Delegar Então Uma coisa Que vocês Têm que fazer É tentar Tentar mostrar Para Esses professores Que Mesmo Não gostando De livro Eles podem Ser mediadores De leitura Não é igual Ter um apaixonado Pela leitura Falando na frente Dele Não é igual Mas há uma maneira De falar Há várias maneiras Entre as 900 maneiras Que há De Aproximar Alguém De um livro Ele pode escolher Várias Há várias Que podem ser feitas Ó, cara Ó, gente Desculpem Olha aqui E eu tinha Dois textos Maravilhosos Para falar Do que é A gente Não desistir Fica para a próxima Desculpem Obrigado Vou mostrar para o próximo Agradecemos A ilustre Palestrante Doutora Maria Antonieta Antônio Scunha Muito importante Estamos ao vivo Nesse momento Pela TV Assembleia Só para situar Quem nos acompanha Em casa Estamos discutindo Fórum técnico Semeando letras Plano estadual do livro Literatura Leitura Literatura E bibliotecas Hoje Uma das etapas Finais Apresentação Dos painéis Amanhã Grupo de trabalho E depois Relatório final A última etapa Do fórum técnico Enfim Dando continuidade Agora Ao mesmo tema Do painel Livro e leitor Mediação De leitura Concedemos a palavra A senhora Bel Santos Maia Uma boa tarde A todos E todas Eu já começo Com meu tempo Encerrado Não é Maria Antonieta Já começo Com o tempo Encerrado E olha Que eu cedi Dois minutos e meio Mas Esse Lugar De ser Apaixonadas E apaixonados Pela leitura Faz com que A gente vá sempre Deixando Temas e textos Importantíssimos Apaixonantes E urgentes Para continuar Porque essa nossa Causa Está sempre Em continuação E aí É uma alegria Grande Encontrar aqui Parceiras E parceiros De longas histórias De longos Movimentos Outros Mais jovenzinhos Eu falo Desse lugar De uma Das apaixonadas E eu digo Que eu sou Convertida Pela literatura Minha primeira Formação É em ciências Matemáticas E Esse lugar Da literatura De levar Livros E leitura Para os lugares Onde eles Não chegavam Fizeram Com que eu Mudasse De turma Fizeram Com que a Causa Do livro E da leitura Virasse Uma obsessão Tão grande Que nós Acabamos Criando uma biblioteca Dentro de um cemitério Em São Paulo Eu sou da biblioteca Caminhos da leitura Que fica no primeiro cemitério Da cidade de São Paulo E Nós Reformamos A casa do coveiro E enchemos de livro No começo A garotada Falava que Ah não Cemitério Nem morto A gente Fou morto Com certeza O que a gente Precisa É vivo E falar de vida E falar de literatura E falar de palavras Então o que me pediram Para contar um pouco Desse nosso lugar Das bibliotecas comunitárias Que constrói Uma excelência Em lugares inusitados Em lugares Abandonados Muitas vezes Esquecidos Pelas políticas Do Estado E A gente Vai com essa convicção De que a literatura Pode transformar A gente mesmo O lugar que a gente vive E o mundo Que a gente quer viver Então eu vou contar um pouco Desse nosso lugar De bibliotecas comunitárias Para essa construção Desse país De leitores Ao falar que era só Eu apertar Que ia passar Mas Passou Passou Agora sim Agora passou até demais Eu estou falando Desse lugar Quem somos Acho que é importante A gente saber Que as bibliotecas comunitárias Elas deixaram de ser Uma experiência Isoladazinha No fundinho De uma organização Nós temos hoje Pelo menos Três redes importantes De bibliotecas comunitárias Que nós conhecemos Eu sou da rede nacional De bibliotecas comunitárias Que é a rede local Sou de Minas Uai É uma das integrantes Dessa rede Que é constituída De 115 bibliotecas comunitárias Tem a rede da expedição Vagalume A rede do Eco Futuro Nós estamos falando De mais de 400 bibliotecas comunitárias E nós podemos afirmar Com certeza Que somos muito mais Uma das Dos produtos De um plano nacional Do livro Leitura Literatura Sobre bibliotecas Vai ser A gente mostrar Quem nós somos Quem são Essa letrinha B Que foi adicionada Aos planos Municipais Estaduais As bibliotecas Onde é que estão Essas bibliotecas Comunitárias Dentro desse lugar Vamos lá Dentro dessa Dessa rede De bibliotecas Nós temos Olhado A Elisa Machado O doutorado dela Quando ela Vem discutir A rede brasileira De bibliotecas Comunitárias Que bibliotecas São essas Alguns elementos Nós encontramos Nós nascemos De uma distribuição Desigual Dos equipamentos Culturais As bibliotecas Comunitárias Nascem Onde não há Equipamento De cultura Onde o Estado Se faz presente Pela escola A unidade de saúde Às vezes E a polícia E a comunidade Reivindica O acesso À cultura São bibliotecas Que nascem Pela luta Pela democratização Do acesso À cultura Pela luta Por esse direito De também Ter equipamentos Culturais E que nasce Também De um desejo Quando nós vemos Todas as estatísticas Do acesso Ao livro À leitura A gente Ficar bem feliz Quando a gente Olha Mesmo Com algumas Críticas À pesquisa Que fala Que o leitor É aquele que Leu um livro Ou parte dele Nos últimos três meses Mas quando a gente Vê um aumento Eu já ouvi o Castilho Falando o que significou Esse aumento Ele é um aumento Importante Quando a gente fala O que é ter 4% a mais De leitores E o quanto é importante Quando a gente Olha que parte Desses leitores Que foram incluídos Dentro dessa estatística Vem das bibliotecas Comunitárias Dos saraus Quando se dizia Que na periferia As pessoas Não gostam de ler Que o jovem Não gostam de ler Nós vemos Os saraus Se multiplicando As feiras de leitura Se multiplicando Uma série de feiras Locais De feiras periféricas Acontecendo Que é dessa necessidade De exercer esse direito De escrever o vivido Esse direito De ressuscitar O que parecia sepultado De gravar O ainda por fazer De preservar O passado E promover Rupturas Como disse Bartolomeu Campos de Queiroz Então Nós estamos falando De pessoas Que não se cansam De escrever De se expressar Através da escrita E por onde temos andado Nós temos andado Adorei Uma aula Todos nós aqui Ficaríamos hora Ouvindo Maria Antonieta Falar dessa Belezura Que é essa possibilidade Belezura Lembrando Nosso Paulo Freire Essa belezura Que o livro Que a literatura Que a palavra Nos proporciona Esse Atravessar mundos E não é uma travessia Que a gente faz sozinha É uma travessia Que a gente faz De momentos Que são isolados Mas quando a gente Se sente pertencente A uma comunidade De leitores Quando a gente Vem aqui Para essa mesa Vem para essa plenária Sem constrangimentos Porque cada um De nós Que está aqui Está porque Acredita na leitura Porque acredita Na palavra Que é ou doutor Ou iniciante Dentro dessa história E aí a gente Vê que está fazendo Essa travessia No coletivo E aí A gente vai encontrar Nos vários encontros E eventos Das bibliotecas Comunitárias A gente tem chamado O direito à literatura Está lá presente Esse direito humano A fabular Esse direito humano A sonhar Esse direito humano De viver A literatura Como sendo Tão essencial Como comer Como dormir Essa literatura Que Antônio Cândido Conseguiu teorizar Para a gente Como esse direito Se ele é direito humano Ele não é só Depois de esgotadas As necessidades básicas Não Se ele é direito humano Ele está como necessidade básica Quando nós fomos Para as periferias Criar bibliotecas comunitárias Algumas pessoas Nos perguntavam Mas não é melhor Ensinar uma profissão Porque nesse lugar Não tem nada Não é mais importante Esse menino Aprender Uma profissão Que vai trazer dinheiro Para ele De volta Ajudar A sobreviver E a gente não está falando De sobrevivência A gente está falando De vida As bibliotecas comunitárias Existem Para criar vida E para construir futuro É para viver o hoje E é também Para garantir Que existam Muitos amanhãs Para todos E todas nós E ainda Nesse Por onde andamos Me pediram Para falar um pouco Como é que nós temos Vai dar certo Mobilizado As comunidades As pessoas Pelas bibliotecas comunitárias Um aspecto importantíssimo Que foi colocado Já no início Da fala Da Maria Antonieta Foi essa questão Do acervo No começo As pessoas achavam Que as bibliotecas comunitárias Necessitavam Daqueles livros Da faxina Do final do ano Chegava novembro Era a época A gente recebia A caixa de livro Até com pedaço De roupa Que vinha junto Já juntavam E mandavam Tudo de uma vez Livro embolorado Romance faltando As últimas páginas E as pessoas achavam Não, coitados Eles não têm nada E a gente falou assim Olha, quem não é leitor Precisa do melhor livro Da melhor escrita literária Quem é leitor Lê até qualquer coisa Que pode falar assim Nossa, que qualquer coisa ruim Joga fora Mas quem não é leitor Ele precisa ser seduzido Pelo melhor livro Pelo melhor texto Pela melhor diagramação Esse foi um princípio Para a gente E a gente foi fazendo isso Junto com editoras Junto com escritores A primeira vez Que nós lemos lá Nessa biblioteca Caminhos da leitura No cemitério Nós escrevemos Para o Rufato Quando ele fez aquela fala Em Frankfurt Nós escrevemos Um dos meninos Eu mandei essa fala Para os meninos E eles leram Falaram Puxa vida Quem é esse cara Que fala coisas Que a gente concorda Isso dele falar Desse direito negado Da literatura Eu falei Vocês não escrevem Para ele Eles escreveram Luiz Rufato Respondeu falando Puxa, que bacana Recebeu uma mensagem De um jovem Do extremo sul Da cidade que eu moro De um lugar Que eu nunca fui Ficou orgulhoso Disse e falou Olha Vamos nos encontrar A gente escreveu Para uma das editoras dele Para proporcionar Esse encontro E aí eles perguntaram Falaram Olha A gente pode ver Mas vocês acham São muito jovens Eles vão ler O fato E a gente falou Olha Vamos A gente começou lendo Estive em Lisboa Lembrei de você E depois Nós fomos ler O segundo livro Que está aqui Me fugindo o nome agora Que fala sobre As várias Vários lugares Da cidade de São Paulo E aí uma pessoa Da editora falou Mas não é muito complexo Esse livro A gente falou É por aí mesmo É nessa complexidade Que a gente vai construindo Essa intuição Entre quem escreveu E quem lê E o encontro Com Luiz Rufato Foi maravilhoso Conversando Eles eram muitos cavalos Então conversando Sobre eles eram muitos cavalos Então é isso É a qualidade Daquilo que já está produzido É ler Os clássicos Também E poder Se reapaixonar Por eles Uma coisa que Muitas vezes Não aconteceu na escola É também Dar visibilidades Aos autores esquecidos Então nós lemos Carolina Maria de Jesus Maria Firmino dos Reis Lemos Alanda Rosa Lemos os nossos escritores Das nossas regiões Então também é esse lugar Do acervo É também Conseguir Cuidar Do espaço Em que esse acervo fica As nossas bibliotecas Quem aqui Conhece As bibliotecas comunitárias Que estejam aí Próximas Da sua cidade Do seu bairro Vai encontrar Bibliotecas Com espaços Muito bem cuidados Eu estou aqui Tentando mudar Para não gastar Deu Então Deixa eu ver Acho que é o anterior Que a gente mostra aí Alguns espaços Então a gente tem Biblioteca que está No circo Tem bibliotecas Que estão dentro De cemitério Biblioteca que estão Dentro de espaço De acolhida Para imigrantes Biblioteca Em borracharia Como a que vocês têm aqui A borracha Alioteca Do Túlio Então assim São bibliotecas Que são muito bem Cuidadas Dentro daquele espaço Para que o espaço Ele também seja mediador O livro é mediador E o espaço também Na biblioteca Uma das bibliotecas principais A primeira de São Paulo A biblioteca Mário de Andrade Quando a gente levou Um grupo de pessoas Das áreas periféricas Para entrar na biblioteca E eles perguntaram Quanto custa Para entrar Porque é tão elegante E está tão longe Da gente Que você acha Que não é público Então como é que esse espaço De fora te convida Para entrar Então esse é um dos cuidados Que a gente tem tido Com as bibliotecas Um outro eixo Para a gente importante É a mediação Os mediadores Como é que a gente Forma leitor sustentável Quando a gente fala Da questão ambiental A gente fala O tempo todo Que é cuidar do ambiente Para que a gente Tenha futuro Como que a gente Forma leitor Um leitor Que vai ler para sempre Que não vai ler Só para a prova Quem não vai ler Para fazer o Enem Quem não vai ler Porque tem alguém Vigiando ele E nesse Formar leitores sustentáveis A gente tem reinventado rodas Então a gente fala Às vezes Que não dá Para ficar reinventando a roda A gente acha Para formar leitor sustentável Tem que reinventar a roda A gente tem que conversar Sobre livros E sobre leituras Então tanto faz Se é tomando um chá Tanto faz Se é dentro da escola Se é na feira Se é na unidade de saúde Onde tem gente A gente conversa Sobre livro A gente tem que estar exposto O tempo todo A histórias Aos livros Aos autores Lá no Eu estou falando mais dessa Teria outros exemplos para dar Mas a gente acabou de ter O sarau do terror Lá na biblioteca do cemitério A gente comemora o dia dos mortos No primeiro sábado Depois do dia dos mortos Tem esse encontro Para ler literatura de terror E um dos espaços Desse evento é Eu juro que eu vi Que a comunidade Contando as suas Histórias de terror Então essa oralidade Se juntar em rodas Para contar histórias Para ouvir histórias A gente tem uma sessão No museu da pessoa Lá nós temos uma Em Parilheiros Acabava muita energia elétrica Há oito anos atrás E a gente fez uma sessão Que chama Acabou a luz Sobrou a história Que eram histórias Que as pessoas contam Quando a luz vai embora E aí os meninos contando Essas histórias Então isso é contribuir Para que as pessoas percebam Que a história Que a leitura Faz parte da nossa vida O compartilhamento literário Os meninos Usam aí direto Instagram Eu até entro Em umas coisas dessas Para participar também Em grupos Em que eles põem a capa Do livro que estão lendo Comentários sobre o autor Então assim O uso da tecnologia Para a gente conversar E se sentir Participante dessa comunidade literária Ter tempo para ler E tempo para escrever A gente está falando também O tempo todo De como escrever É tão complementar A esse ato de ler Os meninos são Volta e meia A turma Hoje mesmo O Rafael Daqui Mussolini Está lá em São Luís Conversando sobre literatura Com a rede de lá Com a ilha literária E esses meninos têm o tempo todo Escrito as coisas que falam Então como isso é importante Esse exercício De a gente Tornar Levar para mais gente Aquilo que a gente está produzindo Vamos ver Aqui eu já falei A coisa do espaço De ser um espaço acolhedor Ele estava aí depois Um outro eixo É a articulação Com parceiros Que já fazem antes de nós Parceria Com as editoras Parcerias Com toda a cadeia Criativa Produtiva Distributiva Do livro Parceria com os museus Em São Paulo A gente tem o Museu Afro Brasil Que é um dos museus Que conta uma parte Da nossa história Que ficou esquecida Por muito tempo Acharam Que a história dos negros No Brasil Era a história da escravidão E não a história Da produção artística Da produção literária E aí juntos Nós construímos um projeto Que se chama Aquipalô Os Aquipalôs São os narradores Das histórias Das suas comunidades E aí Tanto nós Fomos para o museu Quanto o museu Vem para a comunidade Para a gente Ter Jovens E adultos Que sejam Mediadores Das exposições permanentes Que acontecem Dentro desses museus Porque a biblioteca Ela tem que ser também Esse lugar De guardiã Das memórias E das histórias Da sua comunidade Os Aquipalôs Eles têm registrado Quais são as histórias Que esse bairro Tem para contar Qual é o lugar Que a biblioteca Traz para essa história Aí tem um sentido Para aquela pessoa Que às vezes Ela nem é leitora Porque ela não se apropriou A estar lá naqueles 75% Que não sabe ler Que não sabe escrever Mas ela vai para a biblioteca Para ouvir a sua história Para ouvir a sua história Narrada Por outras pessoas Que têm esse domínio Da escrita É também esse espaço De valorizar A diversidade Então, para nós A parceria Com os outros grupos Que têm produzido literatura E trazer isso para a biblioteca É o jeito de a gente Garantir a bibliodiversidade E é um jeito também De a gente se sentir Produtor de cultura E não só consumidor da cultura Consumidor do outro Como nós estamos lá Numa área de proteção ambiental Às vezes as pessoas Querem ir, olhar, tirar foto Então, assim A gente não existe Só para um zoológico social Só para o exótico A gente existe Para conseguir Com a nossa experiência Dizer para outros também A gente pode A gente pode levar A literatura A gente pode construir Um país de leitores A partir do que a gente tem Do que a gente é Além disso Toda a mobilização Aqui a gente tem a Laerte Que foi uma das nossas parceiras Para o plano municipal Do livro e da leitura Em São Paulo Então, essa luta De estar aí com mais gente Para construir o plano É essa possibilidade De a gente garantir Que a nossa atuação Seja planejada A gente não pode Deixar Achar que vai acontecer Formar leitores sustentáveis Planificar a leitura Sem pensar em recurso Sem pensar em uma ação Articulada Com todos aqueles Que têm pensado a leitura E aqui algumas ações Que a gente tem feito Têm sido Realizar seminários Com crianças Isso que a gente Está fazendo aqui A gente tem feito Com crianças De 5 a 16 anos Que é o Litera Sampinha No Litera Sampinha Nós fizemos Uma audiência pública Para levantar As propostas Das crianças e adolescentes Para o plano municipal Do livro e da leitura E surgiram propostas Interessantíssimas Que estão lá No nosso anexo Do plano Propostas Desde que a biblioteca Fique aberta No horário do recreio Porque nem todo mundo Gosta de correr no recreio Tem gente que gosta de ler Mas a biblioteca Fica fechada Que quando o professor Que é orientador De sala de leitura Foi embora Possa ter Algum aluno Que fique responsável Para manter a biblioteca aberta Que os ônibus Do bairro Dos ônibus Da cidade Tragam no seu itinerário Por quais bibliotecas Eles passam Porque falaram Se vem escrito Em cada shopping center Que o ônibus passa Por que não está escrito Que passa pela biblioteca Aí alguns respondem Porque ninguém Nem se interessa Pela biblioteca Mas esse não pode ser Um jeito das pessoas Se interessarem Saber que existe Pode ser um primeiro passo Para significar A existência O Litera Sampafro É um outro evento Que a gente faz Duas vezes ao ano Para conhecer literatura negra Conhecer autores negros E autores de literatura africana Nós nos encontramos Com Miyakoto Com Agualusa Foram autores que vieram Falar para a gente Dessa proximidade Entre essas literaturas Literatura africana De língua portuguesa E a brasileira Os leitores urbanos Nós circulamos Nós circulamos nas bibliotecas Da nossa cidade Aquelas que estão bem longe De onde a gente mora E aí a gente vai lá Para ler sobre um autor A Biblioteca Monteiro Lobato Vamos ler a obra de Monteiro Lobato Dentro da Biblioteca Monteiro Lobato E conversar sobre ela Biblioteca Carolina Maria de Jesus Vamos sentar lá E ler a leitura Esse tem sido um jeito De mobilizar para a literatura O Macarrão com Poesia Que é um evento que acontece Junta toda a comunidade Pais, mães, avós A Câmara de Leitores De Escritores, de Guarulhos E se encontra numa noite Para um grande macarrão Embaixo de uma tenda de um circo E todo mundo lê De forma democrática Aquilo que escreve As Cementeiras de Direitos Que é um núcleo de mulheres Que surgiu dentro da biblioteca De um relato de situação de violência Intrafamiliar Uma das meninas trouxe Uma literatura Que falava de um abuso Dentro daquela obra Trazia um abuso à mulher E, a partir dali Um grupo de mulheres Começou a se encontrar Para ouvir literatura Que é um grupo que está Em processo de alfabetização agora Era um grupo que cozinhava Um núcleo de alimentação saudável E que hoje se encontra Uma vez por mês Para conversar sobre uma obra literária E que desejou sair desse mundo Não letrado A partir da escuta Da literatura Da mediação Feita por uma mediadora jovem O plano municipal Do livro e da leitura É esse outro lugar De mobilização Que a gente tem feito De mobilização Pelo livro e pela leitura E aí O enraizamento Dentro da comunidade Como é que a gente Esse é o quintal Da nossa biblioteca Caminhos da leitura Essa é a casa do coveiro Que virou biblioteca E esse grande jardim Que é um lugar de encontro Esse era um dia De uma virada política Que os jovens foram para lá Para sentar e pensar Sobre como é que a gente quer Que vire a política Do livro e da leitura E dentro desse enraizamento Comunitário Um outro dia Com um grupo Nós estávamos lendo Um texto Do Passou aqui a mais? Pronto Eu vou ler brevemente Eu tinha cinco minutos Eu devo ter dois Então eu vou ler Que aí é mais Mais rapidinho Nós estávamos lendo juntos Um texto do Peter Wolleber Que é um alemão Que escreveu Sobre a vida secreta Das árvores E ele trazia O que que acontecia Dentro desse mundo De raízes E das relações Entre as árvores Então eu vou ler São três pequenos trechos Que aí é mais Eu falo mais rápido Em encostas Podemos às vezes ver Que as árvores se unem Através de raízes Sempre que as chuvas Removem a terra E revelam O emaranhado Que está por baixo Também os cientistas Descobriram Nas montanhas Que se trata realmente De um sistema Interdependente Ligando uns Aos outros Os elementos De uma determinada Espécie E população A troca De nutrientes E a ajuda Entre vizinhos Em caso De necessidades É aparentemente A regra Conduzindo A constatação De que as florestas São superorganizações Construções Mais ou menos Semelhantes Aos formigueiros Mas por que razão São as árvores Seres assim Tão sociais Por que motivos Partilham O seu alimento Com as suas companheiras Cuidando assim Tão bem Da concorrência As razões São as mesmas Que conhecemos Das sociedades Humanas Juntos Somos mais fortes Uma árvore Não faz Uma floresta Uma árvore Não é capaz De criar Um clima local Equilibrado É vulnerável Ao vento E as condições Meteorológicas Pelo contrário Muitas árvores Juntas Logram formar Um ecossistema Capaz De mitigar O calor E frios Externos De armazenar Toda uma quantidade De água E de produzir Ar bastante úmido É neste tipo De ambiente Que as árvores São capazes De viver Protegidas E por muitos Anos Em nossa floresta De leitura Cada árvore É valiosa Cada biblioteca Cada ação Para a circulação De palavras De livros Para a formação De leitores Tem valor Como podemos Coexistir Como podemos Nos alimentar Da raiz Dos que vieram Antes de nós Como podemos Alimentar As bibliotecas E as ações Que estão enfraquecidas E precisam De apoio Para que a nossa Floresta leitora Fique de pé Os planos Do livro Da leitura E bibliotecas Poderiam ser Um caminho Para que a nossa Existência Fosse planejada Para além Da disputa De editais De nós Contra nós Como apoiar As bibliotecas Que surgem Onde existem Onde inexistem Espaços Para o livro E para a leitura Isolados A morte Nos espera Mortes De projetos E especialmente De sonhos Que nos levaram A existir A escolher Habitar Os livros Cada vez Cada vez Que uma De nossas Bibliotecas Ou editoras Ou livrarias São fechadas Cada vez Que nós Perdemos Um espaço Para a leitura Precisamos De décadas Para recuperar A nossa Floresta Leitura A resistência Coletiva A mobilização Para o livro E para a leitura É condição Para a nossa Existência Cada um De nós Está aqui Por diferentes Motivos Porque organizou Este evento Porque foi chamado Para falar Porque foi escolhido Somos de organizações Com diferentes Identidades E origens Mas sabemos Em algum momento De nossas vidas Fomos picados Pelas histórias Histórias Que souberam Nos atravessar Histórias Inscritas E escritas Que nos transformaram Isso é um privilégio Estamos aqui Porque queremos Que seja um direito Para todos E para todas Obrigada Nós que agradecemos Abel Santos Maia E agora Com a palavra O senhor Tales Azigon Mediador de leituras Poeta, editor Produtor cultural E contador de histórias Que disporá também De 25 minutos Para sua exposição O poder Da palavra Para a palavra Do poder O poder Da palavra Para a palavra Do poder A palavra Do poder Para o poder Da palavra A palavras De poder O poder Da palavra Para poder Parar A palavra Do poder Para palavras De poder O poder Da palavra para. Ítalo Rovere. Então, tecnicamente falando, eu poderia falar de todas as coisas que já foram mencionadas aqui, e seria importante, porque a gente aprende na reafirmação, não adianta você contar a história uma vez só, você tem que contar a história 50 vezes até você pegar os sentidos, porque a leitura possui camadas. A leitura não é algo papum, não funciona desse jeito. Então, se eu fosse repetir tudo o que já foi dito, era importante, sim, porque a gente vai aprendendo sempre na reafirmação. Mas, ao invés disso, eu vou contar três pequenos causos. Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha mãe gerenciava um grupo de idosos lá no bairro do Curió, que foi considerado um dos bairros que tem os menores índices de DH de Fortaleza. E ela gerenciava esse grupo de idosos e disse assim, Thales, é o seguinte, você gosta de ler e acha que você entende melhor esses textos que você está lendo do que eu. Você podia ir para o grupo de idosos? Todo encontro, você lê um texto e você explica. Assim, ela formou um mediador de leituras. Alguns anos depois, isso aconteceu, acho que umas duas semanas atrás, eu cheguei em casa e a mãe estava lendo um livro do Drummond, que era a Rosa do Povo. E, inclusive, dá até um pouco de medo de falar em Minas, que tem Conceição Evaristo e tem Drummond. Gente, por favor, não é? Vocês têm Conceição Evaristo e tem Drummond. Vocês querem mais o quê da vida? E ela estava lá lendo Drummond e eu achei interessante a minha mãe lendo lá o Drummond. Eu sempre tentei, a vida inteira, fazer com que a minha mãe lesse. E ela lendo lá o Drummond, eu botei a minha janta, cheguei lá sentada com ela e disse, mãe, procura aí, sabendo da trajetória de vida dela, eu disse, mãe, procura aí o poema O Caso do Vestido e lê para mim. Ela chorava o poema todo. Ela não conseguia ler o poema todo. E, quando ela terminou de ler o poema, ela disse assim, esse poema é tão importante. E aí foi um trabalho de mediação de leitura de muitos anos para fazer a minha mãe ler. Olha só. Aí, vou contar a história de doido agora. Tem um grupo de poetas lá em Fortaleza chamado Poetas do Tempo da Poesia, do qual eu faço parte. E a gente comprou uma Kombi, e a Kombi tinha 12 lugares. E nós não sabíamos, inocentemente, que uma carteira para uma Kombi de 12 lugares não é a mesma de uma carteira para uma Kombi de 9 lugares. O Reginaldo Figueiredo, nosso motorista, ele, passando lá na Blitz, a Blitz parou ele e disse assim, olha, está errado. Está errado, porque sua carteira não serve para dirigir essa Kombi, não. A sua carteira é para dirigir Kombis de 9 lugares, não Kombi, de 12 lugares. E aí ele disse assim, agora lascou, não é? Eu posso dizer um poema para você? Aí o policial, como assim? Eu posso dizer um poema para você? Aí o policial, não, não tem esse negócio de poema, não. Espera aí. Ele foi chamar o superior dele porque ele não sabia lidar com o fato de uma pessoa querer dizer um poema para ele. Era muito para ele. Era insuportável, era demais. E aí o superior dele autorizou que o poeta dissesse o poema para ele. E aí o Reginaldo recitou um poema meu, que está aqui nesse livro chamado Sarau, e diz assim, não existe mão ou contramão no trânsito da minha alma. Sinais vermelhos só para o egoísmo. Sinais verdes para novos amigos e antigos amores. Fotos sensores de sonhos e de desejos. Multas por excesso de ausência. Não existe mão ou contramão no trânsito da minha alma. Aí o policial olhou para a cara dele e disse, vai embora, vai. Mas não passa mais aqui não, viu? Ok, terceiro caso. Publiquei o livro Sarau, e a ideia do livro é ele não ter preço, porque, como a gente que trabalha em saraus, a gente faz essas atividades, a gente sabe que o menino pula catraca não é só por diversos, tudo bem, que tem algo político. Se eu tivesse corpo, eu também pularia. Eu não estou velho. Eu não consigo. Eu digo, não dá, não consigo, gente. Pula vocês que eu não consigo, não. E aí os meninos que não têm dinheiro para pagar passagem, vão para os saraus mesmo assim. Eles não tinham dinheiro para comprar o meu primeiro e o meu segundo livro. O meu primeiro livro era R$ 35,00, o meu segundo era R$ 15,00, mas eles não tinham dinheiro para dar passagem. Então, eu fiz um livro cujo preço você paga o quanto pode. E aí, em uma das atividades, em um dos saraus que eu participei, em uma escola que uma amiga minha dá uma disciplina de literatura marginal e música, a menina, depois do lançamento lá, muito timidamente foi conversar comigo e disse assim, olha, eu tinha R$ 1,00, mas eu gastei esse R$ 1,00 comprando o meu lanche. Porém, eu queria muito, eu quero muito o seu livro. Então, eu pedi R$ 0,30 emprestado à minha amiga. R$ 0,30 paga? Aí eu disse, lógico, paga. E ela, olha, mas se for muito pouco, eu pago depois, eu dou pela professora, eu sei que ela é tua amiga. Ela disse, não, R$ 0,30 paga. Então, para quê? Por que falar dessas histórias, desses causos? É para mostrar que a literatura tem um poder físico. Não é apenas um poder subjetivo. Porque a gente fala muito, e isso, infelizmente, é uma herança da academia. A universidade trouxe milhares de coisas maravilhosas, mas, às vezes, ela lança umas ideias, e a gente se agarra nessas ideias, e essas ideias, minha Nossa Senhora, elas são prejudiciais demais. Não é à toa que teve filósofo que quis justificar o Holocausto, por exemplo, através da ideia. Então, as ideias são perigosíssimas, como diz o Manuel de Barros. E uma das ideias é de que a arte é pela arte, de que a poesia só existe em si mesma, a literatura só existe em si mesma. Eu discordo plenamente, com toda a convicção, vou pegar a palavra para a professora, eu discordo, essa é uma convicção, a literatura só pode ser pela vida, porque ela só fala sobre isso. A literatura só fala sobre isso. Quando eu leio um conto da dona Conceição Evaristo, cuja personagem principal é uma pessoa que está voltando do trabalho e o cara que está assaltando o ônibus que ela está é o ex-esposo dela, o pai do filho dela, então, ele não é mais um bandido, simplesmente, o bandido. Ele não é só o bandido. Ele é o pai do filho de uma trabalhadora, que passou o dia todo dia trabalhando, carregando, com o resto de dinheiro que ela conseguiu, o alimento que ela vai levar para os filhos dela. Então, a lógica muda completamente. Então, é isso, esse poder da literatura, é sobre esse poder. E nós, como mediadores, a princípio foi esse convite que foi me feito para falar de mediação, porque eu comecei a fazer mediação de leituras com a minha mãe, lá nesse grupo de idosos, e hoje faço com o SESC, enfim, faço muitos cantos, essa mediação, ela tem que ser essa atividade consciente. Nós temos o poder. Não é à toa que, se você assistir meia hora de TV Assembleia, TV Senado, o representante político, quando ele está ali, e ele quer propor, ele quer intervir, ele diz com a palavra. Com a palavra, deputado, com a palavra. Ou seja, ele conclama esse poder para ele, porque a palavra é o poder. Na verdade, a palavra é o poder. E tudo que a gente vai construindo e desconstruindo socialmente, ele vai atravessar, e é somente através da palavra. Então, quando você tem, por exemplo, o Sérgio Vaz, que mobiliza 700 pessoas, ele não é só um fenômeno, um fenômeno no sentido de que aconteceu de repente. Ele não aconteceu de repente. Ele demorou anos para chegar ali. E nós que fazemos sarau, nós sabemos que o nosso primeiro sarau tem três pessoas, depois o próximo tem cinco pessoas, aí, quando você vai ver, 300 pessoas você não consegue mais nem gerenciar, de tanta gente que é. São muitas essas questões, porque só as histórias falam por si só, o poema fala por si só. Mas tem um dos pontos que eu trouxe para debater, eu já destruí a fala todinha, porque eu estava até falando assim, gente, não tem como você botar o debate para as pessoas perguntarem antes da fala ser feita, não é um debate, é uma previsão do tempo. Vocês vão escrever a pergunta antes de a gente falar? Então, do mesmo jeito, é quando você tem uma mesa, é muito difícil, você prepara a sua fala, aí tem falas tão maravilhosas e tão empolgantes que eu realmente me emociono, e choro mesmo, sou chorão também, choro por tudo, não tem até propaganda da boticária, eu choro, é triste. Mas um ponto crucial, isso para o plano de... Se a gente for pensar burocraticamente falando, de texto e tal, para estruturar, a gente tem que pensar, então, nesse papel do mediador. Onde está ele? Ele é um funcionário? Ele é um trabalhador? Ele, se for um trabalhador, ele é um trabalhador da educação ou é um trabalhador da cultura? Quem é ele? Quanto ele deve ganhar? Como ele deve fazer? O que ele deve pensar? Os discursos sobre mediação de leitura já estão acontecendo desde a década de 1980. Desde a década de 1980, aqui no Brasil, a gente está falando muito mais ainda sobre mediação. Mas esse papel de quem é o mediador, quem é a mediadora, esse ainda está muito anuviado. Você fala assim, o professor é o mediador, ele tem que, por si só, ser o mediador. Aí, a bibliotecária é a mediadora. Então, se já existem esses papéis de mediação no professor, na professora, no bibliotecário, então, por que colocar lá, dentro de um plano, uma pessoa específica que vai fazer essa mediação? E por que? E como é que funciona essa mediação? Uma vez muito desiludido da vida, isso bem chove, jovem adora estar desiludido da vida, não sei como negócio é isso. Muitos tinham uns 19, 20 anos, voltando do Centro Cultural, tinham feito um evento, e tinham dado só seis pessoas, foi um fiasco, porque, na minha concepção, quanto mais gente, melhor. E, infelizmente, isso é um dado que não é nos imposto. e, às vezes, há bibliotecário, o bibliotecário, quando está na sua biblioteca e só vai três pessoas, ela se sente uma derrotada? Pois eu vou dizer para você que você não é derrotada, você é supervitoriosa, porque uma pessoa já é uma multidão, uma pessoa já mobiliza muita gente, é uma história de vida. E é por isso que, quando você está falando de crimes, crimes cometidos contra a humanidade, a gente sempre amplifica isso para os números gigantes. Foram 100 mil pessoas que morreram. E parece que, de um jeito ou de outro, esse número tão grande não nos choca. mas, quando a gente conta uma história de uma pessoa só que foi cometida um crime contra essa pessoa, como no caso do Rafael Braga, que estou com a camisa, inclusive, vestida com ele aqui, quando é uma pessoa só, parece que muda. Como a gente funciona por fabulação, como a gente está imerso no mito, parece que muda, porque eu sei o nome da pessoa com que foi cometido o crime. Não foram sete pessoas assassinadas no Curió pela chacina que foi cometida por 45 policiais. Não é as sete pessoas. É o Alaf, é o Pedro. Essas pessoas têm nomes, elas têm endereço, elas fazem coisas. E nós, mediadores, nós também temos os nossos endereços, nós também fazemos coisas. E, dentro do plano, e dentro desse documento, que é um documento político, há outra coisa que, quando a gente está escutando, a gente está em uma conferência, a gente fica lá respondendo mentalmente tudo. Ai, meu Deus, a pessoa falou isso, que agonia, dá vontade de interromper, mas nós somos civilizados. E alguém disse que só pode existir modificações realmente dentro da política. É uma verdade. Agora, o que nós esquecemos é que não há espaço mais político do que a arte. Olha, se a arte, ela nasceu, sobretudo, nesse sentido de expurgar, de expressar, e depois ela foi tomando tons como eu conto história para contar para você, sem precisar te dizer exatamente, diretamente o que você vai fazer ou não. Quando a gente passou pelo período do romantismo, na história da literatura, na verdade, o romantismo nos ensinou como é que nós deveríamos nos portar diante de um sentimento chamado amor, como é que deveriam ser as relações, e isso mudou profundamente a humanidade. nós somos pessoas bem complicadas graças ao romantismo. Então, se é tão poderoso assim, se organiza a sociedade, se reorganiza ou desorganiza, que é muito bom também desorganizar, é político. Então, vou ressignificar a fala do companheiro de que só dá para existir fazendo arte. só dá para viver nesse país fazendo arte, porque aí a gente consegue realmente mudanças, porque é uma mudança lá no subjetivo. E é muita coisa. Já falei, já falei. Só para dar um encerramento na fala, e da história que eu estava falando, que eu estava voltando muito desiludida, aí me perdi no meio do caminho, esse é o ruim de contador de história, gente. Porque, quando você é contador de história, é uma história emenda na outra, e você tem que voltar para a primeira história que eu estava contando. e, quando eu voltei muito desiludido, lá desse evento, eu botei, eu estava em casa, eu estava só, comecei a escutar música, e aí coloquei o disco da Bethany, que ela canta Iaia Maçamba, e ela fala, vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. E eu disse, olha, gente, nossa, era isso que eu estava precisando escutar. É por causa disso que eu sou mediador de leitura. Porque eu preciso ajudar as pessoas que estão também aqui nessa comunidade. Não ajudar no sentido cristão, que, às vezes, tem aquela coisa muito pesada, é uma ajuda sacrificosa. é uma ajuda de prazer, porque eu mantenho a minha comunidade desse jeito. Quando eu mantenho o outro, aí o poeta Rai Lima, cadê a Tainara? O poeta Rai Lima, que a Tainara ama, ele diz, cuidar do outro é cuidar de mim, cuidar de mim é cuidar do mundo. E ali eu entendi. E a gente só vai fazer isso aqui, independente do plano, está sistematizado ou não, e é muito importante que ele esteja, apesar do Drummond discordar da gente, porque o Drummond disse que os lírios não nascem das leis, mas, mesmo assim, na vida prática, na vida do dia a dia, você diz assim, olha, lá no plano, a gente precisa de tantos mediadores, esses mediadores vão ser pagos tanto, e só essa atitude, que parece boba, garante algo tão básico como comida no prato de alguém. ou muda uma história. Ah, tem aquele... Teve o programa mais genial de incentivo a livro e literatura que foi feito nesse país, se chama Literatura em Minha Casa. Quando uma pessoa que nunca teve acesso a livro, na vida, levou para casa cinco livros. e aí... Teixeira, em todo lugar, foi do governo federal, Literatura em Minha Casa. Mas, infelizmente, tinha escolas que não deixavam levar. Sempre a política, às vezes, ela é desviada do foco, mas a ideia era os livros que chegavam nos alunos, a gente levava para casa. Lá em casa, como era uma casa de cinco famílias que moravam na casa, só lá na Maraponga, Maraponga, que a minha avó é uma matriarca, então, estava todo mundo debaixo da asa dela. De repente, a gente tinha uma biblioteca. A gente que não tinha dinheiro para comprar uma revista, um livro, a gente tinha uma biblioteca dentro de casa. Não tinha uns livros repetidos, porque, às vezes, acontecia, mas gerou uma verdadeira... Para ser repetitivo, uma geração de leitores. E eu conheço muitas amigas e amigos que falam que eu li a Lixa Bonjunga nessa coleção. eu conheci a Silvia Hortoff nessa coleção. E aí, por aí vai. Então, nós, mediadoras e mediadores, somos importantíssimas nesse processo. Temos que nos implicar nisso. Por isso que eu não vou falar vocês, vou falar nós, porque eu estou aqui e também eu estou no processo. Temos que nos implicar e pensar nisso. por que a gente está aqui? É chato, às vezes, passar horas e horas e horas. Parece que, como eu falei, estou escutando a mesma coisa que você tinha escutado, mas se não tem essa esperança, se não tem essa vontade, se não tem esse sonho. quase com a Alice. A gente fala, muitos amigos meus, e eu acho que as minhas maiores conquistas como mediador de leitura foi fazer a minha irmã ler, a minha tia ler, a minha mãe agora está começando a ler, e o meu melhor amigo, que toda a vida que a gente ia para o bar, no meio da conversa eu metia um poema, eu falava de um livro, aí ele encheu o saco, e ele começou a ler também. E aí, de repente, vez ou outra, ele manda uma mensagem, Tales, estou lendo aquele livro lá daquele dia que você disse. E isso são conquistas, nós mediadores e mediadoras. E outra coisa que a professora falou, que eu achei imprescindível, não é um dia que você vai informar um leitor ou uma leitora. O processo é longo, é complicado, e você tem que fazer, repetir, repetir, repetir. Sabendo disso, espero que tenhamos, todos nós tenhamos muito sucesso nesse plano. É sempre muito feliz quando alguém, alguma cidade, algum estado, decide se mobilizar de alguma maneira e mostrar... Não é dar espaço, porque o espaço é nosso, a gente vive aqui na cidade, a gente está percorrendo ela, então, a gente não precisa que alguém diga assim, olha, vem cá, é teu. Não, já estou aqui. Como é que é meu? Não já estava aqui? Então, é que nós ocupemos esses espaços, todos os espaços, todos, todos, todos. Não tenha essa ilusão de, ah, Itália, eu sou anarquista, eu não vou dialogar com o poder público. Infelizmente, você vai dialogar sim. ou você dialoga aqui, ou você dialoga das piores maneiras possíveis, quando a polícia invade a sua comunidade e mata algumas pessoas dela. Você vai dialogar, de um jeito ou de outro. Nós precisamos aprender como a gente dialoga, como é que vamos conseguir o máximo de coisas possíveis dentro dessa relação, mesmo sabendo que, e aí, para citar Drummond de novo, que podemos, sem armas, revoltarmos. Será que a gente pode, sem armas, revoltar? Drummond já perguntava isso. Mesmo sabendo que nós temos um certo limite da nossa ação, a gente precisa agir. A gente precisa agir, e é ontem. A gente precisa agir porque todos os dias os padeiros e os leiteiros do mal agem. As notícias chegam, e elas chegam e são as piores notícias possíveis. Todos os dias, a novela da televisão perpetua o machismo, a homofobia, caricatura, as personalidades LGBT, como se só existe representação de uma lésbica, ou de um gay, ou de um homossexual, daquela maneira ali. Então, quando você fala que a pessoa é gay, você pensa como é uma pessoa gay, aí vai lembrar da representação da novela. Mas não existe só aquela representação. Então, todos os dias, a antipoesia age. Então, por que nós não podemos responder em todos os espaços, independentemente de quais esses espaços sejam? Eu agradeço muito, muito mesmo, estar aqui, estar conversando, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que acho que é isso que o meu trabalho, é conversar. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado, Thales. Nós, aqui, antes de compor a próxima mesa, só para esclarecer que, devido às alterações na programação, então, os debates relativos às exposições que nós tivemos nesse primeiro painel, ocorrerão ao final dos trabalhos junto ao próximo painel. Ok? Eu acho que tem lugar para todos, inclusive, o pessoal do próximo painel, vocês podem ficar. São mais quatro. Então, dando sequência, enquanto a equipe ajuda a gente a organizar aqui, dando sequência ao nosso evento, agora para o painel Cadeia Produtiva e Criativa do Livro, nós convidamos a tomar assento à mesa dos trabalhos, as excelentíssimas senhoras e senhores, Luiz Antônio Torelli, presidente da Câmara Brasileira do Livro e do Instituto ProLivro, IPL, e diretor-geral da trilha educacional Editora. Por favor, Luiz. Convidamos também a senhora Rosana de Montalverne, mestre em Educação pela UFMG, sócia fundadora da editora Alétria e presidente da Câmara Mineira do Livro. Obrigado, Rosana. Convidamos Raquel Menezes, presidente da Liga Brasileira de Editoras Libre e editora da oficina Raquel. Obrigado. E, finalmente, convidamos o senhor Rodrigo Ricardo, presidente e administrador do Instituto Cultural Colofão de Literatura Independente, editor-chefe do Grupo Editorial Ferro, escolhido por seus pares em reunião realizada pelo Departamento de Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas, do Ministério da Cultura, em Minas Gerais, como representante dos autores independentes para facilitar o contato e comunicação entre a diretoria do livro, literatura e leitura, bibliotecas e o segmento de autores independentes de Belo Horizonte no trato de demandas coletivas do setor naquela ocasião. Ponto. Rodrigo Ricardo. E vamos, já composta a mesa, pelo adiantar da hora, já passar imediatamente a palavra aos nossos palestrantes. Então, concedo a palavra para iniciar esse segundo temática, o senhor Luiz Antônio Torelli. Boa tarde. 20 minutos. Alô? Boa tarde a todos. É um prazer muito grande estar aqui. Quero agradecer ao deputado, ao povo de Minas e parabenizar o povo de Minas também por esse fórum. E eu torço sempre para que os outros estados brasileiros se inspirem aqui em Minas Gerais e constituam também os seus fóruns do livro, leitura. se quiser usar a tribuna. Eu vou falar um pouco do meu convite para falar um pouco sobre o mercado, comportamento do leitor. e a gente vai tomar por base a pesquisa retrasse da leitura. Falo um pouquinho do comportamento do setor editorial através da pesquisa, produção e venda do setor editorial brasileiro. O censo do livro digital, que causou tanta polêmica no mês passado, quando nós divulgamos os dados. o cenário e políticas para a leitura e, a pedidos, a lei do preço fixo que tramita no Senado. Para aqueles que não nos conhecem, a Câmara Brasileira do Livro completou 71 anos. Ela foi... Ela congrega editores, livreiros, distribuidores, autores, gráficos, enfim, praticamente todo o mercado editorial brasileiro. E ela tem como fundamental, agora na gestão atual, que é a construção de um país com melhor educação através do livro da leitura. Nós realizamos a Bienal Internacional do Livro de São Paulo. Em 2018, será no Parque Lano Aembi, nos meses de agosto e setembro. Nós também protagonizamos o Prêmio Jabuti, que agora entrega os prêmios dia 30 de novembro, Jabuti 2017. O projeto Brazilian Publish, que é um projeto bastante vitorioso, junto com a Apex Brasil e o Ministério das Relações Exteriores, onde a Câmara Brasileira do Livro monta estandes e leva autores e editoras para as três principais feiras, que é a Frankfurt, Bolonha e Guadalajara. Temos também a Metabooks, que é um projeto que nós temos com a Feira do Livro de Frankfurt, onde, pela primeira vez no Brasil, vamos ter uma completa plataforma da nossa produção editorial. Porém, o Brasil não tinha isso ainda. Nós não tínhamos como mostrar a nossa produção editorial, nem mesmo para o Brasil, quanto mais para o mundo. A gente começa a falar sobre esse panorama da pesquisa, retrato da leitura no Brasil. Muitos desses dados, eu acredito que vocês já conheçam, já foi, inclusive, mencionado aqui, 56% da nossa população brasileira é considerada leitura. O Castilho já falou sobre isso, aumentamos um pouco esse número, mas, na minha concepção, eu acho que de todos vocês, ainda é um número bastante baixo para um país como o nosso. 42% dos nossos entrevistados apontam a Bíblia como o livro que está lendo atualmente. 52%, 42%. E aí tem os outros livros que foram mencionados com bastante frequência. Eu lembro que esses dados específicos do Estado de Minas Gerais, vocês podem consultar através da pesquisa O Livro em Minas Gerais, que foi uma pesquisa por região sobre o comportamento do leitor, o que se lê e o que se produz. É um trabalho fantástico, realizado pela Câmara Mineira do Livro, em 2015, na gestão da minha querida amiga Rosana Montalverme. Outro trabalho importante, norteador daqui de Minas, é o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca de Minas Gerais, agora de julho de 2007, realizado pelo grupo de trabalho que constitui esse fórum, que é o Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura, Bibliotecas de Minas Gerais. Leitores no Brasil. Eu fiz aqui, tudo isso está muito abreviado, para que dê tempo nos meus 20 minutos, 25 minutos, para que a gente consiga ter um panorama bem completo naquilo que foi pedido. Leitores no Brasil. Aqui, só para vocês terem uma ideia, dentro dessa pesquisa, essa pesquisa acompanha uma recomendação do Serlauque. O Serlauque é da América toda, então, para que a gente possa comparar o Brasil com outros países, a gente adotou a mesma metodologia. Por essa metodologia, o leitor é aquele que leu inteiro, ou em partes, pelo menos um livro nos últimos três meses em que ele foi pesquisado. A população que foi pesquisada era uma população, a partir dos 15 anos, com um mínimo de três anos de escolaridade, que leu pelo menos um livro nos últimos três meses da amostra, a base era de 2000. O perfil desse nosso leitor e não leitor, aqui eu destaco, as regiões, observa-se um crescimento de leitores, com exceção do Nordeste, que vem mantendo o mesmo comportamento nos últimos quatro anos. A região Norte inverteu, como vocês podem ver, essa curva nos últimos quatro anos, e o destaque fica para a região Sudeste, com um crescimento de 11 pontos. No comparativo com a mesma pesquisa que nós realizamos em 2011, as regiões brasileiras, com exceção apenas do Nordeste, obtiveram um aumento considerável no número de leitores, como pode ser visto no mapa e como também já mencionou o Castilho. É uma boa notícia. Aqui, o Gêneros, como eu disse, a Bíblia é o livro mais citado entre os nossos entrevistados. Essa pesquisa se realiza de cinco em cinco anos, e nos últimos anos da pesquisa, a Bíblia vem mantendo esse comportamento, citando como o livro mais vendido. Na faixa entre cinco e dez anos, os infantis e contos, evidente, são os mais citados que a Bíblia. Os contos e didáticos são os gêneros mais citados entre estudantes, e os de nível superior, livros técnicos. Romance e didática aparecem com potenciais próximos da Bíblia. Um pouquinho sobre as nossas livrarias. de acordo com o IBGE, em 2016, apenas 15% dos municípios brasileiros dispõem de uma livraria. Esse número, inclusive, é um pouco contestado até pela Associação Nacional das Livrarias, uma vez que não se define exatamente o que é uma livraria. Às vezes, um pequeno ponto de leitura, na hora da pesquisa, declarava como livraria. E, como vocês também podem ver, uma forte concentração dessas poucas livrarias, a gente estima que tenha no Brasil 1.300 ou um pouquinho mais de livrarias pelo Brasil afora, uma forte concentração na região sudeste e na região sul. Da base total de livrarias, 69% dessas livrarias são de uma única loja, 12% com duas a dez lojas e 19% com mais de dez lojas. E aí eu destaco Belo Horizonte, não sei se é do conhecimento de todos, mas está, em primeiro lugar, no número de livrarias por habitante. Belo Horizonte tem uma loja para cada 13.848 habitantes. São Paulo tem uma loja para cada 35.600 e a Unesco recomenda uma loja para cada 10.000 habitantes, ou seja, mais um pouquinho, Belo Horizonte, deputado, se encaixa na recomendação da Unesco. E a região com menos livrarias é a região norte, com apenas 4%. Bibliotecas, de acordo com os dados do Ministério da Cultura, o Brasil possui 6.148 bibliotecas públicas. Significa uma biblioteca para cada 33.000 habitantes. Aqui também há uma certa contestação, porque também não se define exatamente o que é uma biblioteca. A biblioteca não está definida nessa pesquisa. Então, às vezes, uma sala de leitura, um ponto de leitura, mesmo sem os equipamentos adequados, ou um acervo adequado, na pesquisa era respondido como biblioteca. O Rio de Janeiro, Renata, é o estado com a pior taxa de habitantes por biblioteca. 110.000 habitantes por biblioteca. Tocantins é o estado com a melhor taxa, com 10.483 habitantes por biblioteca. Já o estado de Minas Gerais, novamente, se destaca, possui 23.000 habitantes por biblioteca. Inclusive, ele está abaixo da média nacional, que é de 33.000 habitantes por biblioteca. Novamente, o estado mineiro se destaca. São Paulo, 51.550 habitantes por biblioteca. Os números são sempre contestados pela FEBAB, pelos próprios bibliotecários, porque não existe essa pesquisa. Agora, em contato com o Ministério da Educação e com o Ministério da Cultura, há uma grande possibilidade de se fazer uma pesquisa realmente definitiva sobre essas questões da biblioteca. e eu, lá na Câmara Brasileira do Livro, eu também presido o Instituto ProLivro, que é mantido pela Câmara Brasileira do Livro, pela Belivros e pelo Isnel, nós também vamos fazer essa pesquisa, aí com as bibliotecas da escola. O governo federal faz a pesquisa com as bibliotecas públicas e o IPL faz com as escolas. Porque eu fiquei muito preocupado, não sei se os senhores sabem, mas, desde 2013, o governo federal cancelou praticamente todas as compras de livro dos programas para as bibliotecas e escolas públicas. E, em conversa com o ministro, ele me disse que esse programa, principalmente o PNBE, que era uma conquista que a gente tinha tido, me disse que o programa ia sofrer modificações, porque a informação que ele tinha, que as nossas bibliotecas estavam abarrotadas de livro. Então, foi por isso que surgiu essa ideia de se fazer realmente uma pesquisa. O leitor brasileiro do livro digital, ainda não é a pesquisa do livro digital, mas ainda são dados extraídos da retraso da leitura, disse que 41% dos entrevistados na pesquisa já, pelo menos, ouviram falar do livro digital. Destes, 26% tinham lido um livro digital. As plataformas mais usadas, 56%, leis no smartphone, 49% no computador, 18% no tablet e apenas 4% nos leitores digitais, Kindle, Kobo ou o Leve. E aí talvez esteja... Acho que eu pulei aqui de... Aqui. Eu acho que esse é o motivo que a gente explica, depois, mais para frente, eu vou falar especificamente dessa pesquisa recente, agora de 2017, sobre o livro digital, e aí talvez explique o porquê que o leitor digital, o Kobo, o Kindle e o Leve está tendo uma representação tão pequena. O smartphone, segundo os próprios técnicos, matou o Kindle, o Kobo e o Leve. Essas plataformas servem exclusivamente para ler livros. E o smartphone, além de ler livros, ainda se usa para telefone, como a gente pode utilizar. Os gênios de livros que mais se lê no digital, 48% obras gerais, 33% os livros técnicos e profissionais, 21% os didáticos, 8% os religiosos, aqui inverte, a Bíblia, no papel, ela é a mais lida, no digital, ela entra com 8% apenas, 2% de autoajuda, também há uma inversão, porque também o autoajuda é muito citado no livro de papel, e 3% disseram que não lembraram qual o livro que haviam lido nesse período da pesquisa. As atividades relacionadas à leitura que realizam na internet, aqui eu acho importante, porque é onde a gente precisa concentrar quando a gente vai estudar um pouco essa questão do leitor, da leitura, da formação de leitores. Na faixa de 30 a 39 anos, é aquele que lê notícias ou informações como resposta estimulada. na faixa de 18 a 24 anos, é o que lê livros. Ou seja, na faixa de 30 a 39 anos, o livro começa a perder leitores para aquele que só lê notícias ou informações. O principal motivo para ler um livro, a primeira coisa é o gosto, e a gente já desconfiava disso, o livro é hábito, você ler livro é hábito, então, você gostar de ler é o primeiro caminho para que você se torne, ou a gente consiga resgatar leitores. E crescimento pessoal, e aqui vai um... A gente sempre discute muito isso, como é que a gente faz para motivar as famílias, e sempre vem a ideia de que a gente deve fazer publicidade. E todas as publicidades, até hoje, levaram em conta essa questão do crescimento pessoal. Você se torna um leitor, você vai crescer na vida, você vai ganhar mais, você vai ter um melhor emprego. Não estou dizendo que não é, mas veja que a nossa população não reconhece isso como sendo fundamental para que ele se torne um leitor. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouquinho o foco disso, porque, inclusive, muitas pessoas não acreditam nisso. Já me perguntaram isso quando eu falei, mas me aponta alguém que realmente está ganhando mais, ou cresceu na vida pela leitura. Então, a gente precisa, talvez, mudar um pouquinho essa ideia de pregar sempre esse mesmo tema. A razão para não ter lido nos últimos três meses, aí a gente está falando com os não leitores. Por falta de tempo, 32%. Porque não gosta de ler, 28%. Porque tem dificuldade para ler, e agora a gente mencionava isso, também aparece aqui com 9%. E aqui é um outro paradigma que a gente precisa quebrar, que o brasileiro não lê porque o livro é caro. Essa questão do preço, mesmo o que tem dificuldade para comprar o livro, não passa de 2% naqueles que responderam. É lógico, se ele não é leitor, ele não tem nem noção de quanto é que custa o livro, ele não consegue fazer essa avaliação. Então, essa afirmativa, a gente tem que quebrar. O brasileiro não lê porque não tem dinheiro para comprar o livro, ou porque o livro é caro. Isso é uma grande bobagem, como mostra a pesquisa. Me preocupa muito mais essa última, a penúltima linha, em que ele declara que não lê porque ele não sabe ler. 20% dos entrevistados disseram que não lê porque não sabe ler ou tem dificuldade de ler. Aqui também já foi citado, quem mais influenciou a leitura, por perfil, também a gente está falando aqui do não leitor, a mãe ou o responsável direto do sexo feminino é o mais citado, com 15% de quem já lê, e 6% daquele que declara que foi incentivado, mas continua não lendo. A mãe é o principal. Em segundo lugar, o professor. E aqui a gente também precisa fazer essa... Precisa ponderar bastante isso. Eu acho que também já foi dito aqui que a gente precisa capacitar os professores. Eu acho que sem o professor entrar de cabeça nisso, sem as escolas entrarem nessa questão de formar leitores, nós não vamos chegar realmente a lugar nenhum. E esse último número do gráfico, que mostra que nunca ninguém incentivou a leitura. Para aqueles que leram, 55% disseram que começaram a ler sem ninguém ter incentivado. E dos não leitores, 83% declararam que nunca ninguém me falou sobre isso, que o livro é importante, que eu devo ler. Agora a gente já passa para um outro. Eu estou correndo um pouquinho, por causa do tempo. O comportamento do setor editorial, no período de 2014, ali está errado, 2015, a pesquisa FIP. É uma pesquisa que a gente faz com a FIP. Ela é encomendada pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores. Aqui os títulos. O ISBN, eu acho que todos conhecem, aquele númerozinho, que é o RG do livro, ele vem caindo nos últimos anos, tivemos um pico em 2013, em 2016 nós perdemos 10 mil novos lançamentos. O ISBN se caracteriza por expressar os novos lançamentos no Brasil. Os exemplares produzidos, da mesma forma, ele vem caindo bastante, tivemos o pico em 2014, 500 milhões de livros produzidos, e hoje, em 2016, os nossos últimos dados mostram que nós perdemos 100 milhões de livros produzidos nesse período. Os exemplares produzidos... Desculpa, já foi. Comportamento do setor. Aqui também mostra o faturamento do setor em 2016. O setor editorial brasileiro faturou 5 bilhões e 200 milhões, sendo 1 bilhão e 397 para o governo, e aqui a gente está falando só do livro didático. 1 bilhão e 200. O setor, fora o governo, 3 bilhões e 800. Exemplares vendidos, 266 milhões para o mercado e 156 milhões para o governo. Como vocês podem ver, o preço do governo é bastante baixo. O governo, na verdade, determina esse preço de venda. O censo de livro digital, vou passar rapidamente, mas ele causou uma certa frenesia, a imprensa falando, que é muito baixo. A gente a pregava há 10 anos atrás, quando vieram os técnicos de fora, na Câmara Brasileira do Livro, na Bienal do Livro, e um dos editores de livro digital, na época, falava para nós, vocês, editores que estão sentados aí, estão editando em papel, vocês estão mortos. Em dois anos, vocês vão morrer, a empresa de vocês morre. E aí mostra hoje, nós pesquisamos mesmo, foi um censo com 794 editoras, dessas pequenas, médias e grandes editoras, que disseram que dessas 794, apenas 294 produziam e comercializavam o livro digital, ou seja, 37% delas apenas. O acervo do conteúdo digital, em 31 de 12, essa pesquisa foi em 31 de 12, é de 49 mil títulos só, quanto a todos aqueles títulos que eu falei para vocês, o livro de papel. Foram publicados e comercializados 9 mil novos números, de SBN, e, em 2016, foram vendidos 2 milhões de unidades de e-books, com 87% deles, no subsetor de obras gerais. O faturamento, já temos só dois minutos, então, termina. O faturamento total com conteúdo digital foi de 42 milhões, muito baixo, um pouco mais, apenas de 1% do mercado todo. Então, o livro digital no Brasil não passa de 1% do mercado. E aí eu quero dizer a vocês que esse fenômeno não é só no Brasil, com exceção dos Estados Unidos, todos os outros mercados, inclusive o mercado alemão, que vinha em uma ascensão muito grande, nesses últimos anos, o mercado alemão estabilizou, o mercado americano estabilizou, o mercado francês caiu, o mercado inglês caiu. Eu tinha mais algumas coisinhas aqui para a gente fazer, para a gente falar, que são, que me pediram também, para a gente posicionar como é que o mercado brasileiro, como é que a gente estava vendo a questão do cenário político, mas eu vou deixar... Pode concluir? Tudo bem, deputado? Sim. Não, aqui é só para falar aqui, para a gente não falar que está tudo tão errado, a gente tem algumas coisas boas... Vocês é que mandam aqui. Acontecendo. A notícia é boa, então. Não, tem coisas boas também acontecendo em Brasília, muita bobagem, viu, deputado? Muita coisa que a gente recebe, na verdade, comentei com o Castilho hoje, nós temos uma assessoria parlamentar em Brasília, para o setor editorial, e um dia eles me disseram que nós temos lá, no Congresso Nacional e na Câmara, 502 projetos relacionados à nossa área do livro e leitura. Desses 512, eu tiro quatro, que são realmente interessantes, os outros 500 e tantos, verdadeiras barbaridades, que são inventadas sem consultar, isso vai para a Câmara, deputados, isso vai para o Senado, e a gente tem que correr atrás, atrás de senador, atrás de deputado, para frear um monte de bobagem que eles inventam lá, não sei de onde. Mas aqui eu falo, um pouco dessa lei do livro. Também, vamos falar um pouquinho lá no final, mas aqui só para a lei do livro, 10.753, 2003, é de 2003, e pouco ou quase nada aconteceu de lá para cá. Agora, essas bobagens que eu me referia, 500 e tantos, isso corre que nem fogo, isso aqui que seria um grande avanço para o nosso mercado, porque ela pretende instalar e emprear no país livraria, biblioteca, pontos e venda, como a gente estava conversando na hora do almoço, inclusive, ela propõe aqui financiamentos para a criação de novas leituras, livrarias, desculpe, editoras, apoio aos editores, aos autores também, isso está parado desde 2003. Em compensação, nós temos aqui o Plano Nacional de Leitura e Escrita, e aí eu peço aqui uma salva de palmas para o nosso querido Castilho, porque esse projeto partiu dele. Partiu dele, foi no caminho certo, a senadora Fátima Bezerra tomou esse projeto, e esse projeto está caminhando, já passou pela Comissão de Constituição e Justiça, e tudo indica, segundo a própria senadora, não sei se o Castilho também tem essa notícia, mas de que o ano que vem nós teremos isso, nós teremos esse Plano Nacional do Livro e Leitura, que é o projeto de lei 212,16, que é o antigo PNLL que o Castilho nos colocou aqui agora. Esse projeto suma importância para o nosso setor, porque torna a lei o Plano Nacional do Livro e Leitura e Escrita, passa a ser uma política de Estado, independentemente dos governos. Eu mesmo já passei por oito ministros da cultura, oito ministros da cultura. Cada um que entra dissolve aquilo que vinha sendo feito pelo outro, e isso, aí você tem que fazer todo esse processo novamente. Eu cito aqui aquele vale-livro que começou na gestão do ministro Juca, quando entrou a ministra Marta, ela incrementou isso, ela tomou isso como o Vale Cultura, aumentou vertiginosamente, volta o Juco e mata o projeto, que era dele, porque esse projeto ficou com o carimbo da Marta. Então, isso deixa a gente extremamente chateado. Aqui, falando dos objetivos, mas o Castilho já falou, a lei do preço fixo, rapidamente, essa é uma lei que eu acho que vem solucionar um imenso gargalo, entre tantos que nós temos, nasce a relação editor, livraria e autor. Nós temos hoje no Brasil um processo de flagelo total. Quando, há um tempo atrás, eu acho que em 2011, quando se começou a praticar esse desconto, se praticava, foi quando foi o advento do livro, da venda de livro pela internet. Lá descobriram, copiando, ainda a Amazon não estava no Brasil, mas copiando a Amazon lá de fora, que, para que eu tenha sucesso na venda do livro pela internet, eu preciso ter um cadastro. Um cadastro imenso, bom e com peso. A Amazon descobriu que, através do livro, do leitor de livro, ela conseguiria obter esse cadastro. Alguém foi lá para fora, descobriu isso, começou a aplicar aqui no Brasil e não parou mais. Hoje nós temos livros que acabam de ser lançados e, no dia seguinte, eles já estão com 50%, 55%, 60% de desconto. Isso está acabando com as nossas livrarias e acabando com as editoras pequenas e médias que não conseguem esse tipo de desconto. O projeto de lei também está caminhando. Novamente, temos o apoio também da senadora Fátima Bezerra. Esse projeto já passou pela CCJ e está agora em vias também de ir para a Comissão de Educação. Ele é terminativo, o deputado não precisa retornar para a Câmara. Então, o que diz esse projeto? Basicamente, simplificando. Durante um ano do livro lançado, e aí foi uma grande confusão, porque recebemos muitas críticas, apenas para o livro lançado naquele ano, durante um ano, ele não pode ter um desconto superior a 10%. O editor, ou achar, ou o autor, achar que esse período foi muito grande, ele, desde que ele faça uma ampla divulgação, ele pode alterar o preço para mais ou para menos. Então, não é uma coisa estante. O que ficou na cabeça de todo mundo é que todos os livros no Brasil não poderiam ter um desconto superior a 10%. Não é assim. É só com os lançamentos, ao final de um ano, ele estaria liberado para fazer o desconto, praticar o desconto. Eu acho que era isso. Aqui eu trouxe, só para vocês verem, uma ideia, acho que não está indo, mas aqui, nesse dia, antes de vir para cá, eu fiz uma pesquisa, e o desconto médio do livro nas livrarias estava em torno de 40%. Tem livro, alguns dos livros, as Crônicas de Gelo, por exemplo, com 60%. Nas livrarias, não estou nem falando da internet, que é mais ainda. Nem na Black Friday. Então, isso, a gente está se forçando bastante para isso. Eu peço, inclusive, a ajuda de vocês, porque todos esses projetos vão para... Tem um site do Congresso Nacional e da Câmara, onde você entra e vota. Sou a favor ou sou contra? É rápido, é um segundo, você entra e vota. Até o último dia, estava 412 votos a favor desse projeto e 3 mil e tanto contra o projeto, porque o projeto foi muito mal lançado, foi muito mal... A gente não teve tempo de explicar o projeto e hoje as pessoas nos condenam, dizendo que nós estamos acabando com o livro, que nós estamos freando o desconto, que o brasileiro precisa comprar livro barato. Então, se vocês tiverem essa disposição, entrem no Senado Federal, essa lei, e votem lá a favor, porque é uma forma de a gente minimizar todos esses problemas que nós estamos tendo com os autores, livrarias e editoras. A competição vai deixar, evidentemente, de ser pelo preço e passa a ser, como qualquer outra indústria, pelo serviço prestado. Quer dizer, nenhuma indústria resiste à competição por preço. O que nós temos que fazer é que as livrarias sejam competitivas, mas através da prestação de serviço. Seja na informação sobre os lançamentos, na disponibilidade de títulos, no acervo, ou no prazo de entrega. O projeto já passou pela Constituição de Justiça, vai para os assuntos econômicos, educação, e ele é terminativo na própria Câmara. Obrigado, gente. Obrigado, Luiz Antônio Torelli. Só comentando rapidamente, a gente realmente tem que ter muito cuidado com essas bobagens que você mencionou, que realmente ocorrem. Eu estive na Câmara Federal, acompanhei muitas matérias, realmente, e eu acabo fazendo uma ligação do que disse aqui o Tales, de que a gente tem que, acho que, cada vez mais incentivar as pessoas a participarem dos espaços políticos e de ocupar esses espaços. porque essa generalização que a gente vê hoje, de certa forma, satanizando a política, e, de uma forma geral, essa generalização serve às pessoas sem escrúpulos. Isso é bom para eles. E as pessoas bem-intencionadas, as pessoas do bem, acabam fugindo. Isso é ruim para nós. A gente corre o risco de ter mais bobagens ainda pela frente. Conheço a Fátima Bezerra, quando fui deputada federal, ela era uma pessoa muito séria. Graças a Deus, nós temos lideranças ainda que têm muita preocupação com educação, com matérias importantes. Infelizmente, tem grupos de pressão nas sociedades que acabam pressionando deputados, os interesses mais diversos, que nem sempre são interesses do público em geral, que apresentam matérias que não têm o menor cabimento. E a gente precisa assumir os espaços, fazendo pressão às entidades, à sociedade organizada, aos movimentos sociais, enfim, pressionando os seus representantes para apresentar bons projetos. Esses projetos surgem do povo, da sociedade. Como eu disse, a política não está confinada lá no parlamento, não. E, se a gente não assumir esses espaços e acabar aplaudindo essa generalização negativa que está por aí, isso vai beneficiar quem não tem escrúpulo, quem não tem caráter, quem não tem seriedade, e que não representa com honradez e com dignidade a delegação que recebeu do povo. Então, eu acho fundamental, inclusive para a juventude, que sempre foi considerada, antes dessa crise apática, sempre distante da política, que não era protagonista, agora a gente precisa inserir eles no processo. Precisam, sim, participar, disputar, para que a gente possa melhorar o nosso cenário, a qualidade dos nossos representantes, e para que os bons projetos sejam defendidos. Então, quero parabenizar o Luiz Antônio, e, dando prosseguimento ao painel Cadeia Produtiva e Criativa do livro, nós convidamos para a sua exposição a senhora Rosana de Montalverne. 20 minutos. Tem sempre um descontinho para mais. Não pode exagerar muito. Agora, 5h24. Boa noite. Boa tarde. Já está parecendo noite. Bom, eu vou ser bem objetiva. Eu já cortei todas as histórias que eu ia contar, todas as introduções que tinham, divertidas aqui, para dizer para vocês... A melhor parte. A melhor parte, eu estou pulando. Na verdade, essa mesa é para falar sobre as cadeias criativas e produtivas do livro. Me pediram, especificamente, que falasse da importância das feiras e festivais para o mercado do livro. Eu, só para introduzir o assunto, a boa parte da minha formação, quem aqui já foi em um festival? Seja do livro, festival de inverno, festival de verão, festival, levante a mão, por favor. Quem aqui já foi em festival? Todo mundo. Todo mundo já foi. Então, todo mundo tem as próprias lembranças sobre os festivais que frequentou. eu devo a minha formação em boa parte aos festivais que eu frequentei. A minha toda... Desde que... Eu sempre fui muito participar de tudo e de fazer 20 coisas ao mesmo tempo. Isso é desde sempre. Isso é desde a infância. Então, quando... Depois que eu me casei pela primeira vez e tive dois filhos, quando os meninos eram pequenos, eu ficava louca para participar de tudo. Então, eu decidi que todo mês de julho, que é um mês que eu amo, eu adoro junho e julho, junho e julho em Minas Gerais não tem nada melhor, nada mais cultural. Então, julho, eu ia com os meus filhos para os festivais de inverno. Então, eu sempre fui para o festival de inverno de Ouro Preto, era o festival da UFMG lá, depois passou para Diamantina e de outros festivais, festivais de Tiradentes, festivais de cinema, e fui, fui, fui. Então, os meus filhos cresceram nesse ambiente, eles amam esse ambiente, aprenderam muito, ambos se tornaram leitores e ligados à cultura, ambos trabalham com cultura, e eu me vejo agora na posição de estar à frente da presidência da Câmara Mineira do Livro, que é a semelhança da nossa instituição mater, que é a CBL. A CML não tem 71 anos, mas já é coroinha, já tem 47, e ela também congrega toda a cadeia produtiva do livro de Minas Gerais, digamos assim, que são os editores, os distribuidores e os livreiros, os donos de livrarias. Então, estando agora num pedaço da economia, que é a economia do livro, sendo uma até protagonista aqui em Minas Gerais, se podemos dizer assim. Gente, me dá um parênteses, eu não esqueci de agradecer ao deputado Elismar, então, a Gracinha substituiu aqui o deputado Busto, muito obrigada. Obrigado. Muito boa a sua participação aqui, muito gentil da sua parte. Muito obrigada. E agradeço ao senhor a Assembleia Legislativa, que deu uma força muito grande para nós, do grupo de trabalho, da coordenação também, do plano estadual do livro, leitura, literatura e biblioteca de Minas Gerais. Sem a Assembleia, esse plano ia empacar muito. Então, a Assembleia nos deu muita força, a equipe da GPI, da Gerência de Projetos Institucionais. É uma equipe extremamente competente, eles estão verdadeiros experts. Eu já conheci a equipe técnica da Assembleia, eu tenho uma experiência longa também no poder público, no poder judiciário, e sempre em estreita interlocução com o Legislativo. Então, sei bem como é que é o corpo técnico da Assembleia, e, de fato, nos ajudou muito, está nos ajudando ainda. Então, por isso, muito obrigada. E, em nome de quem, eu agradeço todos os demais que estão aqui na mesa, e vocês do nosso grupo de trabalho e os eleitos nos fóruns regionais. Muito obrigada. A pressa é tanta que a pessoa... Bom, então, eu falei com vocês disso. Então, agora, estando na Câmara, e a Câmara, um dos temas que, na Câmara Mineira do Livro, nós cuidamos com muito carinho é a questão dos festivais, bienais, salões, feiras de livro, por todo o Estado, não só em Minas Gerais. Portanto, quem está sempre participando desses eventos sabe que as festas e feiras literárias são a morada da literatura que se descobre. É a morada sempre daquilo que você descobre. Você não tinha a menor expectativa, de repente, você descobre alguma coisa, você não volta mesmo de nenhum festival. da literatura que ganha vida. Ela fica quase corpórea na boca dos seus próprios autores e na boca dos contadores de histórias. Os festivais literários abrem espaço para reflexão e para apreciação de obras cuja existência nós sequer suspeitávamos. De mais a mais, os festivais aproximam os escritores, os ilustradores, os profissionais do livro e os leitores de pontos distantes de todas as partes do mundo. É ali naquele lugar, naquele festival, que é uma coisa tão antiga, tão céltica. Festival. Eu imagino aqueles festivais celtas, cheios de confusão, de poções mágicas, cheios de viagens malucas. E a gente repetindo esses rituais de festivais nos dias de hoje que tanto nos enriquecem. Bom, agora, o que esses festivais ajudam a criar e que é de fundamental importância? A cultura literária de uma comunidade. Além disso, outros segmentos da economia encontram espaço e dialogam com os eventos literários, como a gastronomia, o turismo, o cinema, a música, o teatro, a narração de histórias, o artesanato, entre tantos outros, para vocês verem como convergem. A hotelaria, tudo começa a aquecer em torno desses festivais. De algumas cidades... Mairim, que está atuindo em São Paulo. Certo? E Boa Esperança e Diamantina, em Minas Gerais. De outras, destacamos sua cultura literária, seus altos índices de leitura, como Belo Horizonte, Poços de Caldas, Araxá, Montes Claros, entre outras. E, por falar em eventos literários, o ex-diretor do livro, da leitura e da literatura do Ministério da Cultura, fundador do Clube Quindim de Leitura e colunista do portal especializado Publish News, o Volney Canônica, muito amigo querido meu, disse, em uma das últimas edições do Fórum das Letras, que as feiras literárias são importantes, abro aspas, para pôr a literatura na agenda e mobilizar a sociedade, atraindo pessoas que ainda não frequentam livrarias e bibliotecas. Fecha aspas. Mas ele faz um alerta, abre aspas novamente. Quem organiza uma feira literária precisa pensar em como construir um lastro de engajamento antes e depois. Muitos trazem gente de fora, mas é preciso, diz Canônica, dar espaço para quem, naquela cidade, atua no dia a dia da formação e aproveitar o momento para refletir sobre as políticas da cidade para o livro e para a leitura. Sem dúvida alguma, ele está coberto de razão. As festas, feiras e festivais literários, além de destacar a boa literatura que se produz no Brasil e no mundo, deve abrir espaço para novos autores e para a prata da casa. Os formadores, os educadores, os mediadores de leitura. Não é possível conceber um evento fechado em si mesmo que não atraia o interesse da comunidade a que ele pertence. O aperfeiçoamento dos eventos literários, minha gente, é uma demanda do próprio mercado especializado. Tenho dados de 2015. Atenção, alô, alô. Foram mais de 300 eventos literários no Brasil só em 2015. E é um mercado em expansão. Mas não há espaço para amadorismo. Os picaretas que se arvoram nesta seara logo são percebidos por quem é do ramo, seus eventos têm vida curta. Daí a necessidade de uma rede de comunicação entre os realizadores. A troca de experiências é rica fonte de aprendizados e de lições importantes para quem milita no setor. Muitos apostam que... Olha bem. Eu já escutei isso muito. Muitos apostam que feiras de livro já substituem as bibliotecas no papel de estímulo à leitura. Mais uma razão para buscar-se articular parcerias e envolvimento das escolas, das bibliotecas e das livrarias da cidade-sede do evento e da região. A meu ver, não se trata de substituir uma coisa pela outra. Aliás, não podemos cometer um erro como esse, como, por exemplo, só para dar um exemplo prosaico, que eu me lembrei, na hora que eu estava escrevendo o texto, no caso de ferrovias e rodovias no Brasil. Nos países desenvolvidos, os dois meios de transporte cresceram e se modernizaram juntos, e não como se fez no Brasil, onde se quis substituir ferrovia por rodovia e já sabemos quanto prejuízo isso causou para a economia. Então, não se pode desligar o debate literário dos espaços naturais de propagação e formação, como as bibliotecas, todas, as escolares, as públicas, as comunitárias, as do presídio e também as livrarias, que eu considero verdadeiros pontos de cultura onde existem livrarias e os frequentadores de livrarias aqui, João Camilo, sabem como que dentro de uma livraria a gente muda o mundo, muda o mundo dentro de uma livraria. Reveste-se de fundamental importância o papel do poder público na viabilização e sustentabilidade dessas cadeias criativas e produtivas do livro por meio dessas feiras e festivais literários. Bem, nem tudo são flores. Entre consternada e desapontada, constato que produtores de eventos e integrantes das câmaras setoriais do livro, como eu, por exemplo, ainda temos que peregrinar perante as autoridades das três esferas de poder para mendigar recursos, iniciativas, editais, decisões, respostas. Não deveria ser assim. Não é justo nem digno ter de mendigar coisa alguma, especialmente ações em favor do livro e da leitura, sabidamente expressão da cultura de um povo. É lamentável constatar que ambos são prioridades apenas nos discursos de uma boa parte dos governantes brasileiros, e agora estou sabendo até dos três loucados projetos que aparecem lá em Brasília, acaba virando prioridade, porque aquela pessoa às vezes não aprovou projeto nenhum naquele ano e fica pelejando lá com alguma coisa. Enfim. Há três anos e cinco meses, à frente da Câmara Mineira do Livro, tenho visto um governo federal na contramão de bem-sucedidas políticas públicas, como, por exemplo, a suspensão Sinedie do PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola, nascido no governo Fernando Henrique Cardoso, mantido e fomentado nos governos Lula e Dilma e destruído após o golpe que alçou à presidência da República um político que concentra esforços e recursos diários, única e exclusivamente, na sua manutenção no Palácio do Planalto e na liquidação de direitos e garantias arduamente conquistados a partir da Constituição Federal de 1988. Por outro lado... Por outro lado, o governo estadual, via Secretaria de Educação, lançou a bem-intencionada chamada pública para aquisição de obras literárias do catálogo Autorias da Diversidade, em novembro de 2015. Fez a triagem, avaliação e seleção dos livros, exatos dois anos. Estamos aguardando ansiosamente a conclusão do processo e a efetivação das compras. Falei isso com a secretária hoje. Outra política pública, bem-sucedida no âmbito estadual mineiro, porque é preciso louvar as coisas boas, é a da visitação escolar às feiras e festivais literários do Estado, com distribuição do Vale Livro, para alunos e professores da rede estadual, em permanente diálogo e consonância com a Câmara Mineira do Livro e com os organizadores da extensa agenda de feiras literárias do Estado. No âmbito municipal, a Secretaria de Educação de Belo Horizonte, a ESMED, além de manter e aprimorar o edital Kit Literário, que, aliás, recebeu em 2015 o Prêmio Nacional de Incentivo à Leitura pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, implantou, neste ano, o programa Leituras em Conexão. No Salão do Livro Infantil e Juvenil de Minas Gerais, realizado em agosto último, a ESMED enviou milhares de alunos no programa de visitação escolar com o recém-criado Vale Leitura. Lá não chama Vale Livro, chama Vale Leitura. Que os meninos foram, cada um com seu vale na mão. Para os estudantes que não puderam comparecer ao evento, foi criado o Salão Virtual. Os alunos fazem suas escolhas literárias nos computadores das escolas da rede municipal, sob a supervisão e mediação dos professores. O site do Salão será mantido no ar, inicialmente, até dezembro deste ano. E eu acho, e pergunto, é ou não é uma boa notícia? Sim ou não? Sim, 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 é uma boa notícia. É mais uma forma... Aí eu falo aqui, claro, todos esses processos precisam ser constantemente aperfeiçoados, mas o importante é que a nossa prefeitura vem cumprindo sua missão na formação humana e literária de sua comunidade escolar. Também, com a Secretaria Municipal de Educação, a Câmara Mineira do Livro vem mantendo estreito e permanente diálogo. Creio que a Câmara vem cumprindo o seu papel, dialogando com as autoridades, realizando e apoiando bienais, feiras e festivais literários, participando efetivamente dos planos estadual, este aqui, e municipais, ontem mesmo nós estávamos lá em Betim, do livro Leitura, Literatura e Bibliotecas, e protagonizando ações inovadoras em favor das cadeias criativas e produtivas do livro. Aliás, vou falar em inovação, o Festival Livro na Rua, cuja primeira edição realizamos em setembro deste ano, é um bom exemplo de iniciativa inovadora, ao ocupar o espaço público mais democrático, a Rua, com feira e festival literário, onde os protagonistas foram as livrarias de rua, os editores independentes, os criadores de zines e criadores de tipografias, entre outros, micro, 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 pessoas que estão colocando as suas coisas no mundo. Bom, nós, editores, livreiros e distribuidores, estamos sobrevivendo quixotescamente no mercado editorial brasileiro. Alguns já sucumbiram. Editoras e livrarias antigas e queridas fecharam as suas portas. Não estou me referindo aos grandes, às vezes, multinacionais, conglomerados editoriais. Falo dos pequenos, médios e das microempresas que movimentam hoje significativa fatia do mercado livreiro e editorial. Uma gente corajosa, viu, pessoal? Corajosa e criativa, que bate diariamente na porta de escolas, bibliotecas, livrarias, que luta por empréstimos, michurucas, nos BNDESs da vida e nunca consegue obter. O que dizer, então, dos realizadores de feiras e festivais literários? Prosseguem, no peito e na raça, insistindo em levar às suas comunidades salões do livro como o que realizamos aqui em Belo Horizonte neste ano, bonito, caprichado, grandioso, com recorde de público, com autores, ilustradores e pesquisadores de ponta e, até hoje, não tendo conseguido honrar suas contas. Por quê? Por causa da morosidade e da burocracia do poder público. É muito duro. É de chorar. Eu, porque não sou disso. O que mais podemos fazer? Se alguém me disser o que ainda está faltando, juro que eu vou lá e faço. Lembro-me de alguns versos de Os Ombros Suportam o Mundo, de Carlos Drummond de Andrade. Sinto minhas mãos tecendo apenas o ru de trabalho, o coração seco. Será esse o tal sentimento do mundo? Também, não é? Vamos sinalizar? Então, pessoal, assim eu considero, ainda assim, apesar de tudo, assim, porque nós do ramo livreiro editorial, vocês sabem, a gente é um povo apaixonado, meio louco. Ainda assim, eu considero muito boas as perspectivas para o livro e a literatura no país. Só o fato de estarmos aqui super bem acolhidos nessa Assembleia, nessa Casa, isso já diz muito. Então, penso ainda que se nós temos metade da população não leitora, como nos lembrou o querido amigo Torelli, que fez um esforço fenomenal, porque é outro apaixonado para estar aqui. Desmarcou dois compromissos para estar aqui conosco, porque ele soube, ele sacou a importância desse momento, da gente construir esse plano. Se nós temos ainda metade da população não leitora, então, é o tal do copo cheio e menos vazio. Eu nunca vou enxergar o copo mais vazio. Eu penso que há tudo por fazer. É igual aquele cara que foi vender sapato em uma tribo distante, na Ásia, não sei, e aí ele ligou para o chefe dele e falou, chefe, ninguém usa sapato aqui. Nós estamos perdidos, nós vamos quebrar. Aí ele falou, não, então, ok, volta, volta para Nova Iorque. A história é mais ou menos assim. Aí ele mandou um outro vendedor, o vendedor chegou lá, ligou para o chefe, chefe, nós estamos feitos, ninguém usa sapato aqui. Então, é uma coisa meio assim, sabe? Então, se nós temos metade da população que não lê nada, eu acho que há tudo por fazer. E, quando há muito por fazer, eu me animo. Aí eu me encho de energia. E, com essa elaboração quase simultânea dos planos nacionais, dos planos estaduais, municipais, do livro e da leitura, é hora, minha gente, de serrar fileiras para que consigamos estabelecer políticas públicas duradouras, Senhor, me ajuda, duradouras de promoção da leitura e valorização do livro, capacitação de educadores, dos mediadores, estímulo, todos os jeitos que a gente conseguir pensar, e amanhã o debate vai ser longo, de a realização das feiras e festivais literários, com programas de visitação escolar, distribuição de vale-livro, vale-leitura, vale-cultura para alunos, professores, bibliotecários das redes públicas, revitalização dos acervos das bibliotecas públicas, tem pouco livro, está faltando livro, não está sobrando livro, nada, não, esse ministro não sabe de nada. Viu, Torelli? Esse ministro não sabe, gente. Fala para ele, para mim. Estabelecimento de programas permanentes de aquisição de obras literárias, tem que comprar sempre, metade da população não lê, ministro, mediante publicação de editais próprios, transparentes, com seleção boa, e com apoio aos contadores de histórias, hoje, grande, mediadores de leitura, já estou encerrando mesmo, mediadores de leitura, que estão percorrendo escolas, hospitais, praças, presídios, e tantos outros espaços, levando livros e dando-lhes vida ali, na hora, olho no olho do futuro leitor. não devo me alongar mais, já terminou meu tempo, eu vou gastar aquele um minuto que eu dei, Pitorelli, de maneira efusiva e sincera, eu quero parabenizar a todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para a realização e para o sucesso deste evento. Estejam certos de que o que aqui se realiza é algo de grandioso, importante, cujos efeitos positivos transcendem, e muito, os dias de realização, hoje, amanhã, depois. A todos os envolvidos no plano estadual mineiro, eu quero dizer a vocês que vale cada vez mais a pena apostar em um país leitor, vale a pena acreditar nas possibilidades de um livro aberto nas mãos de crianças, de jovens e de adultos. Vale a pena continuar sonhando. Por fim, vale a pena crer na definição de utopia, super batida, mas eu adoro lembrar isso, na definição de utopia do diretor de cinema argentino, Fernando Birri, narrada, por isso que todo mundo sabe, pelo escritor uruguaio, Eduardo Galeano, chamado pelo grande narrador, ano passado, então, esse, o grande narrador que afronta para caramba. Então, vale a pena crer nessa definição de utopia, que é a seguinte, com essas palavras, eu encerro a minha participação. A utopia está lá no horizonte. Me aproximo, dois passos, ela se afasta, dois passos. Caminho, dez passos, e o horizonte corre dez passos além. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve, então, a utopia? Serve para isso, para que eu não deixe de caminhar. muito obrigada. Obrigado, Rosana. Uma exposição energética. Muita disposição. Foi, levantou a galera. Obrigado. Vamos dar continuidade aqui a nossa exposição. Convidamos agora a senhora Raquel Menezes, esse horário de 20 minutos, e depois, finalizando esse painel, Rodrigo Ricardo. Boa tarde a todos. Eu quero dizer que, depois que a Rosana fala, você falou, vou falar para quê? Tanta energia, tanta vontade. e aí é a primeira vez que estamos falando juntas, depois da primavera dos livros, e depois que você vai participar agora da Libra, efetivamente, como nossa diretora, mas a gente só pode divulgar na quinta-feira, porque ainda está correndo eleição, mas foi uma chapa única. Bem, eu quero agradecer muito o convite, que aqui é importante. Estar em uma sala com muita gente apaixonada por literatura, às vezes é tão... por leitura, por livro, às vezes é tão... Às vezes parece que não é raro, porque a gente trabalha com livro, mas, acreditem, é mais raro do que eu gostaria. Então, é bom. A gente vê umas caras conhecidas que a gente vai trabalhando durante o ano, fica ao lado de pessoas com quem a gente trabalha, junto, ainda que não ali no dia a dia, mas muito no plano da ideologia, e o que nos aproxima aqui mesmo é o plano da ideologia, é realmente muito gratificante. E, principalmente, aqui em Belo Horizonte. Eu estive aqui, na altura da Primavera Literária, que foi acolhida junto com o festival, com o Fli BH, a Primavera Literária é um evento que a gente realiza, a Libre realiza, há 17 anos já, na cidade do Rio de Janeiro, e a gente teve... a gente escolheu algumas outras cidades, e uma dessas cidades, muito por conta da Juliana, uma grande amiga minha, filha da Rosana, e editora da Eletria, falou, não, a gente precisa trazer para Belo Horizonte, a gente precisa trazer para Belo Horizonte, e há três anos a gente realiza o evento aqui, e é muito bom estar aqui, de verdade, não só porque a cidade é muito gostosa, porque eu adoro os mineiros, e adoro pão de queijo, mas é muito bom, principalmente, ver o quanto o Belo Horizonte está indo na contramão. acho que, vindo do estado do Rio de Janeiro, e aí eu olho ali, rola uma cumplicidade de olhar com a Renata, você sai do Rio de Janeiro, com todas as dificuldades que a gente está vivendo, a Primavera, esse ano, teve o seu primeiro ano que não teve nenhum tipo de apoio da Secretaria Municipal. E a gente está falando de 16 anos de evento, com apoio entrando e saindo diretrizes, a gente sempre teve apoio, e esse ano a gente não teve nenhum apoio, a gente teve apoio da Secretaria de Estado, e a gente, sabendo como o Estado está, a gente agradece ainda mais o apoio que a Secretaria deu, porque foi o espaço da Casa França Brasil, onde a gente conseguiu realizar um evento de um modo muito bonito e muito acolhedor, e a impressão do material. E sem falar que eu acho que aqui somos empresários, mas, como a gente é empresário do livro, a gente tem esse coração molão. Então, quando a gente fala de agradecer mesmo de coração e agradecer porque, senão não seria possível, a gente está falando muito verdadeiramente, não é pegas. Eu lembro que, na abertura desse ano, eu falei isso, falei isso, inclusive dos apoiadores privados que ajudaram a viabilizar o evento. A gente fala, olha, isso é clichê, a gente sempre fala em todos os eventos, mas tem aqueles eventos que, realmente, sem apoio não aconteceria. E foi isso que aconteceu. Então, vim do Rio de Janeiro, nesse estado, nessa situação, e vim a Belo Horizonte participar de um fórum, é esperançoso. Você fala, então, dá para continuar correndo atrás do sonho que a gente tem, dá para continuar correndo atrás dos objetivos que a gente tem, o trabalho que a gente faz, de fato, tem um valor simbólico, e é por isso que a gente faz o que a gente faz. Bem, dizer também que São Paulo, infelizmente, a gente está aqui em um fórum de um plano em que teve a eleição, e a gente vê São Paulo indo na direção contrária, não vai ser mais uma eleição. São esses movimentos em que... Na cidade de São Paulo? Não é mais uma eleição. Então, você está em uma cidade em que está fazendo um movimento pró-livro, pró-leitura, pró-literatura, é muito bom. E, ainda com esse pão de queijo, tudo fica muito melhor. Bem... Mas me pediram para falar um pouco dos desafios da distribuição de pequenas e médias editoras, da importância da bibliodiversidade e dos financiamentos e benefícios para a cadeia. Vou tentar fazer isso nos 20 minutos, de olho nele, que é o rapaz do papelzinho. mas eu acho que é muito acertado esse encontro. A cadeia... E, às vezes, nem sempre a cadeia... Não sei se o Torelli tem a mesma percepção que eu. Nem sempre a cadeia é convidada a participar em algumas ações, porque parece que a cadeia é só uma indústria e a indústria não está preocupada com a formação de leitor. pode até parecer que seja assim, talvez em alguma medida é, mas eu acho que isso é muito errado e eu fiquei muito contente quando eu te ouvi falar sobre o papel que o editor tem como mediador de leitura, na quarta capa que você escolhe, na orelha do livro, na diagramação. Eu vou chamar o Roger Mello para fazer a ilustração desse livro, porque ele fala assim, e, aí, quando eu fizer o lançamento do livro, eu vou chamar a Rosana Montalverme para fazer a contação de história, porque aí eu sei que aquele livro vai atrair o meu povo. Então, é isso. Eu acho que o trabalho que a gente faz é, sim, um trabalho de mediação de leitura. Eu acho que o trabalho que o livreiro faz é um trabalho de mediação de leitura. É. Porque eu tomei uma bronca uma vez num encontro de livreiros que eu disse justamente isso. Eu acho que a coisa mais importante para a gente recuperar o nosso mercado é quando toda a cadeia, e aí eu falo mesmo, desde o autor que entrega o original até o livreiro entender que todos nós somos mediadores de leitura. E alguém diz, não, eu sou livreiro há não sei quantos anos, eu não sou mediador de leitura. Então, eu vou dizer, você vai falir por isso, porque se você não tomar para si essa função de, ao invés de ter, de ficar pensando só nos 56% e pensar nos 44%, como é que eu posso atingir esses 44%, a coisa não vai funcionar, e você vai ser só mais uma livraria fechada, e você vai ser só mais uma editora fechada daqui a algum tempo, e não vai ser livro digital, não vai ser nenhum tipo de plataforma. É porque, assim, o nosso produto, que é o livro, é um produto, não boto isso em discussão, e é assim, somos empresários, a gente precisa realmente ganhar dinheiro, e é por isso que a gente tem que remunerar também o ilustrador, a gente tem que remunerar o autor, porque é o trabalho dele, mas a gente tem um bem cultural, um bem simbólico, que não pode, em momento nenhum, ser... A gente não pode, em momento nenhum, perder isso de vista, perder essa importância que o livro tem. E eu acho que, quando a gente fala do preço fixo, eu fico muito contente, mesmo, dos avanços, e esse é um projeto que não só beneficia a cadeia toda, mas foi um projeto que botou a cadeia para conversar, tivemos algumas, muitas reuniões, e era a BEL, das universitárias, a CBL, SNEL, a Libre participando, a Abre Livros, a ANL, a BDL, todas as entidades do livro participando, e aí reforço os parabéns que o Torelli deu à senadora Fátima Bezerra, porque isso foi o trabalho dela, botar todo mundo para conversar, botar todo mundo para pensar num trabalho, num trabalho para salvar uma... para tentar salvar, melhor dizendo, uma indústria, sim, sem dúvida nenhuma, mas uma indústria importantíssima para a formação de pensamento e identidade de uma nação, que é a formação do leitor, que é a formação do cidadão. Então, eu acho que esse projeto, além de economicamente ele ser importante, porque é mais ou menos isso, quando você sai uma calça de insnova em uma loja, ela não vai entrar em promoção logo, a loja não vai botar aquilo em 50%, 60%, por que o livro, a gente está o tempo inteiro dizendo que, de algum modo, eu acho que é isso, quando você barateia muito o preço do livro, aí eu consigo entender que é um estímulo, não quero botar essa discussão, consigo entender também que é uma ação, muitas vezes, das lojas para conseguir cadastro, mas você também não está desvalorizando de algum modo aquele produto? Será que a gente não tem que parar e pensar efetivamente nisso? E a gente, como leitores, como apaixonados do livro e pela literatura, não é isso? O preço fixo não é algo que tem que ser pensado a longo prazo? Porque não adianta você ter desconto de 55%, 40% hoje, e eu estou falando às vezes de alguns livros da minha editora que eu não dou esse desconto para a distribuidora, se eu não dou esse desconto para a distribuidora, como é que a livraria está dando esse desconto? Ela está tratando o meu livro como o quê? Como banana? A baixepa da feira? Enfim. E aí, quando a gente pensa o quanto isso beneficia as pequenas e as médias editoras, é porque o panorama para uma editora que publica mil, dois mil livros é realmente é realmente muito diferente de uma tiragem de 40 mil exemplares, por exemplo. Eu brinco muito com os editores, a gente tem um grupo de amigos, editores independentes, no Rio, que sempre sabe para tomar uma cerveja, jantar, essas coisas, e a gente fala assim, a gente não publica best-seller, não é só porque a gente não tem a gente é contrário, nada disso, todo mundo queria publicar um best-seller, mas é porque a gente não tem uma máquina que possibilite de ter um best-seller. Você está falando de um país do tamanho do Brasil, ainda que o nosso número de livraria seja muito pequeno, estamos falando de forçando a barra, incluindo os pontos de leitura, estamos falando de 1.300. Se você faz uma tiragem de 2 mil exemplares, quantos livros você vai conseguir colocar em cada ponto? Então, vamos pensar em 5 mil exemplares. Então, assim, o best-seller não é para ele chegar ao número de best-sellers, tem que ter uma tiragem muito alta, e é quando você tem uma tiragem muito alta, você consegue ter um preço muito bom, mas, quando você não consegue, você não vai... Quando você não tem uma tiragem muito alta, você não pode oferecer esse desconto muito alto para o seu leitor, mas são livros tão importantes quanto o best-seller. O livro que a Boitempo está lançando, da Angela Davis, é muito importante para a formação, para o pensamento feminista, ou o livro infantil que a Letria está... Não é agora sobre bullying? Não, não me toca sua boboca. Não me toca sua boboca, exatamente. Sobre assédio. Isso é muito importante, mas a Letria tem uma máquina ainda de fazer 40 mil exemplares. Só estamos baixando. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu acho que a gente aqui tem que entender o mercado, entender a limitação de todo mundo e fazer mesmo uma rede de apoio. E eu acho que esse plano e o plano nacional e os outros planos que estão se desenvolvendo em outros estados têm essa função, essa função de a gente como uma rede. Porque, enquanto a gente não entender que nós somos uma cadeia, a gente tem que pensar mesmo nas aulas de biologia da cadeia alimentar. Se você tirar um elemento da cadeia alimentar, a cadeia inteira fica prejudicada. Na cadeia do livro, na cadeia da economia do livro, como a gente quiser chamar no mercado editorial, se você tirar um, não vai ficar. Porque, se você tira o autor, vão publicar só direito autoral, só autor morto, domínio público. Autor morto, mas ele está morto. Aqui tem a piadinha do... Enfim, não vou dizer não. Mas você publica só o domínio público, por exemplo. E as novas vozes que a gente precisa ouvir? Aí você tira o ilustrador. Você vai fazer um livro infantil sem ilustração? Aí você vai tirar a distribuidora. Como é que você vai fazer a distribuição do seu livro? Que é, muitas vezes, todos os eventos da NL, é uma questão que eles têm, que é, e é sincera, pensando na lógica do mercado, que é, se você passa a vender diretamente, às vezes, para a escola, a livraria está deixando de vender. Se a livraria está deixando de vender, ela automaticamente vai deixar de faturar. se ela deixar de faturar, ela vai fechar. Se ela fecha, lá na frente, o livro que você lançou é uma livraria menos que tem. Então, acho que é isso. Enquanto a gente não pensar como uma ideia de rede, insisto, colaboração, cadeia mesmo, que é o que somos, a coisa não vai funcionar. E aí, então, pensar esses projetos juntos e estar aqui junto para pensar um plano, é bom nesse sentido. Acho que já virou um pouco clichê em todas as falas sobre livro e leitura citar a frase do Monteiro Lobato. Mas eu vou fazer porque, enfim, dizer eu te amo. Não tem nada mais clichê de dizer eu te amo e a única coisa que a gente pode dizer quando ama alguém é eu te amo. Então, um país se faz com homens e livros. eu acho que é entender isso, mas entender o conectivo. Eu acho que quando a cadeia é chamada, é isso, não é homens e livros, cada um no seu canto, é homens e livros juntos. Os homens têm que estar lendo os livros, os livros têm que estar à disposição dos homens. Não é ter muitos livros, pilhas de livros, nas bibliotecas e os homens fazendo outras coisas que não são lendo livros. Ou seja, fazer com que esses 44% entrem nessa frase, entrem nesse circuito e passem a ser leitor. Eu acho que, desse modo, a gente consegue resolver, por exemplo, o problema da distribuição. Porque a gente tem pouca livraria, a gente tem os grandes players que tentam impedir com que as pequenas e independentes livrarias tenham bom faturamento, porque aí o resultado vai ser fechar e elas vão conseguir vender outros produtos. Mas isso a gente vê, inclusive no modelo americano, que a procura tem sido outra. Se você investe na livraria de bairro, mas isso é, sei lá, essas campanhas que se tem no Natal, não compre só no shopping, vá na loja da sua esquina. Ontem eu estava andando, voltando do futsal com o meu filho, andando pela rua, umas quatro lojas que eu costumava comprar coisas, sei lá, açougue, uma papelaria, mas não sei o quê, estavam fechadas. Porque, não é ser contrário ao grande player, mas é dar espaço para o pequeno e para o independente. Mas não é só em uma causa própria, não é porque eu sou independente, não é porque eu sou pequena. mas sim, ele chegou, porque é importante mesmo para uma ideia de sustentabilidade para um mercado. Então, era isso. Sim, a gente, na minha editora, a gente começou a internacionalizar, já tem alguns, para lá uns quatro, cinco anos, e alguns agentes literários falam que gostam de procurar editores independentes e médias para divulgar os seus autores. É claro, eles sabem que o faturamento vai ser menor, a porcentagem de tudo vai ser menor, mas o trabalho, muitas vezes, que uma editora independente e média faz com aquele autor, porque ela só tem aquele autor, naquele mês, ela não tem 40 livros para divulgar, ela tem um livro para divulgar. Então, o trabalho de divulgação, de assessoria de imprensa, todo o investimento, toda a energia vai ser naquele autor. Então, eu acho isso um sintoma do quanto o papel do independente que luta pela bibliodiversidade, e me pediram para falar da importância da bibliodiversidade, vou dizer agora, em linhas gerais, que é, pensando um pouco na biodiversidade, mas não é só a quantidade de livros, a bibliodiversidade não é ter muitos livros, mas sim muitos temas, porque é importante se discutir gênero, é importante se discutir raça, é importante se discutir traduzir livros, é muito importante a discussão do autor nacional, mas é muito importante também você ter apoio para traduzir o Foucault, para traduzir o Bergson, para traduzir o Kafka e outros autores. E, muitas vezes, são as editoras pequenas e independentes que fazem esse trabalho. É só olhar, por exemplo, o catálogo que a Autêntica tem, que é belíssimo, acho que uma das melhores traduções do Batai é da Autêntica. Então, sem falar que é um livro primoroso, como objeto, o livro é um trabalho todo muito bom. Então, é isso, é pensar essas três coisas que me falaram, da distribuição e da bibliodiversidade, o quanto elas andam juntas e o quanto elas dependem de nós, enquanto rede, enquanto incentivadores, enquanto os entes capazes de formar leitor, só assim a gente vai conseguir esse desenvolvimento. E, claro, enquanto isso, a gente vai fazendo toda a política possível para trabalhar os investimentos. Eu sou uma leitora... A Rosana estava falando da formação dela, dos filhos dela com os festivais. Eu sou alguém formada por biblioteca. No meu bairro, não tinha livraria, eu só comecei a frequentar livraria, na escola, na escola, não na universidade, e foi a biblioteca do Sesc que me fez leitora. Eu saía do curso de inglês, passava no Sesc, não sei quando, eu não sei dizer, eu não saberia responder lá a pesquisa de quem foi esse incentivador. Eu sei que eu saía do curso, em algum momento eu resolvi sair do curso de inglês, passava na biblioteca do Sesc, pegava um livro, na semana seguinte devolvia. E, assim, e... Bem, é isso. Só queria mesmo, de novo, me apegar à frase clichê de um país que se faz com homens e livros e dizer que, com todo o clichê que ela tem, ela é muito verdadeira. E que a gente possa trabalhar aqui, enquanto rede, muito com esse conectivo, muito com o E, porque é a soma de homens e livros, não são eles separados, que vai fazer a gente um país de leitores. Era isso. Obrigada. Obrigado, Raquel. Agora nós temos o último expositor deste painel. Nós vamos convidar para a sua exposição o senhor Rodrigo Ricardo. Boa noite. Agora sim, boa noite, 18 e 10. Como todo bom jurista, preferi aqui falar do púlpito. Espero não ocupá-los demais, mas gostaria de ir, na contramão, talvez da maioria ou de quase todos os meus antecessores, trazer algumas críticas. E, antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a leitura, a literatura, ela realmente salva vidas em todos os níveis. e não é, nesse caso, não se trata de uma figura de linguagem, e sim de uma constatação prática. Para aqueles que não sabem, eu sou autista, portador da síndrome de Asperger, e descobri isso aos 25 anos de idade. E, quando descobri, a primeira pergunta que eu fiz ao meu psiquiatra foi, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de me comunicar, para me comunicar. E aí ele me fez uma pergunta cabal, quantos livros você leu na vida? E, até os 23 anos, teria batido aí a marca dos mil livros lidos. E aí ele fez uma constatação óbvia, ninguém que leu mil livros na vida pode ter nenhuma dificuldade para se comunicar. Então, se estou aqui num púlpito, eu devo isso aos livros que li, aos autores que os escreveram, aos ilustradores que os ilustraram, e aos editores, e aos revisores, e a todos os outros que tiveram cuidado de produzir essa tábua de salvação para mim e para tantos outros pelo Brasil e em todo o mundo. Então, eu gostaria, antes de começar a minha fala, pedir uma salva de palmas para todos esses profissionais dos livros do passado, do presente, e aqueles que estão militando, inclusive muitos que estão aqui nessa mesa. Por gentileza, uma salva de palmas para eles. E eu já desconstruí ao longo desse dia toda a minha apresentação, talvez a gente não vai conseguir chegar ao final, porque coisas, informações novas apareceram durante a fala de todos os meus antecessores, e eu não poderia fazer essa minha apresentação sem tocar alguns pontos sensíveis dessas questões. em primeiro lugar, o título da minha palestra seria, talvez ainda, talvez ainda é Literatura ou Marketing, porque apoiamos a opressão do mercado contra a literatura independente, então é um título, são duas perguntas e são provocadoras, porque, de fato, nós temos que entender o que é literatura, e esse já é um tema que daria um seminário só sobre isso, muitos livros foram escritos a respeito disso, e é fato que todo mundo tem uma ideia do que é literatura, desde que ninguém pergunte o que é literatura. Mas o mercado do livro atualmente, como qualquer mercado, tem seguido a mesma lógica do lucro, e o lucro tem vindo, sobretudo, sobre a alma do negócio, que é a propaganda, o marketing. Nós temos visto com o passar dos anos que a bibliodiversidade tem acontecido de alguma forma que não tem acompanhado exatamente as questões que são atinentes ao nosso público, ou seja, ao público leitor brasileiro, mineiro, belo-horizontino, enfim, o público regional. E é fácil fazer essa constatação quando eu pergunto a vocês quantas versões de histórias de vampiros vocês conhecem, quantas histórias vocês já viram, leram ou assistiram no cinema. E é fácil perceber o seguinte, que vocês certamente já viram vampiros que são vilões, também já viram vampiros que não são tão vilões assim, são anti-heróis. E viram vampiros galãs, inclusive, muitas de vocês gostaram até de se casar com alguns deles. E viram vampiros homens e viram também vampiros mulheres. Então, são muitas versões de história, e aqui eu só citei quatro, mas existem muitas versões desta história. Mas, quantas versões do Saci Pererê vocês conhecem? Provavelmente, todos vocês devem conhecer essa versão do Saci Pererê, do Sítio do Picapau Amarelo. Talvez os mais jovens, acho que não tem ninguém aqui dessa geração, conheçam essa também, que, no final das contas, são duas versões da mesma história de Monteiro Lobato. Mas, eu gostaria de dizer para vocês que nós temos um autor aqui em Belo Horizonte que conta a história de um Saci Pererê que joga videogame e que a história se passa aqui no século XXI, por incrível que pareça, o Saci não usa mais aquele gorro antiquado, mas ele usa um boné vermelho lindíssimo. E aqui a folha, não está passando aqui o slide, mas eu apertei 500 vezes, daqui a pouco pula para o último. E é Os Mistérios da Mata da Alpineia, do Ariadson Freitas, um autor belo-horizontino. Mas, nada contra os vampiros, se quiserem também ler um livro sobre vampiros, também temos livros escritos por escritores belo-horizontinos que se passam aqui em Belo Horizonte, o próximo slide. foi a Thais Lopes que escreveu esse livro, também fala de vampiros, e ela se passa na sombria cidade de Belo Horizonte, da negra cidade de Belo Horizonte. E a grande questão, e eu acho que eu posso resumir a minha fala nesses três pontos, é o que está acontecendo com a cultura literária brasileira no século XXI. nós estamos falando aqui, e eu ouvi em quase todas as falas, que nós precisamos formar os leitores. Não existe mercado literário, nem mediação de leitura, nem biblioteca, nem livraria, nem coisa nenhuma disso, nem o autor, se não houver o leitor. O objetivo nosso não é fazer a capa bonita, mas é fazer a capa bonita para que o autor se interesse pelo conteúdo do livro. Para que o leitor, desculpa, se interesse pelo conteúdo do livro. Porque a história, no final, a poesia, ou seja o que for, é esse conteúdo que nós queremos veicular. Mas eu percebo que é muito difícil convencer alguém a ler um texto que não tem nada a ver com aquela pessoa. E eu observo facilmente, como vocês também devem ter observado, que, ao entrar em qualquer livraria do país, dessas 1.300 livrarias, que os livros que estão expostos com uma visibilidade maior, e em muitos lugares quase que com exclusividade, não tem nada a ver com esse leitor. É possível que muitos de vocês tenham comprado ou lido 50 tons de cinza. É possível. mais quantos de vocês conhecem Cassandra Rios? O Adelaide Carraro, que foi uma escritora brasileira que escrevia literatura erótica durante a ditadura militar de maneira independente. Durante a ditadura militar. Quantos de vocês... Pode levantar a mão, só para eu ter noção. Cassandra Rios. Alguém já ouviu falar? E veja bem que nós estamos aqui diante de um público muito seleto. De um público muito seleto. E talvez aquela questão que eu falei a respeito das versões do SACI, talvez nem se aplique de forma indiscriminada aqui. Talvez alguns até conheçam outras versões do SACI. Mas eu estou falando do público em geral. A nação brasileira, o público mineiro, ele não sabe que essas coisas existem. É possível que haja quem ame os textos de Ágatha Christie, mas que não conheça os textos da Poliana Nogueira, por exemplo. Que tem uma característica muito parecida, um romance policial com características muito parecidas e que é uma escritora mineira, bela-horizontina. E atualizar disso. Eu peguei esses dados ontem à noite. Dos 20 livros mais vendidos no Brasil durante esse ano, nós temos apenas oito brasileiros. Alguém me ajuda, por favor? Foi muito. Para trás. Isso. Apenas oito brasileiros. A má notícia é que dos oito não há nenhum livro de ficção. São todos livros de autoajuda, barra, religiosos, e livros de biográficos, de pessoas famosas, de personalidades brasileiras. E pode ser que alguém acredite que a literatura no Brasil seja como ganhar na loteria. Acho que a Raquel falou muito bem dos desafios que toda cadeia produtiva do livro enfrenta. e não há nada de glamuroso nisso. Isso, perfeito. É, não está funcionando. Sim. Mas, na verdade, esse é o cenário. Aliás, essa é uma foto de uma livraria aqui de Belo Horizonte, que eu não vou citar o nome, mas, se vocês observarem, não sei se está dando para ver, todos os livros que aparecem nas fotos, exceto os livros de direito aqui, logo do seu lado direito inferior, são livros estrangeiros. Não há nenhum autor brasileiro nessa foto, exceto aqueles que escrevem livros técnicos. É claro que ninguém vai comprar um livro de direito dos Estados Unidos, porque não faz o menor sentido, mas toda cultura que nós temos lido a partir dos livros, toda cultura literária que nós temos absorvido, e os nossos filhos, e todos aqueles que nós conhecemos, ela não é brasileira. Isso é muito preocupante. Esse é um... Acho que não está dando para vocês lerem aí, mas nem é muito interessante, só aquela parte em vermelhinho é interessante, talvez, é que, na publicação tradicional, das editoras tradicionais, apenas 4% a 10%, isso geralmente está previsto no contrato, esse dinheiro fica com as pessoas, ou seja, o autor que efetivamente escreveu o livro. Isso é assustador, porque 90%, 95% vai ficar com alguma empresa, algum conglomerado, seja ele pequeno, sejam as microempresas, as pequenas editoras, ou até os grandes conglomerados, ou até os grandes conglomerados. Isso é um pouco assustador. Perceba que nós estamos passando 4% a 10% desse valor para a pessoa que efetivamente criou, criou a obra. E onde é que entra a publicação independente aí? Primeiro, pela dificuldade que nós temos de acessar o mercado tradicional. Os escritores, sejam eles de boa qualidade, sejam eles de má qualidade, sejam eles de qualidade indefinida, simplesmente não conseguem um contrato. É possível que alguns de vocês já tenham enviado algum original para algumas editoras no Brasil ou fora do Brasil e só receberam a resposta da Chiado. E da Chiado de Portugal. Porque ela responde, e ela responde às pessoas, mas a grande parte das editoras sequer responde. Então, o nosso convite é para que a gente venha arregaçar as mangas efetivamente e fazer a publicação do jeito que dá. Aquela máxima do filósofo. Fazer o que der, do jeito que der, na hora que der, onde você estiver. Então, a publicação independente veio para cobrir essa lacuna, que, na verdade, é uma lacuna de cerca de 96% de pessoas, de autores, que não têm nenhum patrocínio, seja ele da área privada ou da área pública. Ou seja, ou faça você mesmo ou não faça. E a literatura independente é baseada totalmente no poder da coletividade. Porque, para fazer uma publicação independente, o autor independente precisa instigar a sua própria rede, os seus amigos, a sua família, os seus colegas de trabalho, os seus colegas da universidade, enfim, todas aquelas pessoas que estão ao seu redor, porque ele sabe que, de alguma forma, a possibilidade dele alcançar pessoas, leitores, fora do seu círculo, ela é extremamente reduzida. E aí a Raquel, ela falou algo a respeito da distribuição, mas eu vejo que o problema das editoras independentes, dos autores independentes, não chega nem na distribuição. Para começar, porque a distribuição de fato não existe. A distribuição não é um problema, ela não existe, nós não temos distribuição. Exceto a nossa grandiosa empresa de correios e telégrafos, que, muitas vezes, destrói os livros no caminho e o nosso leitor nem chega a ler o livro, manda de volta, a gente tem que pagar o frete de novo, enfim, acontecem umas coisas assim. Então, a gente não tem a distribuição, ela não chega nem a ser um problema para nós, porque não existe, a gente precisa criar um método próprio. Mas também, os autores e as editoras independentes, eles têm que se atentar para um fato, nós não somos autores tradicionais e nem editoras tradicionais e querer adequar a nossa forma de atuação a essas editoras tradicionais é pedir para sucumbir. Nós vamos desaparecer se nós não criarmos um método próprio. Nós não temos a capacidade e não podemos, por isso, ter a vontade de criar mecanismos parecidos com o que já existe. O que nós temos que criar são alternativas. Nós temos que criar nós temos que transformar em realidade uma ideia que a gente ainda não tem. Essa coisa não existe ainda. Nós temos que começar a parar de pensar no mercado como ele é e desenvolver um mercado, uma fatia de um mercado nosso que não existe e por não existir vai ser toda nossa. O autor independente muitas vezes investe no seu próprio livro e ele busca o retorno. E eu digo aqui que, para a gente poder entender bem o que é isso, que o autor independente não quer dizer que ele seja um autor isolado, não quer dizer que ele seja um autor abandonado. No dia 14, só tenho cinco minutos, eu nem comecei ainda. No dia 14 de julho, nós conseguimos uma representação inédita junto ao Ministério da Cultura justamente para essa questão dos autores independentes e já conseguimos na mesma reunião três grandes avanços. E esse investimento dos autores a gente quer definitivamente trazer para uma questão de política pública através de pequenos financiamentos, mil, três mil, cinco mil e dez mil reais. Na verdade, o porquinho ali naquela ilustração é muito significativo, porque para um autor ele lançar o seu primeiro livro com cerca de cem exemplares, tiragem inicial, ele vai gastar menos do que dois mil reais. Isso é mais ou menos uma viagem de carnaval ou de fim de ano. Então, para que ele tenha o seu livro publicado efetivamente, com todos os registros, com tudo isso, vale a pena ele sacrificar um pequeno pedaço da vida dele em um determinado momento e fazer essa coisa acontecer. E eu quero dizer que a literatura, na publicação independente, nós temos uma... Puxa? Na literatura independente, a gente tem uma situação um pouco diferente do que a literatura tradicional, porque as pessoas, elas ficam com cerca de 50% a 60% do valor do livro vendido. Então, veja bem, de novo, a gente tem aí uma comparação drástica entre as pessoas, e aí, no termo jurídico, eu diria assim, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Nas editoras independentes, na literatura independente, as pessoas naturais, elas detêm a maior parte dos recursos, enquanto nas publicações tradicionais, as pessoas jurídicas é que detêm a maior parte... Ótimo, eu conheço muitos também. E aí, eu vou pular uma série de falas e quero... e quero dizer o seguinte, é natural que as empresas, elas fechem as empresas por uma por uma questão jurídica, mas também por causa do mercado, por causa do cenário político e por causa de tudo mais, elas abrem e fecham a todo momento. E nada impede que uma editora venha a fechar hoje e que ela venha a reabrir ou que outra seja aberta no lugar dela amanhã. Também sou editor, também sou, nas palavras da Raquel, eu também sou empresário do livro, e a minha editora, ela estava para fechar em novembro, graças a uma série de apoios, nós conseguimos nos manter abertos, inclusive a Câmara Mineira do livro foi fantástica, nós conseguimos nos manter abertos, mas é natural, se ela tivesse fechado, abriríamos outra ou faríamos outra coisa, ou esse livro seria suportado por outras pessoas. e, de fato, uma editora nesse ano se transformou em seis no próximo, nesse ano agora, de novembro para cá, crescemos muito e agora fazemos parte de um grupo editorial que foi criado pela minha esposa e eu. E poderia ter sido, a história podia ter sido diversa, a gente podia ter encerrado, fechado as portas, de fato, mas o que a gente não pode fazer é abandonar as pessoas, porque as pessoas não podem fechar e abrir de novo, as pessoas só têm uma vida para viver. Então, nessa foto, nós temos a Dani WR, que é uma ilustradora de Caruaru em Pernambuco, de Caruaru em Pernambuco. Imagino que é uma ilustradora em Caruaru em Pernambuco. Mas ela fez para nós um trabalho gratuito, nosso primeiro livro, aquela capa foi ela que fez, de graça, e no lançamento, esse livro surpreendentemente vendeu 4 mil exemplares. A nossa média é 100 exemplares, só para vocês terem ideia. E nós mandamos para ela uma passagem aérea, e ela veio de Caruaru para São Paulo para o lançamento. E aqui no lançamento, uma agência de publicidade a contratou para trabalhar e mudou a vida dela. Ela trabalha, hoje ela é editora da maior página de poesias do Facebook, libertária, e a ilustradora, inclusive, através desse trabalho, conseguiu fazer uma ilustração para a Disney, um cartão de Natal para a Disney, em 2014, 2015, não me lembro. Essa menina, o livro, de fato, mudou a vida dela, de algumas formas. Eu tenho várias histórias aqui para contar, e vou pular, porque o meu tempo está encerrando. Mas eu quero contar a minha própria história. esse livro aqui, 120 Semanas Sem Estrela, é um livro independente de minha autoria, e que ele mudou para sempre a minha vida, porque há dois anos e meio, isso em abril desse ano, eu não tive acesso à minha filha, por conta de questões envolvendo a alienação parental. E aí, através da publicação desse livro, eu consegui, dez dias depois do lançamento desse livro, consegui uma decisão liminar que me autorizava a ver a minha filha de novo todos os finais de semana. A literatura é emancipadora, a literatura é libertadora, e ela une casais, e une famílias, e ela une um povo. Pegando a fala aqui da nossa querida Raquel, se uma nação se faz com homens e livros, os livros não podem ser diferentes desses homens, e esses homens não podem ser diferentes desses livros. Uns devem inspirar os outros, os livros devem inspirar esses homens, mas a história desses homens é que deve inspirar esses livros. Nós não podemos admitir, como está acontecendo hoje, que culturas estranhas à nossa venham expropriar a nossa cultura. Como eu disse, esse auditório é um pouco diferenciado, ele não representa a população, porque, de fato, nós estamos aqui mais envolvidos com a literatura e com os livros do que a maioria. Mas, se você perguntar aí fora qual é o autor brasileiro que você mais gosta, a resposta vai remeter ao século XVIII, ao século XIX, quiçá ao meio do século XX. E nós já temos 17 anos que entramos no século XXI, e talvez a maior parte das pessoas não conheça um autor brasileiro do século XXI. Nós precisamos mudar essa história. Ela não vai vir por meios tradicionais, ela vai vir por meios alternativos, e eu acredito sensivelmente que esse meio alternativo é a literatura independente, são as iniciativas independentes, como a que a Abel trouxe várias, como o Tales trouxe várias, e como eu também tenho visto em torno de 4.500 escritores que nós já publicamos, que todos eles de forma independente, de alguma forma tiveram a sua vida transformada, nenhum deles ficou rico, provavelmente nenhum ficará, mas uma coisa eu tenho certeza, nós temos que, de alguma maneira, incentivar esses talentos individuais, não permitir que essas pessoas deixem de ilustrar, de traduzir, de escrever, de fazer capa, de diagramar, para se enfiarem em um outro emprego qualquer, seja ele dos mais valorizados ou dos menos valorizados, que seja, porque nós não podemos deixar esses talentos se perderem. E é essa a crítica, e é essa o pedido que eu venho fazer a vocês, que nós sugerimos aqui 15 ações para que nós possamos incluir os autores dependentes, e aí o conceito de autor a gente quer expandir para ilustrador, tradutor, escritor, enfim, todo mundo que efetivamente trabalha na produção do livro, e para que essas pessoas, de fato, elas possam ser remuneradas através dessa lei que nós estamos propondo a criar, e para que eles possam, de fato, viver daquilo que eles fazem de melhor, que é a literatura, para que a gente não perca essa cultura literária do século XXI, e a gente só venha dar falta disso no século XXII, no século XXIII, e descobrir que o livro mais, o autor brasileiro mais importante não é do Brasil. Então, eu encerro aqui a minha fala e agradeço o ouvido atento de todos. Obrigado, Rodrigo, Temos aqui um pequeno aviso. Informamos que os slides apresentados na exposição estarão disponíveis na página do evento no portal da Assembleia, endereço www.almg.gov.br. E temos aqui mais um aviso. Informamos aos presentes que a Assembleia possui uma biblioteca aberta ao público, denominada Biblioteca Deputada Camilo Prats. Neste ano de 2017, ela completou 125 anos e passou por uma reforma que tornou o seu espaço muito agradável. Convidamos todos vocês a conhecê-la. A biblioteca está localizada no andar SE deste edifício, próxima ao plenário. Portanto, agora nós passamos à fase dos debates, informamos que as inscrições já foram encerradas, o pessoal já colheu para quem deseja fazer as suas perguntas, solicitamos às pessoas que queiram aqui discutir com os nossos convidados, que façam uso do microfone, se identifiquem, até mesmo para registrar na nossa taquigrafia, que sejam objetivos, sucintas, dispense as saudações pessoais, que terão até dois minutos para fazer sua intervenção. Lembramos que a leitura e a apresentação oral de perguntas serão feitas de acordo com o volume de sugestões recebidas. Aqui nós já temos as perguntas já estão registradas aqui conosco, perguntas direcionadas à mesa, relativas ao painel dois, livro e leitor, mediação de leitura. Um, Haroldo Pereira, Grupo de Leitura e Teatro, Transa Poética para José Castilho. José Castilho já se foi, quem puder responder a pergunta, que é a seguinte, sabendo das reais dificuldades, como podemos contaminar verdadeiramente cidadãs, cidadãos e o poder instituído com o belo e o revolucionário vício da leitura? Quem pode responder? alguém deseja responder? Ah, tá. Se alguém deseja responder a pergunta, que também foi encaminhada via e-mail para o José Castilho, que teve que se ausentar um pouco mais cedo. Mas se alguém deseja aqui da mesa fazer uma colocação, ou não? Então, passamos à segunda pergunta, que é da Elisabeth Aparecida de Araújo Lopes, professora da Rede Municipal de Contagem e Bibliotecária, também para o José Castilho. Ela diz o seguinte, gostaria de saber sua opinião sobre leitores e cidadania e cidadania e cidadania e leitores. Também já foi encaminhada ao José Castilho a pergunta da Elisabeth. Outra pergunta dirigida a todos os convidados, que é da Ana Lúcia de Oliveira Dias. Ela pergunta o seguinte, é possível disponibilizar o material dos slides e os textos da Maria Antonieta também? Sim. Ok. Então, está respondida a Ana Lúcia, que os textos serão encaminhados até amanhã. Os slides já estão disponibilizados. aqui para inscritas para perguntas orais, nós temos aqui a Valera Anacleto Santos Centro Socioeducativo Escola Estadual Vida Nova. Ela se encontra presente ainda? Eu acho que ela já se ausentou, que eu tive com ela, inclusive, mais cedo. Ela comentou sobre essa questão. Perguntas relativas ao painel 3. Ok, vou ler em bloco, cortando todas as perguntas. Do painel 3, cadeia produtiva e criativa do livro. Pergunta número 1, Angélica Renata de Castro, do Instituto Federal de Norte Minas, para Luiz Antônio Torelli. Ela, anota aí, Torelli, ela pergunta o seguinte, a lei de desoneração fiscal, lei 10.865, de 2004, que isentou a cadeia produtiva do livro, do pagamento do PIS e do CONFINS, gerou que resultado no que diz respeito à redução do preço do livro e na criação de empreendimentos editoriais. E o fundo pró-leitura, que deveria ser mantido pela doação de 1% sobre o resultado das vendas do mercado editorial, como vem funcionando e quais são suas ações em relação ao incentivo à leitura. anotado, está claro? Segunda pergunta dirigida à mesa, do Gustavo Cru, Centro de Educação Profissional, Paulo Viana, para Maria Tonita Cunha. Ele pergunta o seguinte, a Maria Tonita, quem foram as senhoras e como elas ajudaram você com o problema da visão? Essa é a pergunta. A pessoa está presente? Podem responder, portanto, eu vou te dar um tempinho a mais. Bom, sobre o problema da vista, eu tive um tratamento longuíssimo de 7 a 12 anos. Eu não podia, até hoje, os oculistas veem as marcas dessa coisa que eu tive e que, à época, ninguém identificou, mas me curaram, então, sou agradecida. Eu fiz um tratamento de 5, de 7 a 12 anos, mas foi um oculista. O que as minhas... Ah, tá. Não, mas aí a questão da escola... A dona Fininha, a dona Maria Josefina Franzen de Lima, que era uma dita bibliotecária. E eu acho que ela e a Maria do Carmo de Melo Silva, que foi professora minha por 4 anos, de primeira à quarta série, isso faz uma diferença colossal na vida da criança, eu acho, quando você tem uma Maria do Carmo pela frente, que era uma coisa extraordinária. E como eu acho que elas me ajudaram, não ajudaram a mim, essa turma da dona Maria do Carmo foi considerada, nos 4 anos, a melhor turma do ensino mineiro, não deve ser à toa. Mas o que é que ela fazia nesses 4 anos? Todos os dias, ela contava uma história para a gente. Eu não estou brincando, era de segunda a sexta, no fim da aula, ela tirava 10, 15 minutos, a gente já esperava, ela se sentava, arredava os dois alunos da primeira carteira, que era dupla, ela arredava, se sentava, tendo antes tirado um livro de dentro da bolsa, o que me sugeria, não é só que ela queria fazer uma surpresa, que ela tinha levado para casa esse livro e tinha preparado essa leitura para nós. Ela lia a história maravilhosamente bem, e, no fim, todo mundo saía, batia o sino próximo do término da leitura, um pouquinho depois, um pouquinho antes, e todo mundo se ajeitava e saía absolutamente encantado com aquilo que tinha ouvido. Isso aconteceu esporadicamente em algum dia, não, por 4 anos da minha vida. E qual, e o que que acontecia, como é que é o seu nome? Gustavo, Gustavo, o que que você acha que acontecia no dia seguinte? Era sempre o fim da aula. O que que você acha que acontecia? Hã? Não, mas o que que acontecia na sala de aula? A primeira parte da aula era problemas orais. Problemas orais. e todos os dias a gente ou fazia uma redação em casa, produção de texto, ou fazia na própria sala. Bom, Antonieta, e a história que ela contou no dia seguinte? Eu nunca conversei com ela sobre isso, porque muito mais tarde é que eu me embrenhei por esse caminho. Não tão mais tarde assim, mas eu nunca conversei com ela. Mas eu posso jurar que ela era uma pessoa que acreditava tão absolutamente na leitura que ela sabia que ela não precisava perguntar nada. Alguma coisa daquela linda história que elas tinham contado para nós em algum momento ia florescer na nossa vida. Era no dia seguinte, era daqui a dois anos, sei lá, mas aquela história de alguma forma ia informar a nossa vida e teria, iluminaria a nossa vida para o resto do tempo. Nunca a dona Maria do Carmo nunca nos perguntou o que a gente achou da história, quais eram as personagens principais, estavam na cara que estava todo mundo apaixonado pela leitura. E isso era fundamental. Eu nunca vi a dona Maria do Carmo dizer, menina, presta atenção aqui, não precisava disso. Bom, e a dona Fininha, qual era o trabalho que a dona Fininha fazia? Ela era a pianista da escola. Nós tínhamos todos os dias uma sessão onde normalmente eram hinos que a gente aprendia todos, mas eram também músicas que ela tocava para nós. E ela era também a bibliotecária. Toda sexta-feira, a dona Maria do Carmo vinha, a dona Fininha vinha com uma servente maravilhosa que nós tínhamos, a dona Maria, carregando um caixote de livros. sexta-feira, não era outro dia, ela batia na porta, meninada, vocês querem levar livro para casa? Era óbvio que a gente queria levar livro para casa. Fazíamos a fila e rapidamente conversávamos o que é que tinha levado. Que livro ótimo que tinha lido. As crianças são os melhores propagandistas da literatura infantil, não tenho a menor dúvida disso. E a gente ali escolhia o livro e levava para casa. O que mais que acontecia? Na segunda-feira, meninada, cadê os livros? O pessoal entregava, às vezes, ô dona Fininha, eu esqueci, traz amanhã. E mais o quê? E mais nada. Não estou dizendo que tem que ser esse o modelo, não. eu só estou querendo dizer que havia uma preocupação enorme de que nós lêssemos. Era isso. No entanto, eu tinha uma professora de religião, que Deus a tenha, que era uma pessoa importante na sociedade belo-horizontina, para a qual nós tínhamos que entregar na segunda-feira um ramalhete espiritual. ramalhete espiritual. Fazíamos numa página ao maço, de papel ao maço, desenhávamos ou colávamos num santinho, e nós tínhamos que fazer o quê? Escrever quantas diaculatórias a gente falou, Jesus, Maria José, a minha alma vossa é, quando Deus me deito, quando Deus me levanto, Jesus Cristo me cubra com o seu manto, é isso? Acho que é isso. Bom, então, ele punha lá, eu tinha um colega que ele punha assim, ejaculatórias, 545, e dita-se assim, Jesus, Maria José, minha alma, você é, Jesus, Maria José, minha alma, ao mesmo tempo em que me chateava toda a vida, porque eu era cantora da escola, sabe, gente? E ele me chateava enormemente o tempo todo. Então, enquanto eu ia na casa da irmã dele, que também era nossa colega, ele nos chateava, chutava o que a gente estava fazendo, ao mesmo tempo que estava santificadamente falando de regulatório. Aí você punha, se você tinha confessado quantas missas, há quantas missas você tinha assistido na semana, e assim por diante. resultado, a nossa professora de religião formou um bando de agnósticos ou ateus. Só isso que eu quero dizer. Eu não ia pedir para encerrar, não, Maria, era só para deixar o Torelli responder que ele tem que sair, e você podia continuar, tranquilo. Acredita que eu nem percebi? Pois é. Eu vou continuar não percebendo. Ele tem que se ausentar, mas tudo bem. Pode responder, então. É que eu estou indo agora para Ouro Preto. Estou vindo de Araxá, aliás, outra característica de Minas Gerais. Tem eventos, e aí vale a pena, não sei se alguém aqui esteve em Araxá, mas eu fiquei impressionadíssimo, deputado também, Rosana, com a organização, com as mesas, foi um negócio espetacular. Saí de lá renovado. E agora estou indo para Ouro Preto, por isso que eu preciso me ausentar, mas eu vou responder aqui as perguntas sobre o piso, fundo proleitura e o incentivo. A pessoa está aqui, não? Que fez a pergunta, qual é o seu nome? Angélica, você é editora, livreira? Não? Bibliotecária. Angélica, esse, vou falar primeiro do PIS-COFINS, essa desoneração veio lá ainda no governo Lula, na primeira gestão do Lula, acho que foi em 2003, o impacto que isso causou no livro variou em uma redução no custo da indústria de 3% a 7%, dependendo ou do tamanho da editora ou da livraria. E o impacto mais assim perceptível dessa desoneração, nós fizemos agora recentemente, esse ano ainda, os 10 últimos, fizemos uma regressão dos 10 últimos anos da pesquisa FIP, que é essa que eu apresentei no mercado editorial. e eu acho que o número que a gente percebeu, se você pegasse, nós fizemos isso, pegamos um livro, um determinado livro que tinha um preço de capa, você sabe que o preço de capa é feito pelo editor, lá em 2003, aliás, desculpa, 10 anos atrás, 2006, e esse preço desse livro hoje, no, como que é? E a gente teve uma redução, ou seja, redução não, esse livro deveria custar mais de 40% hoje, do que comparando com 10 anos atrás. Eu acredito que o impacto disso, boa parte disso, tenha sido a desoneração do Pisco Fins. Em contrapartida, o setor ficou de devolver isso, 2%, para esse fundo Proleitura. Ninguém sabia como fazer isso, como é que recolhia isso, e foi por isso que foi fundado o Instituto ProLivro, que é mantido hoje pela Câmara Brasileira do Livro, pela Abre Livros e pelo Sindicato Nacional dos Editores, que, aliás, estou na gestão atual, há uma alternância lá. E aí, começamos a recolher esses 2%, a indústria começou a recolher esses 2% para esse Instituto ProLivro, já que não tinha para onde a gente colocar. Isso foi feito durante um bom tempo, as editoras, criou-se um fundo bastante e bastante volumoso, com esses 2%, mas tinha que regulamentar isso, não tinha sentido, até porque estava uma coisa muito complicada com relação ao Ministério da Economia, porque esse dinheiro estava vindo de onde e como. Alguns pagavam por boleto, outros faziam depósito, era uma coisa um pouco complicada. E aí, vou resumir a história, por que parou, porque simplesmente o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, disse que não tinha como recolher esse dinheiro, que nós deveríamos, pela lei, passar esse dinheiro para o Ministério e o Ministério fazer a redistribuição. Esse dinheiro, eles alegaram que isso era muito pequeno, que o custo para se fazer esse recolhimento, não sei se a Raquel lembra disso, era muito alto e comeria, eu acho que até você, na época que você esteve lá, a Maria Antonieta, acho que vivenciou, na época da diretoria do livro e leitura, não tinha esse dinheiro, você entende, esse dinheiro que nós estávamos arrecadando, ia ter um custo enorme para chegar no Ministério e depois fazer a sua redistribuição, e até hoje não regulamentaram isso, e a gente está mantendo o Instituto para Livro, mas faz as ações, por exemplo, o retrato da leitura foi feito com esse dinheiro do fundo. Essa pesquisa que eu referi agora sobre as bibliotecas será feita com o dinheiro desse fundo. e algumas ações, algumas feiras, algumas coisas que a gente faz com esse dinheiro, mas não progrediu e praticamente o Ministério encerrou a questão com a gente, não tem como fazer, foram várias e várias propostas, como é que se faria isso, mas não, praticamente encerrou isso há dois anos atrás que não se fala mais nesse assunto. E outra tua pergunta era o incentivo à leitura. A Câmara tem feito ações... Bom, primeiro, eu acabei de falar dos festivais, nós apoiamos institucionalmente, às vezes até, na Fliarachá foi institucional, Poços de Caldas, no ano passado, Poços fez uma homenagem, trouxe os países moçambicanos como país homenageado, e a Câmara fez esse transporte dos portugueses, dos moçambicanos para cá até Poços de Caldas. Temos a Bienal do Livro, a Bienal do Livro... Muitas pessoas contestam isso, mas eu acho que esses festivais, essas feiras, eles são grandes instrumentos para que a gente crie leitores. Você vê a Bienal do Livro de São Paulo, ano passado, trouxe uma média de, se não me engano, 650 mil pessoas. Dessas 650 mil pessoas, eram crianças das escolas públicas de São Paulo e das cidades limítrofes a São Paulo. E muitos deles dizem que tiveram o livro pela primeira vez através da Bienal. E outros eventos que a gente faz Brasil afora. Esse programa que eu também me referi, que é o Brazilian Publisher, que a gente leva as editoras e os autores para fora, também é uma forma de a gente criar essa conexão do autor e da editora brasileira com os países, com outros países. Na Bienal de 2018, nós vamos fazer um encontro dos editores e autores brasileiros, matchmaker, com empresas, editores e autores da América do Sul, de um lado, e também, que não dá para misturar, são países muito diferentes, e os outros países, Estados Unidos, acho que vem, vem em França, vem em Inglaterra, nós vamos fazer dois dias de negociações em São Paulo. Apoiamos também através de... Porque quando você fala em criar leitores, eu estou absolutamente convencido, porque a gente vem tendo essa pesquisa retrata-se da leitura, que passa muito pela família e passa muito pelo professor. A gente vem... Então, essas ações que eu me referi, você consegue motivar a família, fomentando, criando situações para que a família vá, e a gente percebe isso, que é a Bienal do Livro de São Paulo, onde a gente tem esses números muito mais frescos, a gente percebe muito a família, o pai, a mãe, as crianças, que é o que a gente pode fazer com as nossas... com o nosso próprio esforço. E o professor, que a gente vem bastante discutindo isso bastante com o Ministério da Educação, com o próprio Ministério da Cultura, como é que a gente pode atingir o professor, capacitar o professor para isso? Mediadores de leitura também, mas é aquilo que eu te falei, infelizmente, quando troca o ministro, volta tudo e a gente tem que remontar tudo. Então, não é fácil, não. Mas a gente vem conseguindo esses números que eu apresentei, quer dizer, o Castilho também. Foram 28 milhões de novos leitores conquistados nesses últimos tempos. É muito pouco, mas é o que a gente vem fazendo e a Câmara tem esse foco de criar leitor nas duas gestões que eu estou lá. Não sei se respondi. Bom, eu vou deixá-las, mas vou para Ouro Preto, não sei se alguém aqui vai para lá. Se for, a gente se encontra lá. Deputado. Ok. Rosana, minha amiga, muito obrigado. Sexta-feira nos encontramos lá. Obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado. Temos aqui mais duas perguntas antes do nosso encerramento. Duas perguntas orais. Uma da Raquel Bragança de Carvalho e outra da Tainara Cândida. É dirigida a todos os nossos convidados. A Raquel está por aí? Posso ler? Ah, porque está escrito aqui. Ok. A pergunta da Raquel é a seguinte. O mercado, entre aspas... Só um minutinho. Sobre a lei do preço fixo, tem um resumo. Está disponível a todos que queiram. que vai ficar aqui. Ok. Pode deixar com a gente. Muito obrigado. A pergunta, voltando à pergunta da Raquel, ela diz o seguinte, o mercado, entre aspas, vem defendendo a diminuição de tributação para os empresários e também a diminuição do Estado. Por que pedir ou querer essas verbas e recursos desses ministérios e secretarias? o mercado não é autossustentável? Ela pergunta. Quem deseja responder? Rosana? Posso? Rodrigo, não é? Fica à vontade, Rodrigo. Bom, Raquel, parece que é muito claro que o mercado não é autossustentável. A quantidade de livrarias, de editoras, de pontos de leitura, enfim, de iniciativas na área do livro que se fecharam no ano passado, e aí vocês podem associar ou não, se não quiserem, ao momento político que nós estamos vivendo, que nós começamos, um abraço, que nós começamos a enfrentar ainda no final de 2015 e se prolongou por todo o 2016 e ainda estão sofrendo os seus efeitos, você percebe que não dá para colocar na mão do mercado simplesmente essa questão do livro, literatura, por um motivo muito simples. Não pode estar em função da iniciativa privada só, e é claro que nós não estamos excluindo a iniciativa privada, que é muito importante em todo esse processo, não pode estar só na mão da iniciativa privada a criação, o fomento e o desenvolvimento da cultura no país. a gente não pode deixar que alguém lá na sua cadeira de presidente da empresa tal, seja editora, seja livraria, seja o que for, decida como as nossas crianças, adolescentes, jovens e adultos vão pensar nos próximos anos. Então, assim, é claro que nós precisamos de uma regulação que proteja a nossa cultura, porque o mercado de livros, hoje, ele é muito comum a qualquer mercado, mas não deveria ser comum a qualquer mercado. Ele é estratégico, ou deveria, pelo menos, ser, deveria, pelo menos, ser um mercado estratégico, porque um país, ele nunca vai poder se desenvolver, ele nunca vai poder deixar de ser o que é e se tornar outra coisa, se nós não tivermos instrumentos necessários para fazer essa revolução. Eu sempre digo nas palestras que eu dou que as palavras são como blocos de construção. Quanto mais palavras eu conheço, e aí isso tem a ver com a leitura do bullying de remédio, do slogan publicitário, dos livros, das revistas, dos jornais, enfim, locais em que eu vou encontrar palavras diferentes para, enfim, montar como blocos, blocos individuais, mas, através deles, construir algo sólido. Então, nós precisamos, sim, de instituições, e aí eu não estou falando especificamente da questão tributária, mas ela também é importante, mas de todo um conjunto de regulamentações que permita o desenvolvimento da cultura no Brasil e que freie abruptamente essa expropriação cultural que está acontecendo no país desde algumas décadas. Eu vou ter que me ausentar também, mas gostaria muito de responder essa pergunta. Eu acho que a regulação é importante, sim. Todos os mecanismos de proteção desse mercado, de fomento, de incentivo, de regulamentação, não podemos deixar um país que tem metade dos seus habitantes, um país desse tamanho, de dimensões continentais, milhares de pessoas, que tem metade de não-leitores, ao livre sabor do laissez-faire. Entende? Não pode. Porque, senão, desembarca uma... as iniciais são Amazon, para não falar o nome. Só dar um exemplo, mas é verdade. Desembarca, desembarca, entende? E faz o que o Torelli falou conosco. pratica uma... Como é que fala? Pratica uma coisa de preço. Como é que é? É uma guerra predatória. Entende? Predatória. Com isso, os pequenos, médios, micros, independentes, desaparecem. A bibliodiversidade, ou seja, a diversidade de autores desaparece e o Rodrigues está coberto de razão. Nós vamos formar uma geração que a Amazon que vai mandar no que ela pensa, no que ela lê, como ela se comporta por meio da leitura. Então, eu acho que o caminho é muito importante, agora que nós temos eleições pela frente, nós precisamos de um quarto B nas bancadas de todo o Brasil. A bancada, na verdade, agora é um L. Não, na verdade, pode ser B também. a bancada da bibliografia, da bibliodiversidade, não tem a bancada da bala, da bancada do boi, bancada do... Nós precisamos da bancada do livro. Eu vou votar em quem me falar que é da bancada do livro. e... Você sabe que todo mundo me chama para candidatar? Todo mundo me chama. Mas eu vou acabar candidatando, porque se eu não encontrar alguém que, de fato, assuma esse tipo de luta, nós estamos perdidos. E não estou falando porque eu sou uma microeditora, não. Entendeu? Eu sou uma leitora, eu prezo a cultura, eu prezo a cultura brasileira. Então, você está coberto de razão. Você respondeu muito bem. É por isso que eu defendo, acho que deixar a autorregulação livrona, assim, não. Todo mundo tem regulação. Cinema tem regulação. Entende? Cinema tem altas coisas que eles lutaram, que eles se uniram. O cinema, a turma do cinema é a mais unida e organizada. O pessoal... Dublagem. Dublagem. Entendeu? Tudo eles têm cota para passar nos filmes, têm cota para passar nas salas de cinema, de exibição, entende? Então, tem X% de filme. Tudo porque a turma lutou. Então, nós, do livro, nós temos para lutar também. Se nós ficarmos assim, por isso que nós temos que formar uma bancadinha do livro, a BL. A TV por assinatura. A TV por assinatura, tem lá X% de filme. O pessoal do cinema é o mais organizado, gente. Se vocês querem um modelo de organização, segue a turma do cinema. Ok. Você quer falar? Eu vou... Ah, é para responder a pergunta? É porque nós temos as considerações finais. Antes disso, nós temos aqui a Tainara, ela está aí, Cândida. Você pode dirigir o microfone? Só diz o nome, por favor, só para a gente registrar. Ok. Gente, boa noite. Boa noite. O cóccix está doendo, mas o coração está movendo. Eu queria só gerar uma reflexão. Nesse processo de mediação, nesse processo de articulação, divulgação, a gente tem 46 municípios. A maioria das pessoas não estão aqui ainda. Então, a gente tem 46 municípios. cada município aqui tem responsabilidade de representatividade para 210 municípios. Eu sei que é cansativo, mas vamos prestar muita atenção nas propostas, sabe? Queria agradecer a Maria Antonieta, sabe, de coração, porque eu acho que a gente precisa disso. Como a Rosana também falou, a gente precisa de energia, a gente precisa de colocar expressão. Uma coisa que você falou. Todo mundo tem um veículo, mas cada um tem a sua própria expressão. Então, como que cada um, dentro da sua função, desse universo vasto de construção, porque se a gente quer evoluir, revolucionar e transformar uma sociedade, não há outro caminho, a nossa cena arte, não há outro caminho através de um livro. O livro, ele muda, ele gera religiões, ele gera conflitos, ele gera maldição e bênçãos. Então, a gente tem que prestar muita atenção amanhã. Vamos pegar e se dedicar, abraçar essa causa, porque a gente está tendo representatividade de cada município aqui para 210 municípios. Então, é só isso. Minha gratidão a toda a mesa e uma boa noite. Obrigado. Uma coisa aqui, assim, para a gente refletir. Esse processo de mediação e divulgação, como que o Estado de 853 municípios, com toda essa cultura, porque o mineiro, ele é poeta até na fala dele, ele fala, a poeta dele, a fala dele já é totalmente poética. E a gente está aqui apenas com 46 municípios. O porquê disso? E a gente vai comemorar isso, a gente comemora que tem 46 municípios. É, vamos comemorar, mas vamos pensar nessa responsabilidade de estar aqui, cada município por 210 municípios. Lucas, quer interpelar? É uma questão também, sobre essa questão dos 46 municípios, eu concordo, mas nós temos que também nos lembrar de como foram as etapas. Ou seja, foram sete regionais, e, então, pessoas, obviamente, que moram em determinados municípios, se tornaram representantes daquela regional integral. É claro que, por inscrição autônoma pelo site da Assembleia, poderiam outros municípios, outras pessoas terem vindo, mas nós sabemos também que isso é um tanto quanto complicado num Estado como o nosso, ou seja, um Estado, como o próprio secretário Ângelo Oswaldo falou, do tamanho da França. Então, nós temos ainda um probleminha suplementar, que são os custos de uma viagem dessa, que são essas distâncias enormes. O que, só para... Eu fiz questão, na verdade, só de pontuar isso, para lembrar que esses 46 municípios, que, ao longo dos dias, nós vamos falar quais são esses municípios, etc., eles, de alguma maneira, claro, nós estamos fazendo uma diminuição da representatividade indireta. O que é representatividade indireta? O deputado estadual, Elismar Prado, ele foi eleito por nós, foi eleito por uma parcela da sociedade mineira, e, por isso, ele hoje tem a sua... ele exerce a sua função. Aqui nós estamos em vias de aproximar essa representatividade indireta da sociedade mineira, isso que é muito interessante, e que foram 46 municípios, houve, sim, quebra de representantes eleitos que não puderam ou não quiseram vir, no final das contas, houve isso, sim, mas não houve falta, não há nesse fórum, amanhã, sobretudo, lembrando que só quem participa amanhã é que terá direito a voto na sexta-feira, não há nenhuma região que ficou de fora, mas eu concordo, claro, com você, que o ideal seria termos as 853 representações aqui. Só lembrando que, eu falei isso, mas é para a gente ter consciência do papel da representatividade nossa aqui nesse processo de construção. Só para completar, Minas Gerais é um estado de 853 municípios, porém, a maioria é ruralista. Minas é um estado totalmente rural, a extensão dele é totalmente rural. Então, a gente tem que pensar também em quem está lá em vilarejos, que, às vezes, faz dois, três anos que acabou de chegar a energia elétrica e tudo isso. Mas é só para ter consciência do papel de construção, porque eu sei que é cansativo, mas é algo que, através disso, posso fazer uma intervenção contra o governo? Pode, à vontade. Gente, e pelo amor de Deus, é muito sério, porque, diante das atrocidades que aquele abençoado presidente agora atual, golpista, golpista, tem feito com a cultura, com a saúde, com a assistência social, a gente tem que ter, dentro desses espaços, toda a liberdade de construir mesmo. Porque eu acredito na utopia, e eu acredito que a Vila dos Poetas, maravilhosa, que tem um projeto incrível, possa ter em todos os lugares. Eu acredito no processo de educação popular, e eu acredito que todos aqui estão construindo sonhos, porque livro abre uma abrangência de sonhos. A gente está mexendo com algo mais profundo de construção dentro do ser humano. Aquela intervenção que teve aqui, se toda a arte, se todos os políticos, se toda a classe de intervenção de construção trabalhasse com o processo de construção profunda do ser humano, a gente já teria uma sociedade muito mais evoluída. Então, é só isso. Obrigado, Tainara. Vamos agora, portanto, para as nossas considerações finais, peço que sejam bem objetivos, para que a gente possa encerrar, ler aqui o texto do encerramento e algumas informações sobre o dia de amanhã. Então, vamos aqui para as considerações finais da nossa querida Maria Antuneta. Gente, eu sinto muito ter feito menos da metade do meu compromisso aqui com vocês. Posso completar? Mas vocês vão receber o texto, e uma das coisas que eu discuto no texto é essa nossa ilusão ou fantasia de que realmente a literatura transforma as pessoas. Ela pode transformar. Pensem que, possivelmente, os nossos políticos, juízes, assessores em geral, na sua grande maioria, todos eles devem ter passado pela literatura, pelo teatro, pelas exposições, pela música, não é? E a maioria, não são todos, graças a Deus, mas todos passaram, e a maioria está fazendo o que está fazendo. Então, nós temos de pensar que a arte, especialmente a literatura, ela descortina possibilidades. Ela mostra muitos caminhos. Lembrem-se do filme Bom Dia, Vietnã. Acaba... Uma das últimas passagens do filme é o jornalista indo embora, o radialista, tocado da cidade pelos militares. E, enquanto ele vai passando, de um lado, ele vê uma plantação de arroz maravilhosa e florescendo muito. Do outro lado, a destruição da guerra no Vietnã. Então, e o fundo musical, é nada mais, nada menos do que o Armstrong cantando Que Mundo Maravilhoso. What a Wonderful World. Então, é como se você, ali, estivesse olhando para que caminho você quer ir, para a do arrozal maravilhoso ou das guerras. É uma escolha individual. Cada um olha e escolhe pela possibilidade que o filme está dando. A escolha é sua. Meu ouvinte, o meu leitor, o cinéfilo que está ali, cada um escolhe. É isso que a arte diz. Olha, os caminhos estão aí. A liberdade é sua. Você que tem que escolher. Nem todos escolhem o melhor caminho, pelo menos na nossa perspectiva. E a nossa é uma perspectiva. É porque isso vai aparecer no texto que eu vou deixar para vocês. Um grande abraço. Desculpem essa minha incapacidade de falar pouco. Beijo. Obrigado, Maria. Raquel Menezes, para as suas considerações. Obrigada. Quero agradecer, porque estar aqui do lado da Maria Anteneta foi realmente Maria Anteneta, dessas coisas que você vai contar daqui a alguns anos, vai dizer, olha, conheci, em certa altura, e mexeu comigo. E, sei lá, às vezes não são os quatro anos de doutorado, os três anos de mestrado, são esses encontros afetivos que a gente vai tendo que vai transformando a vida da gente. E, certamente, Maria Anteneta, você está no top desses encontros. Obrigada. Obrigada. E dizer que, voltando um pouquinho, acho que foi uma pergunta que veio dali sobre a sustentabilidade desse mercado, ele não se sustenta. Acho que o Rodrigo falou isso, começou falando isso. E eu não falo isso como empresária, mas sim por acreditar no meu produto. É muito triste que ele não se sustente, porque o resultado dele não se sustentar é um país sem educação, são os 44% de não leitores. É a possibilidade de... Eu lembro que, quando começou a se discutir escola sem partido, eu dizia, gente, quando eu vi a postagem no Facebook, eu falei, que ridículo, como é que alguém está falando disso a sério? Isso é o tipo de coisa que nunca vai ser discutido a sério. E, quando você se depara hoje e você fala assim, estão efetivamente discutindo isso a sério? Isso é falta de leitura. Isso é porque a gente não consegue atingir esses 44%. Porque o dia que a gente conseguir atingir esses 44%, não vai ser possível se falar em escola sem partido, não vai ser possível os retrocessos que a gente tem vivido constantemente. E aí, por um lado, é claro que você sai muito animado de um encontro como esse, os afetos, a literatura, os encontros que se permeiam aqui, mas, por outro lado, tem um real lá fora gritante. e esse real está dizendo que a gente não quer discutir gênero, a gente não quer discutir raça, a gente não quer dar livro para os alunos, a gente quer censura, sim, a gente quer o fácil, a gente não quer... Lá fora, o real tem gritado isso, seja nas redes sociais, seja, às vezes, nas conversas menores, seja onde for, é esse que o real está gritando. E aí eu volto aqui para finalizar, e nós, que somos pares e que somos amigos do livro, amigos da leitura, e que formamos essa rede, para a gente se manter mesmo firme e entendendo o nosso papel indispensável para que todas essas atrocidades não consigam seguir adiante. Acho que a ideia não é nem ir adiante. É esse que tem que ser o foco, interromper agora, parar agora, porque, se não, o que tiver que vir por aí não vai ser bom. Eu tenho um filho de seis anos, o meu filho com 20 anos vai viver num Brasil muito triste. E eu, efetivamente, não queria que ele passasse por isso. Obrigada. Obrigado, Raquel. Agora, vamos ouvir suas considerações finais. Rodrigo, Ricardo. Bom, tem 20 minutos no máximo? Olha os heróis da resistência ali. Eu quero um pouquinho de chocolate. Quando... quando eu entrei na universidade pela primeira vez, ainda aos 17 anos, em 2003, os slogans das universidades, aqui em Belo Horizonte, a gente basicamente tinha a PUC Minas e a UFMG, não havia muitas opções, as propagandas eram mais ou menos assim. Venham para a nossa universidade e mude e mude de vida. Venham para a nossa universidade e escrevam a sua história. Venham para a nossa universidade e construam o seu futuro. Era algo assim. E hoje parece que é algo mais ou menos assim. Venham para a nossa universidade e ganham um tablet. Venham para a nossa universidade e ganham um desconto de 30% no primeiro ano, sei lá, alguma coisa assim. Isso, por si próprio, ele traz uma informação assustadora de que o público das nossas universidades mudou. E eu não estou dizendo que mudou para pior. Não estou dizendo. Hoje, é claro que a gente tem um acesso muito mais democratizado desse ensino superior. Mas me preocupa um pouco a questão de o que está sendo transmitido nessas universidades. Eu quero lembrar aos senhores que a palavra negócio é uma palavra de cunho negativo. A palavra negócio não é uma palavra positiva. Ela nega o ócio. Negócio vem de negar o ócio. Mas hoje nós temos que o ócio é que é negativo. Nós precisamos parar de enxergar a arte, os estudos e toda a produção humanista como coisa de vagabundo. A gente precisa entender que o ócio e não a vagabundagem, que fique bem claro, o ócio é a grande oportunidade que nós temos para nos afirmarmos como espécie e afirmar uma identidade cultural. para o exercício do ócio nós precisamos ter tempo. Para o exercício do ócio nós precisamos ter mais do que tempo, nós precisamos ter um tempo útil. Então, nós precisamos atentar para o que nós estamos vivendo hoje em Minas Gerais na construção desse templo, desse, eu falei templo, mas desse plano, porque, através dele, de fato, nós vamos poder gerar nas escolas, nas editoras, entre os autores, na vida comum, na vida da comunidade, um tempo útil para a produção da nossa cultura. se nós perdermos essa oportunidade no dia de amanhã e na sexta-feira, provavelmente, só daqui a dez anos teremos a oportunidade de fazer algo semelhante. Então, quero me juntar nessas últimas palavras à nossa colega que dizia que a nossa responsabilidade aqui é muito grande. É muito grande. Mas não devemos nos assustar. Nós que estamos aqui acredito que somos aptos e hábeis para conduzir bem essas coisas. Muito obrigado. Ok, Rodrigo. Obrigado. As considerações finais de Tales Azigon. Quero agradecer ao convite. Lamento muito não poder ter agradecido a apresentação artística, que foi lindíssima e eu chorei bastante. Acho que foi o ponto alto do nosso encontro, com certeza. e também quero dizer para a professora que pode falar o quanto você quiser, professora. Ninguém vai cortar a sua voz, não. E, quando a pessoa boa é uma pessoa boa que tem algo a dizer, que tem algo a ensinar, a gente só pode mesmo escutar, porque a gente está doente, porque a gente não escuta. A gente não escuta mais nada. A gente apenas deixa as informações passarem e as informações perigosas, elas vão passando, como diz o Brecht. Primeiro, quando você vai ver, já está lá dentro da sua casa, porque a gente não escuta. Então, quero dizer que a senhora podia falar aqui a noite toda que, enquanto eu não estivesse com sono, que eu dormo cedo, eu estaria aqui escutando. Muito obrigado, muito obrigado mesmo por suas falas. Foi muito importante para mim como pessoa. e também dizer que, olha, gente, tomem cuidado só com a grande questão quando a gente fala de vamos ajudar os pobres, vamos pegar a literatura no sentido assistencialista. Vou dizer uma coisa para vocês. Não é os pobres que precisam da nossa ajuda, é a gente que precisa deles. E, olha, a gente está acontecendo agora nesse minuto em várias quebradas, em várias periferias, em vários bairros, comunidades distantes, que a gente, às vezes, fala com tanto desdém, não é lá do interior, não sabe de nada, não é ignorante, gosta de falar esse tipo de coisa, pois, nesses lugares onde a gente não consegue enxergar, está acontecendo uma revolução. Nesse minuto. Essas pessoas se cansaram estão elas se autoformando. Sarau acontece em tudo que é canto agora. Há dez anos atrás, quem imaginaria que teria sarau papocano? E sarau não precisa do Estado para acontecer. Sarau é feito, a gente chega lá, bota a caixinha, e, quando você vê, tem 700 pessoas reunidas, 300 pessoas reunidas. Então, se a gente não quer entrar em um conflito desnecessário, de autodestruição, vamos pensar juntas e vamos pensar juntos essas possibilidades de a gente continuar vivendo. E vamos ler Drummond, porque o Drummond já falava sobre tudo isso, e a gente está só repetindo. Obrigado, Thales. O Rodrigo Tancioso aqui falou que é muito rápido complementar uma ideia. Rapidinho. Vocês vão me desculpar de novo, não é possível. Mas uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, e o Thales chamou a atenção e acabei me lembrando disso. Hoje nós vivemos uma revolução cultural no Brasil, talvez vocês não tenham percebido isso, e aqui na Grande BH também têm acontecido todos esses eventos culturais e incluo os saraus nisso, mas não só os saraus, nós temos festival literário, nós temos feiras de livros, coisas acontecendo a todo momento, em todo tempo, em toda parte. E eu já trouxe essa fala anteriormente também em um outro evento com o Ministério da Cultura, mas é importante que a gente perceba o seguinte, que tudo isso parece que é um castelo de cartas. A coisa está se evolumando, está se evolumando, mas ele não tem nenhum abraço institucional. O Thales tem razão. O Thales tem razão. Se nós não fizermos nada, alguém vai fazer alguma coisa em algum lugar. Mas hoje nós temos uma oportunidade de transformar essas iniciativas, e existem várias ações no plano, que estão abraçando essas iniciativas para que ele se transforme efetivamente em algo institucional, ou seja, que essas coisas possam perdurar no tempo, perdurar os governos, perdurar as ideias das pessoas. Essa grande oportunidade que nós estamos tendo aqui vai incluir milhares, talvez milhões, de pessoas nesse mapa cultural de Minas Gerais. Ok, obrigado, Rodrigo. Vamos ouvir as considerações finais do Lucas Guimarães. Representa nosso querido secretário de Cultura, de Estado da Cultura, Ângelo Osvaldo, já. Peço que você agradeça a ele, viu, Lucas? E já te agradecer também. Por solidariedade, eu vou falar somente uma hora e meia. Bom, primeiramente, em nome do secretário de Estado de Cultura, Ângelo Osvaldo, eu quero agradecer ao deputado Elismar Prado, à Comissão de Cultura da Casa Legislativa de Minas Gerais, a todos os painelistas que aqui estiveram presentes e que marcaram e desmarcaram agendas e que se possibilitaram estar aqui presentes, para termos o quê? Para termos um recorte contextual daquilo que nós já trabalhamos há dois anos e continuaremos amanhã com a tentativa de finalizar esse texto, sendo votado na sexta-feira. Lembrando, então, esse momento relevante. Relevante não só porque é o plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, mas é relevante também porque isso ocorre, em que, pese concordar também com o Tales, muito ocorre sem a necessidade das instituições, mas é verdade também que, aqui, no governo de Minas Gerais, há a possibilidade de uma casa legislativa e de um poder executivo colocarem para si e apropriarem, de maneira legítima, autêntica, ao contrário do que muitas vezes nós vemos nos nossos governos por aí, ações e planos que devem ter permanência, permanência não de governo, mas permanência de Estado. Mais do que tudo, é histórico e é memorável o que nós vivemos aqui hoje, não somente porque se trata do plano estadual do livro, leitura, literatura e bibliotecas, mas porque nós estamos aqui nos apropriando daquilo que é nosso, que é o próprio Estado, que é o próprio território, o território imaginário na literatura, mas o plano real, que é onde nós estamos. Isso é o que nos faz permanecer e perseverar. Então, eu agradeço muito a presença, sobretudo, antes e sobretudo, de todos aqueles que também se inscreveram autonomamente, dos representantes também das regiões onde os fóruns técnicos ocorreram durante esses dois últimos meses, para que nós estejamos aptos, prontos, capazes de levantar os braços e de desenvolver nossos debates de maneira sempre em busca do consenso dissensual, ou seja, nós não necessariamente necessitamos do consenso absoluto, ou seja, há necessidade, numa democracia, de um contraditório. É importante a divergência, mas, ao mesmo tempo dela, que nasça e que surja uma possibilidade de um consenso que agregue o quanto mais possível para o nosso Estado, no que concerne os setores de referência. Lembrando, amanhã, aqui nós teremos, às oito horas da manhã, a continuidade dos trabalhos, com, aí sim, o trabalho textual de cada grupo, naqueles quatro eixos temáticos. Lá é que nós tentaremos terminar as arestas, com possibilidade de propostas, a metodologia será explicada amanhã, de maneira mais detalhada. E, lembrando, na sexta-feira, também, aqui, nós teremos a plenária final, nessa plenária, é que nós, então, terminaremos, de fato, o texto que será depois desenvolvido pelo Comitê de Acompanhamento do próprio plano, até de representação, o Comitê de Representação, que acompanhará esse plano até que ele se torne, e nós queremos, e assim, eu tenho certeza, a Comissão de Cultura também quer, que se torne um projeto de lei a ser apresentado no próximo semestre aqui nessa Casa Legislativa. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Portanto, vamos encerrar. Quero agradecer a todos, a todas, dizer que nós temos um projeto de lei no Estado, não é, Lucas? De minha autoria e do Almir Paraca, que é um grande amante do Guimarães Rosa, que incentiva a instalação de bibliotecas e acervos das nossas escolas do Estado, é importante também, que está no âmbito de toda essa discussão. Mas, enfim, quero agradecer o público pelas contribuições ao debate. A Assembleia de Minas manifesta seus agradecimentos aos expositores, expositoras, autoridades, ao público em geral. Convida todas as pessoas inscritas nesse evento, como já disse aqui o Lucas, a participar dos grupos de trabalho, que ocorrerão amanhã, a partir das 9 horas, nos seguintes locais. Grupo 1, Democratização do Acesso, neste auditório, o auditório José Alencar Gomes da Silva. Grupo 2, Fomento à Leitura e à Formação de Mediadores. Grupo 3, Valorização Institucional da Leitura e Seu Valor Simbólico. Grupo 4, Desenvolvimento da Economia do Livro. Esses grupos 2, 3 e 4 ocorrerão na Escola do Legislativo, localizado na Avenida Olegaro Maciel, número 2161. E pertinho? Tem um pessoal que está próximo. Tem muita gente aí no hotel, diz que é lá de frente. Isso, 2, 3 e 4. Os grupos... Isso, na Avenida Olegaro Maciel, na Escola do Legislativo, número 2161. Finalizamos o dia de hoje, esclarecendo que o encerramento deste Foro Técnico ocorrerá aqui, neste mesmo local, no dia 24 de novembro, na sexta-feira. Então, quero agradecer. Obrigado a todos e tenham um bom descanso. Obrigado. 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 Obrigado.